Contos completos parte 2, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 2. Contos publicados, conforme seleção do autor, na obra Histórias e Sonhos, 1ª edição, 1920. Último livro publicado em Vida Lima Barreto 1230 Moleque Arnaldo Damasceno Vieira Reclus. Na sua geografia universal, tratando do Brasil, notava a necessidade de conservarmos os nomes tupis dos lugares de uma terra. Tem eles, diz o grande geógrafo, a vantagem de possuir quase todos um sentido claro, muito claro. Nas suas palavras, exprimindo algum fato da natureza, a cor das águas correntes, a altura, a forma ou o aspecto dos rochedos, a vegetação ou a aridez da região. No Rio de Janeiro, há de fato nomes tupis tão eloquentes, para traduzir a forma ou o encanto dos lugares. Que ficamos pasmos, quando lhe sabemos a significação, com o poder poético, com a força de emoção superior de que eram capazes os primitivos canibais habitantes desta região. Diante dos aspectos da natureza tão bela e singular que é aqui ser que limita nossa cidade. Bastam os nomes da Bahia. Como não traduz bem a sua sedução, o seu recato, a sua fascinação, o nome, Guanabara, seio do mar. E se o mar abriu a que um seio foi para nele esconder as suas águas? Niterói, água escondida. Esses nomes tupis, nos acidentes naturais das cercanias da cidade, são os documentos mais antigos que ela possui das vidas que aqui floresceram e morreram. Edificada em um terreno que é o mais antigo do globo, nos depósitos sedimentares das velhas regiões, até hoje não se encontram vestígios quaisquer da vida pré-histórica. A terra é velha, mas as vidas que viveram nela não deixaram, ao que parece, nenhum traço direto ou indireto de sua passagem. Os mais antigos testemunhos das existências anteriores às nossas, que aqui passaram, são esses nomes em linguagem dos índios que habitavam estes lugares, e são assim bem recentes, relativamente. Ah, parece, na fatalidade destas terras, uma necessidade de não conservar impressões das sucessivas camadas de vida que elas deviam ter presenciado o desenvolvimento e o desaparecimento. Estes nomes tupaicos mesmo tendem a desaparecer, e todos sabem que, quando uma turma de trabalhadores, em escavações de qualquer natureza, encontra uma igaçaba, logo se apressam em parti-la, em destruí-la como coisa demoníaca ou indigna de ficar entre os de hoje. A pobre talha mortuária dos tamoios é sacrificada impredosamente. Freiajeis eram os artefatos dos índios e todas as suas outras obras. Freiajeis são também as nossas de hoje, tanto assim que os mais antigos monumentos do rio são de século e meio, e a cidade vai já para o caminho dos quatrocentos anos. O nosso granito vetusto, tão velho quanto a terra, sobre o qual repousa a cidade, capricha em querer o freiajo, o pouco duradouro. A sua grandeza e a sua antiguidade não admitem rivais. Ainda hoje esse espírito do lugar domina a construção dos nossos edifícios públicos e particulares, que estão a rachar e a desabar, a todo instante. E como se a terra não deseja que fiquem nela outras criações, outras vidas, senão as florestas que ela gera, e os animais que nestas vivem. Ela as faz brotar, apesar de tudo, para sustentar e ostentar um instante, vidas que devem desaparecer sem deixar vestígios. Estranho capricho, quer ser um recolhimento, um lugar de repouso, de parada, para o turbilhão que arrasta a criação a constantes mudanças nos seres vivos. Mas só isto, continuando ela firme, inabalável, gerando e recebendo vidas, mas de tal modo que as novas que vierem não possam saber quais foram as que lhes antecederam. Desde que as suas rochas surgiram, quantas formas de vida ela já viu, inúmeras, milhares, mas de nenhuma quis guardar uma lembrança, uma relíquia, para que a vida não acreditasse que podia rivalizar com a sua eternidade. Mesmo os nomes índios, como já fui observado, se apagam, vão se apagando, para dar lugar a nomes banais de figurões ainda mais banais. De forma que essa pequena antiguidade de quatro séculos desaparecerá em breve. As novas denominações talvez não durem tanto. Nenhum testemunho, dentro em pouco, haverá das almas que eles representam. Dessas consciências tamoias que tentaram, com tais apelidos, macular a virgindade da incalculável duração da terra. Sapopembe é já um general qualquer, e tantos outros lugares do Rio de Janeiro vão perdendo insensivelmente os seus nomes tupis. Em Alma-126 é ainda dos poucos lugares da cidade que conserva o seu primitivo nome caboclo, zombando dos esforços dos nossos edis para pagá-lo. É um subúrbio de gente pobre, e o bom de que lá lhe atravessa umas ruas de largura desigual, que, não se sabe que, ora são muito estreitas, ora muito largas, bordadas de casas e casitas sem que nelas se depare um jardinzinho mais tratado ou se lobrigue, aos fundos, uma horta mais viciosa. Há, em, robustas e velhas mangueiras que protestam contra aquele abandono da terra. Fogem para lá, sobretudo para seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem cultivar a divindade como seus avós. Nas suas redondezas, é o lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria com que a teologia da polícia implica, pois não pode admitir nas nossas almas depósitos de crenças ancestrais. O espiritismo se mistura a eles e a sua difusão é pasmosa. A igreja católica unicamente não satisfaz o nosso povo humilde. É quase abstrata para ele, teórica. Da divindade, não dá, apesar das imagens, de água benta e outros objetos do seu culto, nenhum sinal palpável, tangível de que ela está presente. O padre, para o grosso do povo, não se comunica no mal com ela, mas o médium, o feiticeiro, o macumbeiro, se não a recebem nos seus transes, eles recebem, entretanto, almas e espíritos que, já não serem mais da terra, estão mais perto de Deus e participam um pouco da sua eterna e imensa sabedoria. Os médiums que curam merecem mais respeito e veneração que os mais famosos médicos da moda. Os seus milagres são contados de boca em boca, e a gente de todas as condições e matizes de raça a eles recorre nos seus desesperos de perder a saúde e ir ao encontro da morte. O curioso, o que era preciso estudar mais devagar, é o amálgama de tantas crenças desencontradas ao que preside a igreja católica com os seus santos e beatos. A feitiçaria, o espiritismo, a cartomancia e a geologia católica se baralham naquelas práticas, de modo que faz parecer que de tal baralhamento de sentimentos religiosos possa vir nascer uma grande religião, como nasceram de semelhantes misturas as maiores religiões históricas. Na confusão do seu pensamento religioso, nas necessidades presentes de sua pobreza, nos seus embates morais e dos familiares, cada uma dessas crenças atende a uma solicitação de cada uma daquelas almas, e a cada instante de suas necessidades. A gravidade de pensamento que todo esse espetáculo provoca e as lembranças históricas que acodem fazem perguntar-se a Terra, que não tem querido guardar na sua grandeza traços das vidas e das almas que ela tem passado, ainda desta vez, não consentirá que fiquem vestígios, pegadas, impressões das atuais que, nela, hoje sofrem e mergulham, a seu modo, no mistério que nos cerca, para esquecê-las soturnamente, e pensa-se isto sob a luz do sol, alegre, clara, forte e alta, que recorta no céu as duas montanhas que se alongam para tocá-lo, tal como se vê nesse lugar de Inhauma, antiga aldeia de índios, a Serra dos Órgãos, solene, soberba, numa das ruas desse humilde arrebaúde, antes trilho que mesmo rua, em que as águas cavaram sucos caprichosos, todo ele bordado de maricas que, quando floriam, tocavam-se de flocos brancos, moravam em um barracão dona Felismina. O barracão é uma espécie arquitetônica muito curiosa e muito especial, aquelas paragens da cidade, não é a nossa conhecida choupana de sapeia e de paredes e sopapos, é menos e é mais, é menos, porque em geral é menor, com muito menos acomodações, e mais, porque a cobertura é mais civilizada, é de zinco ou de telhas. Há duas espécies, em uma, as paredes são feitas de tábuas, às vezes, verdadeiramente tábuas, em outras, de pedaços de caixões. A espécie, mais aparentada com o nosso rancho roceiro, possui as paredes como este, são de taipa. Estes últimos são mais baixos e a vegetação das bordas das ruas e caminhos os dissimula, aos olhos dos transeuntes, mas aqueles têm mais porte e não se envergonham de ser vistos. Há alguns com dois aposentos, mas quase sempre, tantos de uma como de outra espécie, só possuem um. A cozinha é feita fora, sob um telheiro tosco, um puxado no telhado da edificação, para aproveitar o abrigo de uma das paredes da barraca, e tudo cercado do mais desolador abandono. Se o morador cria galinhas, elas vivem soltas, dormem nas árvores, misturam-se com as dos vizinhos e, isso, provocam rixas violentas entre as mulheres e maridos, quando disputam a posse dos ovos. Vezes, no fundo, na frente ou aos lados deles, há uma árvore de mais vulto, um cajueiro, um mamoeiro, uma pitangueira, uma jaqueira, uma laranjeira, mas nenhum sinal de amanha do terreno, de tentativa de cultura, a não ser um canterozinho com os pés de manjericam ou alecrim. Isto às vezes, e, às vezes também, uma tolceira de bananeira. A guacima cresce, e o capim, e a vassourinha, e o carrapicho e outros arbustos silvestres e tenazes. O barracão de Dona Felizmina era de um só posento, mas o da vizinha, Dona Emerenciana, tinha dois. Eram ambos da primeira espécie. Dona Emerenciana era casada com o Sr. Romualdo, servente ou coisa que o valha em uma dependência da grande oficina do Trajano. Era preta como Dona Felizmina e honesta como ela. De Freonte ficava a residência da Antônia, uma rapariga branca, com dois filhos pequenos, sempre sujos e rotos. A sua residência era mais modesta, as paredes do seu barraco eram de taipa. A vizinhança, ao mesmo tempo que falava dela, tinha a liberdade, coitada, uma desgraçada, uma perdida. Era bem nova ela, mas fanada pelo sofreimento e pela miséria. Com os seus vinte e poucos anos de idade, de boas feições, mesmo delicadas, a sua história devia ser a triste história de todas essas raparigas aí. Mal comendo, ela e os filhos, mal tendo com que se cobrir, todas as manhãs, quando saía a comprar um pouco de café e açúcar, na venda do Antunes, e, na padaria do Camargo, um pão, que lhe teria custado, quem sabe. Que profunda aprovação no seu pudor de mulher, para ganhá-lo, não se esquecia nunca de colher pelo caminho uns boas noites, umas flores de melão de São Caetano, de pinhão, de quaresma, de manacás, de maricás, o que encontrasse, para enfeitar-se ou trazê-las nas mãos, em ramalhete. Todos da rua dos maricás, era este o nome daquele trilho de Inhauma. Não, conheciam-lhe a vida, mas com a piedade e compaixão próprias a ternura do coração do povo humilde pela desgraça, tratavam-na como outra fosse a lei a socorrir-me nas suas horas de maiores aflições. Só o Antunes, o da venda, com o seu empedernido coração de futuro grande burguês, é que dizia, se lhe perguntavam quem era, uma vagabunda. Dona Felismina gozava de toda consideração nas cercanias e até de crédito, tanto no Antunes, como no Camargo da padaria. Além de lavar para fora, tinha uma pequena pensão que lhe deixara o marido, guarda freios da central, morto em um desastre. Era uma preta de meia idade, mas já sem atrativo algum. Tudo nela era dependurado e todas as suas carnes, flácidas, lavava todo dia e todo dia vivia preocupada com o seu humilde mistério. Ninguém lhe sabia uma falta, um desgarro qualquer, e todos a respeitavam pela sua honra e virtude. Era das pessoas mais estimadas da Ruel e todos depositavam na humilde criou-la a maior confiança. Só a baiana tinha a mais. Esta, hein, era rica. Morava em uma das poucas casas de tijolo da Rua dos Espinhos, casa que era dela, vendedora de angu. Em outros tempos, conseguira juntar alguma coisa e adquirir aquela casita, a mais bem tratada da rua. Tinha homem enquanto lhe servia, e, quando lhe vinha aborrecê-la, mandava-o embora, mesmo a cabo de vassoura. Muito inérgica e animosa, possuía uma piedade contida que se revelou perfeitamente numa aventura curiosa de sua vida. Uma manhã, havia cinco ou seis anos, saindo com o seu tabuleiro de angu, encontrou em uma calçada um embrulho um tanto grande. Arriou o tabuleiro e foi ver o que era. Era uma criança, branca, uma menina. Deu os passos necessários e criava a criança, que, nas imediações, era conhecida a baianinha. E, ao ir às compras na venda, o cacheiro lhe dizia a brincadeira. Baianinha, tua mãe é negra. A pequena arrufava-se e respondia com indignação. Negra é tu, seu burro. A baiana, hein, era rica, estava mais distante. Dona Felismina, hein, ficava mais próximo da vida de toda aquela gente da rua. Os seus conselhos eram ouvidos e procurados, e os seus remédios eram aceitos como se partissem da prescrição de um doutor. Ninguém como ela sabia dar um chá conveniente, nem aconselhar em casos de dissídias domésticas. Detestava a feitiçaria, os bruxedos, os macumbeiros, com as suas orgias e barulhadas. Mas inclinava-se para o espiritismo, freia quentando as sessões do seu Frederico, um antigo colega do seu marido, mas branco, que morava adiante, um pouco acima. Além da medicina de chás e tizanas, ela aconselhava aquela gente os medicamentos homeopáticos. A bela dona, o acônito, a brionia, o sufor eram os seus remédios preferidos e quase sempre os tinha em casa, para o seu uso e dos outros. Certa vez salvou um dos filhos de Antônia de uma convulsão e esta lhe ficou tão grata que chegou a prometer que se emendaria. Dona Felizmina morava com o seu filho José, o Zeca, um pretinho de pele de veludo, macia de acariciar o olhar, com a carapinha sempre aparada pelos cuidados da mão de sua mãe, e também com as roupas sempre limpas, graças também aos cuidados dela. Tinha todos os traços de sua raça, os bons e os maus, e muita doçura e tristeza vaga nos pequenos olhos que quase ficavam no mesmo plano da testa estreita. Era ali este seu filho o seu braço direito, o seu único esteio, o arrimo de sua vida com os seus nove ou dez anos de idade. Doce, resignado e obediente, não havia a ordem de sua mãe que ele não cumprisse religiosamente. De manhã, o seu encargo era levar e trazer a roupa dos freigueses, e ele carregava os tabuleiros de roupa e trazia as trouxas, sem o menor desvio de caminho. Se ia à casa do seu carvalho, ia até lá, entregava ou recebia a roupa e voltava sem fazer a menor trequinada, a menor escapada de criança aquelas ruas que são mais estradas que rua mesmo. Almoçava e a mãe quase sempre precisava. Zeca, vai à venda e traz dois tostões de sabão regador. Na venda, entre todo aquele pessoal tão especial e curioso das vendas suburbanas, carroceiros, verdureiros, carvoeiros, de passagens, habitueiros do Paraty, como usar na cidade de Chope, conversadores da vizinhança, gente sem ter que fazer que não se sabe como vive, mas que vive honestamente, um ou outro degradado da sua condição anterior ao nascimento. Se o Eduardo, o caixeiro, que era bom e habituado a suportar a insolência dos pequenos que vão às compras, fazia docemente, espere, menino, você não vê que estou servindo, aqui, a dona Aninha. A mãe tinha vontade de pô-lo no colégio, ela sentia necessidade disso todas as vezes que era obrigada a somar os róis. Não sabendo ler, escrever e contar, tinha que pedir ao seu Frederico, aquele branco que fora colega de seu marido. Mas, pondo-o no colégio, quem havia de levar-lhe e trazer-lhe a roupa? Quem havia de fazer-lhe as compras? À tarde, Zeca descansava, brincava com as crianças do lugar um pouco, mas, ao anoitecer, já estava perto da mãe que remendava a roupa dos freigueses, à luz do lampião de querosene, cuja fumaça enegrecia o zinco do teto do barracão. Se bem fosse com a mãe todos os meses receber a módica pensão que o pai deixara, na caixa dos guarda-freieios, O seu sonho não era viver no centro da cidade, nas suas ruas brilhantes, cheias de bondes, automóveis, carroças e gente. Zeca desprezava aquilo tudo. O seu sonho era o engenho de dentro e o seu cinema. Ter dinheiro, para ir sempre a ele. Ver-lhe instantemente as fitas que os grandes cartazes anunciavam e o timpano a suar continuamente insistia no convite de vê-las. Quando sua mãe permitia, aos domingos, com outra criança ajuizada da vizinhança, ia até a estação, até lá, defreonte do fascinante cinema. Encostava-se, então, à grade da estrada de ferro e ficava a olhar, no alto, minutos a fio, aqueles grandes painéis, cheios de grandes figuras, deslumbrantes na sua cercadura de lâmpadas elétricas, como se tudo aquilo fosse uma promessa de felicidade. Como atingiria aquilo? O céu talvez não fosse mais belo. Em cima dos seus tamancos domingueiros, com o terno de casimira que a caridade do coronel Castro lhe dera, e a tesoura de sua mãe adaptar a seu corpo, ele, fascinado, não pensava senão naquele cinema brilhante de luzes e apinhando de povo. Nem o apito dos trens o distraía e sua passagem dos bondes elétricos aborrecia um pouco, lhe tirar vista do divertimento. Não tinha inveja dos que entravam. O que ele queria era entrar também. Como havia de ser uma fita? As moças se moviam sob luzes. Como faziam as grandes, parecidas? Como apareciam os homens tal e qual? As árvores e as ruas. E sem falar, como é que tudo aquilo falava? Podia ter dinheiro para ir? Pois, em geral, sempre os fregueses de sua mãe lhe davam um níquel ou outro. Mas, mal os apanhava. Levava-os à mãe que sempre andava necessitada deles. Para a compra do trincal, do polvilho, do sabão e mesmo para a comida que comiam. Distraí-los com o cinema seria frio e ingratidão para com a sua mãe. Um dia havia de ir ao cinema, sem sacrificá-la, sem enganá-la, como mau filho. Ele não era como Carlos que furtava os do próprio pai. Zeca, seu procedimento, pela sua dedicação à mãe, era muito estimado de todos e todos lhe davam gratificações, gorjetas, balas, freutas, quando ia entregar ou buscar a roupa. Muitos se interessavam com a mãe, para pô-lo em um recolhimento, em um asilo. Ela, em, embora quisesse vê-lo sabendo ler, sempre objetava, e com razão, a necessidade que tinha dos seus serviços, pois era este seu único filho o braço direito dela, seu único auxílio, o seu único homem. Uma vez quase cedeu. O seu Castro, o coronel, empregado aposentado da alfândega, conhecido em alma pelo seu gênio bem-fazejo e seu infortúnio com os filhos e filhas, viera-lhe até a sua própria casa, até aquele barracão, naquela modesta rua, bordada de um lado e outro de sebes de maricase e de pinhão, e expôs-lhe a que vinha. Dona Felizmina respondeu-lhe com lágrimas nos olhos, não posso, seu coronel, não posso. Como hei de viver sem ele? É ele quem me ajuda. Se bem que é preciso aprender, saber, mas, você vai lá para casa, Felizmina, e não precisa estar se matando. Titubeou a rapariga e o velho funcionário compreendeu, pois desde há muito já tinha compreendido, na gente de cor, especialmente nas negras, esse amor, esse apego à casa própria, à sua choupana, ao seu rancho, ao seu barracão, uma espécie de protesto de posse contra a dependência da escravidão que sofreram durante séculos. Apesar da recusa, o coronel Castro, em quem a idade e as desgraças domésticas tinham mais enchido de bondade o seu coração naturalmente bom, nunca deixou de interessar-se pela criança, que o penalizava excessivamente. A sua merguice, a sua resignação, aquele árduo trabalho diário para a sua idade eram motivos para que o velho e tristonho aposentado sempre a olhasse com a mais extremada simpatia. Quando o pretinho ia à sua casa levar-lhe a sua ou a roupa das filhas, dava-lhe sempre qualquer coisa, puxava-lhe a língua, perguntava-lhe pelas suas necessidades. Certo dia, em começo do ano, o pequeno Zeca chegou-lhe em casa com a fisionomia um tanto transtornada. Parecia ter chorado e muito. O coronel, homem para quem, como disse um sábio, não havia nada insignificante e desprezível que pudesse causar dor ou prazer a mais humilde criatura, que não merecesse a atenção do filósofo. O coronel interrogou-lhe sobre o motivo de sua mágoa. Foi tua mãe? Não, seu coronel. Que foi, então, Zeca? O pequeno não quis dizer e não cessava de olhar o chão, de encará-lo, de cravá-lo, de cavá-lo, de enterrar toda a sua vida nele. Zeca estava na varanda de uma velha casa de fazenda, como ainda há muito lá, varanda em parapeito e colunas, no clássico estilo dessas velhas habitações. O coronel nela também estava lendo jornais, na cadeira de balanço, e só deixar a leitura quando avistou o pequeno que subia a ladeira com tabuleiro de roupa cabeça. A atitude do pequeno, a sua recusa em confessar o motivo do seu choro e o seu todo de desalento fizeram que o velho funcionário, já ternura natural, já bondosa curiosidade, procurasse a causa da dor que feria tão profundamente aquela criança tão pobre, tão humilde, tão desgraçada, quase miserável. Dize, Zeca. Dize que eu te darei uma vestimenta de diabinho no carnaval que está aí. O pretinho levantou a cabeça e olhou com um grande e brusco olhar de agradecimento, de comovido agradecimento àquele velho de tão belos cabelos brancos. Confessou, e Castro nada disse a ninguém da humilde e ingênua confissão do pretinho Zeca. Aproximou-se o carnaval, e, quando foi sábado, véspera dele, dona Felizmina retirou mais cedo dos arames a roupa branca que estiver a secar. Atarefada com esse serviço, ela não viu que o seu filho entrar ali pelo barracão adentro, sobraçando um embrulho guisalhante e um outro, com rasgões no papel, onde saíam recorvados chifreios e uma formidável língua vermelha. Era uma horrível máscara de diabo. Dona Felizmina veio para o interior do barracão, e pôs-se a arrumar a roupa seca ou corada. Zeca, distraído, no outro extremo do aposento, não a viu entrar e, jogando-a lá fora, desembrulhou os apetrechos carnavalescos. Sobre a humilde e tosca mesa de pinha estendeu uma rubra vestimenta de ganga rala e uma máscara apavorante de olhos esbugalhados, língua retorcida e chifreias agressivos. Apareceu tão amedrontador que se o próprio diabo a visse teria medo. A mãe, ao barulho dos guisos, virou-se, e, vendo aquilo, ficou subitamente cheia de más suspeitas. Zeca, que é isso? Uma visão dolorosa lhe chegou aos olhos, da casa de detenção, das suas grades, dos seus muros altos. Ah! Meu Deus! Antes uma boa morte. E repetiu ainda mais severamente. Que é isso, Zeca? Onde você arranjou isso? Não. Mamãe. Não. Você roubou. Meu filho. Zeca. Meu filho. Pobre. Sim. Mas ladrão. Não. Ah! Meu Deus! Onde você arranjou isso? Zeca. A pobre mulher quase chorava e o pequeno, transido de medo e com a comoção diante da dor da mãe, babuceava, titubeava e as palavras não lhe vinham. Afinal, disse, mas, mamãe, não foi assim. Como foi? Diz. Foi seu Castro quem me deu. Eu não pedi. Dona Felizmina sossegou e o pequeno também. Passados instantes, ela perguntou com outra voz. Mas para que você quer isso? Antes tivesse dado a você umas camisas. Para que essas bobagens? Isso é para gente rica. Que pode. Enfim. Mas, mamãe, eu aceitei. Porque precisava. Disto. Ninguém precisa disto. Precisa-se de roupa e comida. Isto são tolices. Eu precisava. Sim, senhora. Como? Você precisava. Não lhe contei que há meses, diversas vezes, quando passava, para ir à casa de Dona Ludovina, diante do portão do Capitão Albuquerque, os meninos gritavam. Ó moleque, ó moleque, ó negro, ó gibi, não lhe contei. Contou-me. E daí? Isso quando o coronel me prometeu a fantasia, eu aceitei. Que tem uma coisa com a outra. Queria amanhã passar lá e meter medo aos meninos que me vaiaram. Ponto-aracazias, as colas de Java 127. Tudo que este mundo encerra é propriedade do Brahman. Porque ele, seu nascimento eminente, tem direito a tudo que existe. Código de Manu 128. E a minha peregrinação sentimental este mundo. Fui ter, não sei como, a cidade de Batavia, na ilha de Java. É fama que os frianceses ignoram sobremodo a geografia. Mas estou certo de que, entre nós, pouca gente tem notícias seguras dessa ilha e da capital das índias neirlandesas. É, pois é da terra um dos recantos mais originais e cheios de surpreendentes mistérios que se vão aos poucos desvendando os olhos atônitos da nossa pobre humanidade. Lá, Dubois achou partes do esqueleto do Pitacanthropus Erectus. E o doido Dunyatschi tinha admiração certa às trepadeiras dessa curiosa ilha. Porque, dizia ele, amorosas do sol, se enrodilhavam pelos carvalhos e, apoiadas neles, elevavam-se acima dos mais altos galhos dessas árvores veneráveis. Banhavam-se na luz e davam a sua glória em espetáculo. Os restos do afastado ancestral do homem que Dubois encontrou, não os seis quando lá estive. Trepadeiras e cipós seis muitos, mas carvalho não seis nenhum. Nietzsche, que lá não esteve, certamente julgou que Java tinha alguma semelhança com Sachi ou com a Suíça. Não eram precisos os carvalhos nem as tais trepadeiras, muito vulgarmente, como todas as plantas, amorosas da luz, para tornar Java interessante. Porque só o aspecto mesclado de sua população, a confusão do seu pensamento religioso, as suas antiguidades búdicas e os seus vulcões descomunais seduzem e prendem a atenção do peregrino desgostoso ou do sábio esquadrinhador. Meses e meses, o tédio mais principesco desfaz-se naquelas terras de sol candente e orgia vegetal que, talvez, com a Índia e os grandes lagos da África, sejam os únicos lugares da terra que não foram ainda banalizados inteiramente. Creio que não será assim muito tempo. Lá estão os holandeses, e edificaram até, na cidade de Batavia, um bairro europeu chamado, na língua deles, o Euteviden, cujas damas se vestem e têm todos os ticas periódicos das moças de Hong Kong ou de Petrópolis. Nos olhos das mulheres do bairro europeu não há senão a muiterrena ânsia da fortuna, mas nos olhares negros, luminosos, magnéticos das javanesas há coisas do além, o fundo do mar, o céu estrelado, o indecifreável mistério da sempre misteriosa Ásia. Também há volúpia e a morte. A massa de hindus, de chineses, de anamitas, de malaios e javaneses, em, esmaga a banalidade pretenciosa daquelas holandesas rechonchudas que estão pedindo a sua imediata volta às monótonas campinas da pátria, com as suas vacas nédias, os seus clássicos moinhos de vento e a ligeira névoa que parece sempre cobri-las, para readquirirem o necessário relevo das suas pessoas. Não falando no famoso Jardim Botânico dos Arredores, Batavia, como São Paulo ou Cuiabá, possui estabelecimentos e sociedades de ciência e de arte dignas de atenção. A sua academia de letras é muito conhecida na rua principal da cidade, e os literatos da ilha abrigam e guerreiam-se cruamente, para ocuparem um lugar nela. A pensão que recebem é módica, cerca de cinco patacas, mas, na nossa moeda, eles, em, disputam o foteu e o acadêmico todos os processos imagináveis. Um destes é o empenho, o nosso pistolão, que procuram obter de quaisquer mãos, sejam estas de amigos, de parentes, das mulheres, dos credores ou, mesmo, das amantes dos acadêmicos que devem escolher o novo confreiade. Há de parecer que, tampouco, não valia disputar acirradamente, como fazem, tais posições. É um engano. O sujeito que é acadêmico tem facilidade em arranjar bons empregos na diplomacia, na alta administração, e a grande burguesia da terra. A burguesia de acumuladores de empregos, de políticos de honestidade suspeita, de leguleios afreaguezados, de médicos milagrosos ou de ricos desavergonhados, cujas riquezas foram feitas à sombra de iníquas e aladroadas leis. Essa burguesia, continuando, tem em grande conta o título de membro da academia, como todo outro qualquer, e o acadêmico pode bem arranjar um casamento rico ou coisa equivalente. Lá, a literatura não é uma atividade intelectual imposta ao indivíduo, determinada nele, uma maneira muito sua e própria do seu feitio mental. Para os javaneses, é, nada mais, nada menos, que um jogo de prendas, uma sorte de sala, podendo esta ser o barata. Os médicos, que, em Java, tem outra denominação, como veremos mais tarde, são os mais constantes fregueses da academia. Estão sempre a bater-lhe na porta, apesar de não ter a medicina nada que ver com a literatura. Pertencendo à academia de letras, é o que imagino, como que eles ganham maior confiança dos clientes e mais segurança no emprego dos remédios. Assim, talvez, pensem eles e também o povo, tanto que a clínica lhes aumenta logo que entram para a ilustre companhia javanesa. É bem possível que as suas letras e a sua fascinação pela academia visem somente tal resultado, porquanto, entre eles, a rivalidade na clínica é terrível e mais ainda quando se trata de competir com colegas estrangeiros. Usam contra estes das mais desleais armas. Houve, natural de um pequeno país da Europa e distração campônia, que só as pôde manter a distância, usando de armas e processos grosseiramente saloios. Estava sempre de varapau em punho e foi o meio mais eficaz que encontrou, para não lhe caluniarem e lhe prejudicarem a clínica. A literatura desses doutores e cirurgiões é das mais estimadas naquelas terras. E isto, dois motivos, porque é feita doutores e porque ninguém a lei entende. O critério literário e artístico dos médicos de Java não é o de Hegel, de Schopenhauer, de Taini, de Brunettiere ou de Guial. Eles não perdem tempo com semelhante gente. Não admitem que a obra literária tenha fim manifestar um certo caráter saliente ou essencial do assunto que se tem em vista, mais completamente do que me fazem os fatos reais. Literatura não é fazer entrar no patrimônio do espírito humano, com auxílio dos processos e métodos artísticos, tudo o que interessa o uso da vida, a direção da conduta e o problema do destino. Não, absolutamente não. Os doutores javaneses de curar não entendem literatura assim. Para eles, é boa literatura que é constituída a vastas compilações de coisas de sua profissão, escritas laborosamente em um jargão enfadonho com fingimentos de língua arcaica. Curioso é que a primeira qualidade exigida em um livro de estudo é a sua perfeita, completa clareza, que só pode ser obtida com a máxima simplicidade de escrever, além de um encadeamento naturalmente lógico de suas partes, evitando-se tudo o que distrai a atenção do leitor daquilo que se quer ensinar. Vou explicar-me melhor e os leitores verão como os sábios javaneses prendem atenção, poupam o esforço mental dos seus discípulos, empregando termos obsoletos e locuções que desde muito estão em desuso. Suponhamos que um médico nosso Patrício se proponha a escrever um tratado qualquer de patologia e empregue a linguagem de João de Barros, mesclada com a do padre Vieira, sem esquecer a de Alexandre Herculano. Eis aí em que consiste a literatura suculenta dos doutores javaneses, e todos de lá lhes admiram as obras escritas em tal patuá ininteligível. Darei um exemplo, servindo-me do nosso idioma. Antes, em, de dar essa mostra do modo de escrever dos esculapos de lá, dar-lhes eu de falar, com uma anedota que me contaram lá mesmo, porque lá há também reverentes e observadores. Uma família média, tendo o chefe doente e vendo que a moléstia não dava volta com o modesto médico-assistente, resolveu chamar uma das celebridades da medicina javanesa. A mulher do doente era quem mais queria isto, porque, embora possam ser excelentes, com todos os bons predicados, nenhuma mulher perde de todo a vaidade, e a visita de uma notabilidade hipocrática fazia falar a vizinhança. Foi chamado homem, o doutor Elvei, um celebridade retumbante, professor, membro de várias acadêmias, inclusive a de letras e a de história e geografia. Ele foi de carro, com a visita paga adiantadamente, 150 florins. Em chegando junto ao doente, com três jeitos de mau ator foi falando assim, até agora quem o há tratado? O doutor Nepuxali TH. Mister é que tem há sempre atilamento com esses físicos incautos. Eles são homens que não curam senão experiência e costume. E é tão bom de enganar os nécios não afeitos ao bom parecer dos físicos de valia que dão cor a facilmente serem enganados eles e pior é que alguns clientes físicos, ou contentar todos os do povo e não querer trabalhar ou especular as curas, vão-se com o parecer deles. E porque ser aprazível ao povo faz ao físico ganhar mais moedas, usam logo em princípio as suas mesinhas deles. Depois de ter pronunciado esse exódio com toda a solenidade teatral e doutoral, o Garcia Hortas 129 não anunciado, da sublime escola de Java, examinou o doente e o receitou em grego. Quase ao sair, a mulher perguntou-lhe, doutor, qual a dieta? Polho cozido ou caldo dele? A mulher voltou para junto do marido, sem ter compreendido a dieta, pois temeu mostrar-se ignorante em face do sábio, indagando que era polho. Logo que a viu, o marido ralhou-a com doçura, filha, eu não dizia a você que esses médicos famosos não servem para nada? Este que você trouxe fala que ninguém o entende, como se a gente falasse para isso. Receita umas michordas misteriosas. Sabe você de uma coisa? Continua com o doutor Nepuxali TH, ali da esquina. Este ao menos tem juízo e não inventou um modo de falar para ele só entender. O exemplo de que falei a Simel que se encontra em obras de um famoso doutor Ladjava. Cito um único, mas poderia citar muitos. O javanês, doutor de curas, queria dizer, sou de opinião que a febre deve ser combatida na sua causa. Julgou isto vulgar, indigno do seu título e das suas prerrogativas constitucionárias, e escreveu provocando a máxima admiração dos seus leitores, da seguinte forma. Erro, quer parecer-me, é não se atentar dom de provém tal febre com incendimento e modorra, para só tratá-las rebatinhas, tão de pronto como se mesmo fora ela a doença, se não consequência a muita vez de vitais desarranjos e migos da são vida e onde o físico de recado achará a fonte ou as fontes do mal que deixa assim o corpo sem os bons e são os aspectos de sua habitual composição. Depois de uma beleza destas, a sua entrada na academia foi certa e inevitável, pois é nessa espécie de pupurri de estilos de tempos desencontrados, com o emprego de um vocábulo senil, tirado à sorte, de salada de feitos de linguagem de épocas diferentes, de modismos de séculos afastados uns dos outros, que a gente inteligente de Java encontra a mais alta expressão da sua oca literatura. Há exceções, devo confessar, continuo, sem me deter nelas. A ciência javanesa está muito adiantada. Nunca se fez lá a mais insignificante descoberta. Nunca um sábio javanesa edificou uma teoria qualquer. Penso que tal se dá e não haver precisão disso. Os da estranja suprem as necessidades da mentalidade javanesa. O sábio da Batavia é o contrário de todos os outros sábios do mundo. Não é um modesto professor que vive com seus livros, seus algarismos, suas retortas ou é provétens. O sábio de Java, ao contrário, é sempre um ricaço que foge dos laboratórios, dos livros, das retortas, dos cadinhos, das époras, dos microscópios, das equatoriais, dos telescópios, das cobaias, tem cinco ou seis empregos, cada qual mais afanoso, e não falta as festas mundanas. A presunção de cientista, entretanto, não há quem lá não a tome. Basta que um sujeito tenha aprendido um pouco de álgebra ou folheado um compêndio de anatomia, para se julgar cientista e se encher de um profundo desdê em toda a gente, sobretudo pelos literatos ou poetas. Contudo todos desse gênero querem seluir, em geral, são péssimos. Vou lhes contar um caso que se passou com o doutor Kari Chalani, quando foi nomeado diretor do câmbio do Banco Central de Java. Esse doutor era professor da escola de sapadores, da qual mais adiante falarei, e isso se julgou no direito de pleitear o lugar do banco. No dia seguinte de sua nomeação, o seu subalterno imediato foi perguntar-lhe qual a taxa de câmbio que devia ser afixada, sempre para a alta. Qual foi a taxa de ontem? O empregado retrucou. 18 5 17 Doutor, o sábio pensou um pouco e determinou. Afixe, 18 5 21, Sr. Atati. O homem reprimiu o espanto e todo o banco riu-se de tão seguro financeiro que lhe caía do céu. Descuído. Não houve remédio senão demitir-se ele uma semana depois de nomeado. São assim os graves sábios de Java. Não nos afastemos, em, do nosso estudo. Das grandes artes técnicas, a mais avançada, como era de esperar, é a medicina. O tratamento geralmente empregado é o do vestuário ou médico. Consiste-lhe em usar o doutor certo traje para curar certa moléstia. Para assarar bexigas, o médico vai em serolas, para congestão de fígado, sobre casaca e cartola, para tuberculose, tangue e chapéu de palho de coco, antraz, de casaca, etc. Etique. Este curioso método foi descoberto recentemente em um país próximo que o repudiou, mas veio revolucionar a medicina da grande ilha. Os físicos locais adotaram-no imediatamente e aumentaram o preço das visitas e redobraram o caço aos empregos, para atender as despesas com a indumentária e os aviamentos. Estava a ponto de esquecer-me de falar no ensino da célebre ilha do arquipélago de Sonda, pois tanto me alonguei no estudo dos seus médicos, que vou ter ali com pressa. Existe uma universidade com três faculdades superiores, a de sapadores, a de cortadores e a de físicos. Os cursos destas faculdades duram cerca de cinco anos, mas cada uma delas tem um subcurso menor, de dois ou três anos. A de sapadores tem o de concertadores de picaretas, a de cortadores, o de embrulhadores, e a de físicos, o de cobradores. Nas margens do Jakarta, Rio que banha a Batávia, quem não tem um título dado uma dessas faculdades não pode ser nada, porquanto, aos poucos, os legisladores da terra e a estupidez do povo foram exigindo para exercer os grandes e pequenos cargos do Estado, quer os políticos, quer os administrativos, um qualquer documento universitário de sabedoria. Todos, isso, tratam de obtê-lo e é a mais dura vicissitude da vida a ser reprovado no curso. É raro, mas acontece. Os jovens javaneses empregam toda espécie de meios para não serem reprovados, menos estudar. Essa contingência poeril da bomba, na sociedade javanesa, leva às almas dos moços daquelas paragens um travo tão amargo de desconforto que toda a felicidade que lhes chegar posteriormente não o atenuará, e muito menos será capaz de dissolvê-lo. E mesmo que ele se acredite em sua própria iniciativa, mais valiosa e mais segura que os papéis oficiais, mais aptidões que demonstre sem título, tem que vegetar em lugares subalternos e dar o que tem de melhor aos outros titulados, para que figurem estes como capazes. Ele escreverá as cartas de amor, mas os beijos não serão nele. Uma curioso fenômeno sociológico, as ideias bramáinicas de casta se enxertaram nas caducas concepções universitárias do medievo europeu e foram dar nas ilhas de Sonda, sob o pretexto de ensino, nessa estranha e original concepção do Dr. Javanese. Aproveito a ocasião para avisar os leitores que essa concepção religiosa universitária também existe na República de Brusundanga. Creio, em, que ela é originária da grande ilha da Malásia de onde foi ter aquela república, caminho que não descobri. Como todo moço que tem legítimas ambições naquele recanto do nosso planeta, Aracazi, um javanés que foi muito meu amigo mais tarde, conseguiu entrar para a escola dos sapadores, a fim de acreditar-se na sociedade em que vivia, e ter o seu lugar sob o sol, com o título que a faculdade dava. Era malaio com muitas gotas de sangue holandês nas veias, mas sem fortuna nem família. No começo, as coisas foram indo. Ele passou, mas, em breve, Aracazi desandou e foi reprovado umas dez vezes na universidade. Em absoluto, não houve injustiça. O meu amigo nada sabia, porque ingenuamente deduzira dos fatos que a principal condição para ser aprovado, nos exames de Java, é não saber. Enganava-se, em, supondo que tal homenagem fosse prestada a todos. Recebem nos filhos dos grandes dignitários da colônia, dos ricaços, dos homens de negócios que sabem levantar capitais, mas escolares que não têm tal ascendência, como o meu amigo, estão talhados para engrossar a estatística dos reprovados, a fim de comprovar o rigor que há nos estudos da Universidade de Batávia. Dá-se isto, não culpa total dos professores, mas pelas solicitações de toda a sociedade batavense que quer seus lentes universitários. Homens de salão, de teatros caros, de bailes de alto bordo, e eles, para aumentar as suas rendas, que custeiem esse luxo, têm que viver ajoujados aos ministros que dão empregos, ou aos bracéis da Faires que lhes pedem emprestados os nomes para padrinhar empresas honestas, semi-honestas e mesmo desonestas, em troco de boas gorjetas. Quem meu filho beija, minha boca doça, diz o nosso povo. Em uma sociedade que se modelou assim, não era possível que o meu aracasi fosse lá das pernas. Entretanto, eu o conheci e o senti muito inteligente, culto, amigo dos livros e todo ele saturado de anseios espirituais. Gostava muito de filosofia, de letras e, sobretudo, de história. Leu-me ensaios e eu achei muito bem escritos, revelando uma grande cultura e um grande poder de evocar. Mas Java é muito estúpida e não admite inteligência senão nos sapadores, nos físicos e nos cortadores. Ainda não lhes disse o que são os tais cortadores. São estes assim como os nossos advogados e o seu emblema é uma tesoura, devido a ser, se não de regra, mas de praxe, de tradição que toda defesa ou acusação judiciária tenha o maior número de citações possíveis e tais peças são mais estimadas quando as referências aos autores consultados vêm nelas coladas com os próprios retalhos dos livros aludidos. A tesoura é um instrumento próprio para isto e, dessa maneira, enriquece os cortadores, pois os arrasoados dessa natureza são muito bem pagos, embora lhes estraguem as bibliotecas que alcançam muito baixas licitações quando vão a leilão. Atribui o desastre da vida escolar do meu amigo ao fato de ele não ter nenhum jeito para qualquer das grandes profissões liberais que a batávia oferece aos seus filhos. Se Aracazi nascesse em Freiança ou em outro país civilizado, naturalmente a sua própria vocação encaminhá-lo ia para uma aplicação mental, de acordo com a sua feição de espírito. Mas, em Java, tinha que ser uma daquelas três coisas, se quisesse figurar como inteligente, não achando campo para sua atividade cerebral, muito pouco atraído para o estudo das picaretas automáticas, muito orgulhoso para bajular os professores e aceitar aprovações com miseração. O meu amigo ficou naquela exuberante terra sem norte, sem rumo, absolutamente sem saber o que fazer, ensinava para vestir-se e comer. E todos que o conheciam desde menino admiravam-se que, ao infante galhardo dos seus primeiros anos, se houvesse substituído nele um rapaz macambuzio, isolado, amargo e coel nas suas conversas camarárias, ressumando sempre uma profunda tristeza. Aos profundos, parecerá vão, aos superficiais, parecerá tolo, tão grandes consequências para tão freaca as causas. Não me animo a discutir, mas lembro que o amor tem qualquer coisa de parecido. Visitei-o sempre. Amei-o na sua desordem de espírito, imensa e ambiciosa de fazer o grande e o novo. Em uma das minhas visitas, encontrei-o no seu modesto quarto, deitado em uma espécie de enxerga, fumando e tendo um gordo livro ao lado. Eu entrava sem me anunciar. Trocamos algumas palavras e ele me disse logo após. Fizeram muito bem em não me deixar ir adiante. E essa? Não te admires. Continuo a estudar história e estou convencido. Como? Lê este manuscrito. Passou-me então um códice fortemente encadernado em couro. Era o livro que tinha ao lado. Pude ler o título. História da Universidade de Batavia com a biografia dos seus mais distintos alunos. Degnia de 1878. Quem este Degnia de? Perguntei. Foi um gênio, meu caro. Um gênio de escola. Recebeu medalhas, diplomas, prêmios. Vive ainda. Mas ninguém o conhece mais. É de interesse. A memória é. É. E bastante. Pois traz a lista dos alunos ilustres da universidade. Quais foram? Newton, Wiggins, Descartes, Kant, Pasteur, Claude Bernard, Darwin, Lagrange. Chega. Ainda. Dante Aristóteles. Uf. Gente de primeira. Como vês? E, quando soube, tive orgulho de ter sido de alguma forma colega deles. Mas. Aí acendeu um cigarro. Tirou duas longas fumaças com a languidez javanesa e continuou com a pachorra batava. Mas. Como te dizia. Bem cedo tive vergonha de ter um dia passado pela minha mente que eu era capaz de emparelhar-me com tais gênios. E verdade que não sabia terem eles freiaquentado a universidade. Vou esconder-me em qualquer buraco. Para me resgatar de tamanha pretensão. Saí. Ainda o seis durante alguns dias. Mas. Bem depressa. Desapareceu dos meus olhos. Pobre rapaz. Onde estará? Congresso Pan Planetário 130. Urubu Pelado não se mete no meio dos coroados ditado popular. De tal forma se haviam multiplicado os congressos. Que foi preciso ser original. Dentro de cada um dos oito planetas. Desde o mais bronco. Que me parece ser Vênus. Até o mais inteligente. Que naturalmente deve ser Netuno. Não era possível reunir um que não fosse a milésima repartição dos outros anteriores. Congressos nunca foram coisas de primeira necessidade. Mas a necessidade do espetáculo tem em todos nós tão fortes exigências como desvios convenientes. Demais. Júpiter estava em tal estado de adiantamento que precisava mostrar seu sistema todo. Produzia ano 2000000$000 de toneladas de aperfeiçoadas farpas de bambus. E os seus filósofos e escritores. Graças às modernas máquinas elétricas de escrever. Abarrotavam os armazéns das estradas de ferro com bilhões de toneladas de papel impresso. Houve um que. Narrando todas as suas conversas e atos do ano. Dia a dia. Hora a hora. Minuto a minuto. Segundo o segundo. Escreveu uma obra de 68.922 volumes. Com 20.677.711 páginas. Das quais 3 milhões alvas e limpas. As melhores. Significavam as horas de seu sono sem sonhos. O autor não omitiu nelas nem as ordens aos criados. Nem tampouco as freazes vulgares que trocamos ao cumprimentar. Tudo registrou porque. Dizia ele. Isso aumentava o peso da obra. E. Portanto. O seu valor. Era unicamente Júpiter que estava assim. O resto dos satélites do sol vivia sofrevelmente. Como. Em. Houve sem descoberto que todos eles estavam ligados uma força oculta que. Embora influindo mutuamente sobre todos eles. Pesava mediocremente sobre os destinos particulares de cada um. E. Como também fosse preciso ser original nos congressos. Júpiter propôs. E todos os planetas restantes aceitaram. A reunião de um congresso pan-planetário. Era preciso. Diziam os embaixadores de Júpiter. Formar um espírito planetário. Em contraposição ao espírito estelar. Com isso. Eles escondiam o secreto desejo de vender aos outros planetas farpas aperfeiçoadas. Remédios para calos. Toneladas de um literário papel de embrulhos e outros produtos similares de sua atividade sem limites. Não esquecendo o fito de conquistar alguns destes últimos ou parte deles. Todos os outros não viram bem esse propósito de Júpiter. Mas Estílius venceu a resistência convencendo-os de que deviam ser originais e chamar a atenção do universo. O mundo estelar não nos debocha. Altair não está sempre a rir-se sarcasticamente de nós. Aldebaran não nos ameaça com seu rubor. Sírios não nos desdenha. Havemos de lhe mostrar. A reunião. Ficou decidido. Teria lugar na Terra. Não porque a Terra fosse muito poderosa. Mas porque, nos últimos anos, ela instalara nos seus polos uma imensa buzina que gritava para as estrelas. Sou o primeiro planeta do Orbe. Tenho estradas de milhões de metros. Sou o paraíso do universo, etc. etc. A buzina era indispensável, visto que os caminhos, palácios, jardins e teatros, etc. se destinavam aos extraterrestres e tinham fim atraí-los. No pensamento de que os estranhos viessem trazer a segura prosperidade dela. A Terra. O seu povo. Todos conhecem-no. É uma gente cheia de uma nevoenta poesia. Tema. Loquaz. Um tanto indolente. Mas liberal. Ser relaxada. E generosa. Ser liberal. São defeitos e são qualidades. Mesmo porque, para os povos, não há defeitos nem qualidades. Há características. E mais nada. Os de Júpiter não são assim. São rígidos. Duros e freios. E têm dois sentimentos dominadores. O do enorme. Que é o seu critério de beleza. E o do dourado. Um habitante do grande planeta. Uma vez na Terra. Ao ver pelo crepúsculo o seu banhado de ouro liquefeito. Esperneou de tal modo e de tal modo subiu as montanhas para acolhê-lo que nos antípodas houve um terremoto. Em vendo a cor do ouro, eles saem bufando. Com o olhar injetado. Em estado de fúria. E saem matando. Estripando a indiferentes. A amigos. Aparentes e até aos pais. E, curioso. Só querem ouro para construir caixões de seis léguas de alturas e seis polegadas quadradas de base. Eis como sentem a beleza. A isso juntam um horror pelos gatos. Um ódio idiota e histérico. No entanto, os gatos são bons. Se velhos. Têm a candura de criança. Se crianças. Uma graça e espontaneidade de encantar. Mesmo se não são melhores do que os seus companheiros de planeta. São perfeitamente iguais a eles. Contudo, são douridos e auditivos. O que lhes dá a faculdade de criar uma poesia e uma música próprias. Das quais os de Júpiter se aproveitam. A míngua de poder eles mesmos criar essas manifestações artísticas. Pois a sua insensibilidade não o permite. Mas os jupiterianos não os toleram. Porque podem os gatos votar. Embora fossem os próprios algozes destes que lhes tivessem dado esse direito. Qualquer daca aquela palha. Os estúpidos jupiterianos se reúnem na praça pública e matam apauladas. A fogo. A fosse. Sem forma de processo alguma. Sob o pretexto de que o gato queria casar ou namorava uma filha deles. Lá se chama banditismo e é coisa parecida com o linchamento Y. Um viajante, entretanto, que lá esteve. Achou esses gatos excepcionalmente tímidos e doces. Admirando-se que lá não houvesse mais crimes. Provocados pelos sofreimentos e humilhações que eles sofrem. Em ponto perseguem-nos de um modo bárbaro e covarde. Chamam-nos de poltrões. Mas, quando querem guerrear, socorrem-se deles e os gatos se portam bem. Vem a paz. Oprimem-nos. Encurralam-nos. Mas, assim mesmo, eles crescem e multiplicam-se. Freia a carraça. Júpiter, como ia dizendo, acudiu ao grito da buzina e reuniu o congresso na terra. Na primeira sessão, logo os jupiterianos falaram na freia eternidade de todos os animais do universo. Homens e gatos. burros e jupiterianos. Marcianos e raposos. Um principal de Júpiter até, a esse respeito, fez um discurso muito bonito. É muito sediça a manobra de Júpiter falar sempre em liberdade, freia eternidade, etc. Certa vez, ele declarou guerra a Saturno, para libertar-lhe os povos. Logo, em que venceu, restabeleceu a escravatura que já estava absorvida. Tal e qual a América do Norte fez com o Texas, província do México, em 1837. Como todos esperavam, os trabalhos do congresso prosseguiram com grande atividade. Além de tratar do estabelecimento de pontes pênses que ligassem todos os planetas entre si, o congresso votou as seguintes conclusões sobre a perfeita freia eternidade animal, estabelecida nos seguintes pontos. A. Não se deveria mais comer qualquer animal. B. As gaiolas dos pássaros deveriam ser aumentadas do dobro. No mínimo. C. Na caça, uma espingarda não poderia ser carregada com mais de 6 grãos de chumbo. D. Generalizar 05 jogos de bola na sociedade dos cabritos. O programa era vasto e piedoso, e até um principal de Júpiter. A esse respeito, orou e citou largamente a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fazendo não haver ali muitas beatas que pudessem chorar com tal homem, tão digno de vir a substituir São Vicente de Paulo, porque não é próprio citar Sáquia Muni. O povo da Terra, boa gente, exultou e encheu-se de orgulho poder mandar às estrelas este grito, não comemos mais bois. Nada temos com as estrelas. Houve festas, banquetes e bailes para alguns, luminárias para quem quisesse ver as fantasmagorias surpreendentes nos órgãos de publicidade. No céu, em Sírios sorriu e Altair mais amarela se fez. Da Pleiade, duas estrelas empalideceram de espanto, e Aldebaran quis avisar aos nécios, mas não pôde. Júpiter vendeu a todos os seus irmãos toneladas de farpas, de remédios para calos, de papel literário, e isto com alguma violência, que me cime de contar. De passagem, digo-lhes que ele ocupou um pedaço de mercúrio. Se tais produtos não estavam completamente envenenados, foram, no entanto, deletérios. A Terra banalizou-se, Marte perdeu a inteligência, Vênus, o amor desinteressado, Netuno, a bravura generosa, os gatos de todos os planetas, contudo, vieram a gozar dos benefícios das instituições jupiterianas, isto é, foram expulsos da comunhão dos patrícios. Sob os bons auspícios de Júpiter, foi assim que se fez a freia eternidade animal em todo o sistema planetário. Sírios nunca mais cessou de sorrir.Cló 131 Alexandre Valentim devia ser já a terceira pessoa que lhe sentava à mesa. Não lhe era agradável aquela sociedade com desconhecidos, mas que fazer naquela segunda-feira de carnaval, quando as confitarias têm todas as mesas ocupadas e as cerimônias dos outros dias desfazem-se, dissolvem-se. Se as duas primeiras pessoas eram desajeitadas sujeitos sem atrativos, o terceiro convívio a resgatava todo o desgosto causado pelos outros. Uma mulher formosa e bem tratada é sempre bom ter-se à vista, embora sendo desconhecida, ou, talvez, isso mesmo. Estava ali o velho Maximiliano esquecido, só moendo cismas, bebendo cerveja, obediente ao seu velho hábito. Se fosse um dia comum, estaria cercado de amigos, mas os homens populares, como ele, nunca o são nas festas populares. São populares a seu jeito, para os freioquentadores das ruas célebres, cafés e confeitarias, nos dias comuns, mas nunca para a multidão que desce dos arrabaldes, dos subúrbios, das províncias vizinhas, abafa aqueles e como que os afugenta. Contudo não se sentia deslocado. A quinta garrafa já se esvaziara e a sala continuava a encher-se e a esvaziar-se, a esvaziar-se e a encher-se. Lá fora, o falsete dos mascarados em trote, as longas cantilenas dos cordões, os risos e as músicas acivas enchiam a rua de sons e ruídos desencontrados e, dela, vinha a sala uma satisfação de viver. Um freiemito de vida e de luxúria que convidava o velho professor a ficar durante mais tempo bebendo, afastando o momento de entrar em casa. E esse freiemito de vida e luxúria que faz estremecer a cidade nos três dias de sua festa clássica. Naquele momento, diminui-lhe muito as grandes mágoas de sempre e, sobretudo, aquela teimosia e pequenina de hoje. Ela o pusera assim macambuzio e isolado, embora mergulhado no turbilhão de riso, de alegria, de rumor, de embriaguez de luxúria dos outros, em segunda-feira gorda. O jacaré não dere muito menos a centena. Esse capricho da sorte tirava-lhe a esperança de um conto e pouco, doce esperança que se esvaia amargosamente naquele crepúsculo de galho-fiprazer. E que trabalho não tivera ele, doutor Maximiliano, para fazê-la brotar no seu peito, logo nas primeiras horas do dia. Que chusmas de interpretações, de palpites, de exames cabalísticos. Ele bem parecia um algori romano que vem dizer ao cônsul se deve ou não oferecer batalha. Logo que ela lhe somou aos olhos, como não lhe pareceu certo aquele navegar precavido dentro do nevoento mar do mistério, marcando rumo para aquele ponto, o jacaré, onde encontraria sossego, abrigo, durante alguns dias. E agora, passado o nevoeiro, onde estava, estava ainda em mar alto, já sem provisões quase, e com débeis energias para levar o barco a salvamento. Como havia de comprar bisnagas, confetes, serpentinas, alugar automóvel. E, o que era mais grave, como havia de pagar o vestido de que a filha andava precisada, para se mostrar sábado próximo, na rua do ouvidor, em toda a plenitude de sua beleza, feita da rija carnadura de Itália e de uma forte exótica exalação sexual. Como havia de dar-lhe o vestido, com aquele seu olhar calmo em que não havia mais nem espanto, nem reprovação, nem esperança. O velho professor olhou ainda a sala tão cheia, aquelas horas, tão povoada e animada de mocidade, de talento e de beleza. Ele viu alguns poetas conhecidos, quis chamá-los, mas, pensando melhor, resolveu continuar só. O velho doutor Maximiliano não cansou de observar, um, um, aqueles homens e aquelas mulheres, homens e mulheres cheios de vícios e alegiões morais. E ficou um instante a pensar se a nossa vida total, geral, seria possível sem os vícios que a estimulavam, embora degradem também. Esse tempo, então, notou-lhe a curiosidade e a inveja com que um grupo, de modestas meninas dos arrabaldes, examinava a toilet e os ademanes das mundanas presentes. Na sua mesa, atraindo-lhes os olhares, lá estava aquela formosa e famosa Eponina, a mais linda mulher pública da cidade, produto combinado das imigrações italiana e espanhola, extraordinariamente estúpida, mas com um olhar de abismo, cheio de atrações, de promessas e de volúpia. E o velho lente olhava tudo aquilo pausadamente, com a sua indulgência de infeliz, quando lhe veio pensar na casa, naquele seu lar, onde o luxo era uma agrura, uma dor, amaciada pela música, pelo canto, pelo riso e pelo álcool. Pensou, então, em sua filha, Clodia, a Cló, em família, em cujo temperamento e feito de espírito havia estofo de uma grande etária. 132 lembrou-se com casta admiração de sua carne veludosa e palpitante, do seu amor às danças lúbricas, do seu culto à toilet e ao perfume, do seu freaco senso moral, do seu gosto pelos licores fortes. E, de repente, em instantes, ele a viu coroada de eira, cobrindo mal a sua magnífica nudez, com uma pele mosqueada, o ramo de tirso erguido, dançando, religiosamente bêbida, cheia de fúria sagrada de bacante, e voé, baco. E essa visão antiga lhe passou pelos olhos, quando a eponina ergueu-se da mesa, tilintando as pulseiras e berloques caros, chamando muita atenção de mim. Rego da Silva que, em companhia do marido e da sua extremosa amiga Dulce, amante de ambos, no dizer da cidade, tomavam sorvetes, numa mesa ao longe. O doutor Maximiliano, ao ver aquelas joias e aquele vestido, voltou a lembrar-se de que o jacaré não dera, e refletiu, talvez com profundeza, mas certo com muita amargura, sobre a má organização da nossa sociedade. Mas não foi adiante e procurou de se frear o problema da sua multiplicação em cló, tão maravilhosa e tão rara. Como é que ele tinha posto no mundo um exemplar de mulher assaz vicioso e delicado como era a filha? De que misteriosa célula sua saíra aquela floração exuberante de fêmea humana? Vinha dele ou da mulher? De ambos? Ou de sua mulher só, daquela sua carne apaixonada e sedenta que trepidava quando lhe recebia as lições de piano, na casa dos pais? Não pôde, em, resolver o caso. Aproximava-se o doutor André, com o seu rosto de ídolo peruano, duro, sem mobilidade alguma na fisionomia, acobreada, onde o ouro do aro do pincinense reluzia fortemente e iluminava a barba sedosa. Era um homem forte, de largos ombros, musculoso, tórax saliente, saltando, e, se bem tivesse as pernas aqueadas, era assim mesmo um belo exemplar da raça humana. Lamentava-se que ele fosse um bacharel vulgar e um deputado obscuro. A sua falta de agilidade intelectual, de maleabilidade, de ductilidade, a sua freaca capacidade de abstração e débil poder de associar ideias não impediam fosse ele deputado e bacharel. Ele seria rei, estaria no seu quadro natural, não na câmara, mas remando em Ubas ou Igaras nos nossos grandes rios ou distendendo aqueles fortes arcos de eri que despejam freias reservadas com curaro. Era o seu último amigo, entretanto o mais constante e comensal de sua mesa luculesca. Deputado, como já ficou dito, e rico, representava, com muita galardia e liberalidade, uma feitoria mansa do norte, nas salas burguesas, e, apesar de casado, a filha do antigo professor, a lasciva Cló, esperava casar-se com ele, pela religião do sol, um novo culto recentemente fundado um agrimensor ilustrado e sem emprego. O velho Max Miliano nada de definitivo pensava sobre tais projetos, não os aprovava, nem os reprovava. Limitava-se a pequenas reprimendas sem convicção, para que o casamento não fosse efetuado sem a benção do sacerdote do suor de outro qualquer. E se isto fazia, era para não precipitar as coisas. Ele gostava dos desdobramentos naturais encadeados, das passagens suaves, das inflexões doces, e detestava os saltos bruscos de um estado para o outro. Então, doutor, ainda que fez o rico parlamentar sentando-se. É verdade, respondeu-lhe o velho. Estou fazendo o meu sacrifício, rezando a minha missa. É a quinta. Que toma, doutor? Um madeira. Que tal o carnaval? Como sempre. E, depois, voltando-se para o caixeiro, outra cerveja e um madeira. Aqui, para o doutor. Olha, leva a garrafa. O caixeiro afastou-se. Levando a garrafa vazia, o doutor André perguntou. Dona Isabel não veio? Não. Minha mulher não gosta das segundas-feiras de carnaval. A chás desenchabidas. Ficaram, ela e a Cló, em casa se prepararem para o bairro e a fantasia na casa dos Silvas. Quer ir? O senhor vai? Não, meu caro senhor, do carnaval. Eu só gosto dessa barulhada da rua, dessa música selvagem e sincopada de recorrecos, de pandeiros, de bombos, desse estrídulo de fanhosos e instrumentos de metais. Até do bom gosto, mais nada. Essa barulhada faz-me bem a alma. Não irei. Agora, se o doutor quer ir, Cló vai de preta mina. Deve-lhe ficar muito bem. Não posso ir. Entretanto, irei a sua casa para ver a sua senhora e a sua filha fantasiadas. O senhor devia também ir. Fantasiado? Que tinha? Ora, doutor. Eu ando sempre com a máscara no rosto. E sorriu leve e com amargura. O deputado pareceu não compreender e observou. Mas a sua fisionomia não é tão decrépita assim. Maximiliano ia objetar qualquer coisa quando o caixeiro chegou com as bebidas. Ao tempo em que me rego da Silva e o marido levantaram-se com a pequena Dulce, amante de ambos, no dizer da cidade em peso. O parlamentar olhou-os bastante com o seu seguro ar de quem tudo pode. Ouvi o que ao lado diziam. A passagem dos três. Ménage a Trôs. A sua simplicidade provinciana não compreendeu a maldade e logo dirigiu-se ao velho professor. Jantam em casa? Jantamos. E o doutor não quer jantar conosco? Obrigado. Não me é possível ir hoje. Tenho um compromisso sério. Mas fique certo que, antes de saírem, lá irei tomar um uisquezinho. Se me permite. Oh! Doutor! O senhor é nosso melhor amigo. Não imagina como todos lá falam no senhor. Isabel levanta-se a pensar no doutor André. Cló! Essa! Nem se fala. Até o caçula. Quando vê. Não late. Faz-lhe festas. Não é? Como isso me cumula de? Ainda há dias. Isabel me disse. Maximiliano! Eu nunca bebi um chambertim como esse que o doutor André nos mandou. O meu filho, o Fred, sabe até um dos seus discursos de cor. E, de tanto repeti-lo, creio que sei de memória vários trechos dele. A face rígida do ídolo, com grande esforço, abriu-se um pouco. E ele disse. Ao jeito de quem quer o contrário, não vai agora recitá-lo. Certo que não. Seria inconveniente. Mas não estou impedido de dizer, aqui, que o senhor tem muita imaginação, belas imagens e uma forma magnífica. Sou principiante ainda. Isso não me fica mal aceitar o elogio e agradecer a animação. Fez uma pausa, tomou um pouco de vinho e continuou em tom conveniente. O senhor sabe perfeitamente o que espécie de força me prende aos seus. Um sentimento acima de mim, uma solicitação, alguma coisa a mais que os senhores puseram na minha vida. Pois então, interrompeu cheio de comoção o doutor Maximiliano. A nossa. Ergueu o copo e ambos tocaram os seus. Reatando parlamentar a conversa desta maneira. Deu aula hoje? Não. Desci para espairecer e cavar. É dura esta vida. Cavar. Como é triste dizer-se isto. Mas que se há de fazer? Ganha-se uma miséria. Um professor com oitocentos mil réis o que é? Tensa família. Representação. Uma miséria. Ainda agora, com tantas dificuldades, é que clodeu em tomar banhos de leite. Que ideia. Onde aprendeu isso? Sei lá. Ela diz que tem não sei que propriedades. Certas virtudes. O diabo é que tenho de pagar uma conta estupenda no leiteiro. São banhos de ouro. É que o são. Jogo nos bichos. Hoje tinha tanta fé no jacaré. O caixeiro passava e ele recomendou. Baldomero. Outra cerveja. O doutor não toma mais um madeira? Vá lá. Ganhou. Doutor? Qual? E não imagina que falta me fez. Sequer. Quem é? Meu caro. Deixe-se disso. Então há de ser assim todo dia. Que tem. Ora. Nada de cerimônias. É como se recebeste de um filho. Nada disso. Nada disso. Fingindo que não entendia a recusa. O doutor André foi retirando da carteira uma bela nota. Cujo valor nas algebeiras do doutor Maximiliano fez-lhe esquecerem muito a sua desdita no jacaré. O deputado ainda esteve um pouco. Em breve. Em. Se despediu. Reiterando a promessa de que iria até a casa do professor. Para ver as duas senhoras fantasiadas. O doutor Maximiliano bebeu ainda uma cerveja aí. Acabada que foi a cerveja. Saiu vulgarosamente um tanto tropego. A noite já tinha caído de há muito. Era já noite fechada. Os cordões e os bandos carnavalescos continuavam a passar. Rufando. Batendo. Gritando desesperadamente. Homens e mulheres de todas as cores. Os alicerces do país. Vestidos de meia. Canitares e endoapes de penas multicores. Fingindo índios. Dançavam na frente ao som de uma zabumbada freicana. Tangida com fúria em instrumentos selvagens. Rofenhos. Uns. Estridentes. Outros. As danças tinham luxuriosos requebros de quadris. Uns caprichosos trocar de pernas. Umas quedas imprevistas. Aqueles fantasiados tinham guardado na memória muscular velhos gestos dos avoengos. Mas não mais sabiam coordená-los nem a explicação deles. Eram restos de danças guerreiras ou religiosas dos selvagens de onde a maioria deles provinha. Que o tempo e outras influências tinham transformado em palhaçadas carnavalescas. Certamente. Durante os séculos de escravidão. Nas cidades. Os seus antepassados só se podiam lembrar daquelas cerimônias de suas arengas ou tabas. Pelo carnaval. A tradição passou aos filhos. Aos netos. E estes estavam ali observá-la com as inevitáveis deturpações. Ele. O doutor Maximiliano. Apaixonado amador de música. Antigo professor de piano. Para poder viver e formar-se. Deteve-se um pouco. Para ouvir aquelas bizarras e bárbaras cantorias. Pensando na pobreza de invenção melódica daquela gente. A frease. Mal desenhada. Era curta. Logo cortada. Interrompida. Sacudida pelos rufos. Pelo ranger. Pelos guinchos de instrumentos selvagens e ingênuos. Um instante. Ele pensou em continuar uma daquelas cantigas. Em completá-la. E a área veio-lhe inteira. Ao ouvido. Provocando o antigo professor de música a fazer parar o chuveiro de ouro. Afim de ensinar-lhes. aos cantores. O que a imaginação lhe havia trazido a cabeça naquele momento. Arrependeu-se que tivesse feito gostar daquela barulhada. Em. Amador de música. Vê-se o homem desgostoso. Ele queria que aquela gente entoasse um hino. Uma cantiga. Um canto com qualquer nome. Mas que tivesse regra e beleza. Mas. Logo imaginou. Para que. Corresponderia a música mais ou menos artística aos pensamentos íntimos deles. Seria mesmo a expansão dos seus sonhos, fantasias e dores. E. Devagar. Se foi indo pela rua em fora. Cobrindo de simpatia toda a poerilidade aparente daqueles esgares e berros. Que bem sentia profundos e próprios daquelas criaturas grosseiras e de raças tão várias. Mas que encontravam naquele vozerio bárbaro e ensurdecedor. Meio de fazer porejar os seus sofreimentos de raça e de indivíduo. E exprimir também as suas ânsias de felicidade. Ponto encaminhou-se direto para casa. Estava fechada. Mas havia luzes na sala principal. Onde tocavam e dançavam. Atravessou o pequeno jardim. Ouvindo o piano. Era a sua mulher quem tocava. Ele o adivinhava pelo seu velouté. Pela maneira de ferir as notas. Muito docemente. Sem deixar quase perceber a impulsão que os dedos levavam. Como ela tocava aquele tango. Que paixão punha naquela música inferior. Lembrou-se então dos cordões. Dos ranchos. Das suas cantilhenas ingênuas e bárbaras. Daquele ritmo especial a elas que também perturbava sua mulher e abrazava sua filha. Que caminho lhes tinha chegado ao sangue e à carne aquele gosto. Aquele pendor tais músicas. Como havia correlação entre elas e as almas daquelas duas mulheres. Não sabia o certo. Mas viu em toda a sociedade complicados movimentos de trocas e influências. trocas de ideias e sentimentos. De influências e paixões. De gostos e inclinações. Quando entrou. O piano cessava e a filha descansava. No sofá. A fadiga da dança e lúbrica que estivera ensaiando com o irmão. O velho ainda ouviu indulgentemente o filho dizer. É assim que se dança nos democráticos. 133 Cló. Logo que o viu. Correu abraçá-lo e. Abraçada ao pai. Perguntou. André não vem. Virá. Mas. Logo. Em tom severo. Acrescentou. Que tem você com André. Nada. Papai. Mas ele é tão bom. Quis Maximiliano ser severo. Quis apussar-se da sua respeitável autoridade de pai de família. Quis exercer o velho sacerdócio de sacrificador aos deuses penates. Mas era cético demais. Duvidava. Não acreditava mais nem no seu sacerdócio nem no fundamento da sua autoridade. Talhou. Entretanto. Freiochamente. Você precisa ter mais compostura. Cló. Veja que o doutor André é casado e isto não fica bem. A isto. Todos entraram em explicações. O respeitável professor foi vencido e convencido de que a afeição da filha pelo deputado era a coisa mais inocente e natural deste mundo. Foram jantar. A refeição foi tomada rapidamente. Freied. Contudo. Pôde dar algumas informações sobre os préstitos carnavalescos do dia seguinte. Os fernianos perderiam na certa. Os democráticos tinham gasto mais de 60 contos e iriam pôr na rua uma coisa nunca vista. O carro do estandarte. Que era um templo japonês. Havia de fazer um bruto sucesso. Demais. As mulheres eram as mais lindas. As mais bonitas. Estariam a Alice. A Charlotte. A Lolita. A Carmen. Ainda toma muito cloral. Perguntou Cló. Ainda. Retrucou o irmão. E emendou. Vai ser uma lindeza. Um triunfo. A noite. Com luz elétrica. Nas ruas largas. E Cló. Instantes. Mordeu os lábios. Suspendeu um pouco o corpo e viu-se também. No alto de um daqueles carros. Iluminada pelos fogos de bengala. Recebida com palmas. Pelos meninos. Pelos rapazes. Pelas moças. Pelas burguesas e burgueses da cidade. Era o seu triunfo a meta de sua vida. Era a proliferação imponderável de sua beleza em sonhos. Em amceios. E ideias. Em violentos desejos naquelas almas pequenas. Sujeitas ao império da convenção. Da regra e da moral. Tomou a cerveja. Todo o copo de um austo. Limpou a espuma dos lábios. E o seu ligeiro bolso surgiu lindo sobre os breves lábios vermelhos. Em seguida. Perguntou ao irmão. E essas mulheres ganham? Qual? Você não vê que é uma honra? Respondeu-lhe o irmão. E o jantar acabou sério e familiar. Embora a cerveja e o vinho não tivessem faltado aos devotos de cada uma das duas bebidas. Logo que a refeição acabou. Talvez uns vinte minutos após. O doutor André se fazia anunciar. Desculpou-se com as senhoras. Não pudera vir jantar. Questões políticas. Uma conferência. Pedia licença para oferecer aquelas pequenas lembranças de carnaval. Deu uma pequena caixa a Dona Isabel e uma maior a Cló. As joias saíram dos escrinos e faiscaram orgulhosamente para todos os presentes deslumbrados. Para a mãe. Um anel. Para a filha. Um bracelete. Oh, doutor. Fez Dona Isabel. O senhor está a sacrificar-se e nós não podemos consentir nisto. Qual? Dona Isabel. São falsas. Nada valem. Sabia que Dona Clódea ia de preta menina e lembrei-me trazer-lhe este enfeite. Cló agradeceu sorridente a lembrança e a suave boca quis fixar demoradamente o longo sorriso de alegria e agradecimento. E voltaram a tocar. Dona Isabel pôs-se ao piano e, como tocasse depois da sobremesa, hora da melancolia e das discussões transcendentes, como já fui observado, executou alguma coisa não triste. Chegava a ocasião de se prepararem para o bala e a fantasia que os silvas davam. As senhoras retiraram-se e só ficaram, na sala, os homens, bebendo uísque. André, impaciente e desatento. O velho lente, indiferente e compassivo, contando histórias brejeiras, com vagar e cuidado. O filho, sempre a procurar caminho para exibir o seu saber em coisas carnavalescas. A conversa ia caindo, quando o velho disse para o deputado, já ouviu a bambula, de Gottschalk, 134 doutor. Não, não conheço. Vou tocá-la. Sentou-se ao piano, abriu o álbum onde estava a peça e começou a executar aqueles compassos de uma música negra de Nova Orleans, que o famoso pianista tinha filtrado e civilizado. A filha entrou, linda, fresca, veludosa, de pano da costa ao ombro, trunfa, com o colo inteiramente nu, muito cheio e marmório, separado do pescoço e modelado, um colar de falsas turquesas. Os braceletes e as miçangas tilintavam no peito e nos braços, a bem dizer totalmente despidos, e os bicos de crivo da camisa de linho rendavam as raízes dos seios duros que mal suportavam a ovíssima prisão onde estavam retidos. Ainda pôde requebrar, aos últimos compassos da bambula, sobre as chinelas que ocupavam a metade dos pés, e toda risonha sentou-se fim, esperando que aquele salomão de pincinês de ouro lhe dissesse ao ouvido. Os teus lábios são como uma fita de escarlate, e o teu falar é doce. Assim como é o vermelho da romã partida, assim é o nácar das tuas faces, sem falar no que está escondido dentro. O doutor Maximiliano deixou o tamborete do piano e o deputado, bem perto de Clódia, se não falava como o rei Salomão e a rainha de Sabade latava as narinas para sorver toda a exalação ácria daquela moça, que mais capitosa se fazia dentro daquele vestuário de escrava desprezada. A sala encheu-se de outros convidados e a sessão de música veio a cair na canção e na mudinha. Freied cantou e Cló, instada pelo doutor André, cantou também. O automóvel não tinha chegado, ela tinha tempo. Dona Isabel acompanhou, e a moça, pondo tudo o que havia de sedução na sua voz, nos seus olhos pequenos e castanhos, cantou a canção da preta mina. Pimenta de cheiro, geló, que bombou. Eu vendo barato, me compra iô. Ao acabar, era com prazer especial, cheia de dengues nos olhos e na voz, com um longo gozo íntimo que ela, sacudindo as ancas e pondo as mãos dobradas pelas costas na cintura, curvava-se para o doutor André e dizia vagamente. Me compra iô. E repetia com mais volúpia, ainda uma vez, me compra iô. O Sein Ben Ali Albalic e Miquel e Asabacucs. O Sein Ben Ali Albalic e Asabacucs. Somente uma parte que era destinada à criação de ovelhas, cabras e bezerros. As plantações e a criação estavam entregues a cinco dos seus filhos, pois o mais velho, ele o tinha mandado ao Cairo, para estudar profundamente, na respectiva universidade. A lei do profeta e vira a ser um ulema digno e sábio no Corão. Albalic Albalic era o nome desse filho do velho árabe e esteve de fato no Cairo, mas, bem depressa, abandonou o estudo das santas leis de Alá e do profeta e procurou a sociedade dos infiéis. Foi ter nas suas aventuras a Grécia, onde se demorou muito tempo e adquiriu dos gregos muitos hábitos, costumes e vícios. Não se pode em confiança dizer que os atuais sejam bem netos dos antigos, mas são aparentados. A finura e sagacidade dos últimos para abstrações filosóficas, para especulações científicas, para análise dos sentimentos e paixões, do que dão provas às suas obras de filosofia, às suas criações científicas e às suas grandes obras literárias, empregam nos nossos dias os atuais na mercancia, no tráfico, no escambo, em que sempre procuram, com a máxima habilidade e sabedoria enganar não só os estrangeiros, como seus próprios patrícios. No oriente, só há um traficante que não seja enganado pelo grego, é o armênio. Diz-se mesmo lá, o judeu é enganado pelo grego, mas o armênio engana ambos. Os turcos, de onde e onde, matam estes últimos aos milheiros, não tanto motivos religiosos, mas ódio do comprador cavaleiresco, do homem leal e crédulo, que se vê enganado despudoradamente, e sente que não há, no outro que o lhe debriou, nenhum princípio de honra, de lealdade, de honestidade, que as relações entre os homens o exigem pontual e balical balic, apesar de ser muçulmano, foi atraído para o meio dos gregos e, com eles, aprendeu as suas espertezas, maroscas e habilidades para enganar os outros. E assim foi que ele andou fora da casa paterna, fazendo o escambo dos mares do Levante, indo de Alexandria para Constantinopla, daí para Jaffa, deste porto para Salônica, desta cidade para Corfu, pelustrando todos aqueles mares azuis, cheios de história, de lenda, de sangue e piratas, comerciando e mesmo pirateando quando a ocasião se lhe oferecia. Ao saber da morte do pai, vendeu logo a faluca que possuía e correu a receber a herança. Coube-lhe uma grande data de terra, coberta de pés de tamaras, enquanto os irmãos tinham as suas cultivadas com alfa, com laranjeiras, mas, oliveiras e um mesmo recebeu a sua parte em terrenos de pastagens magras, onde passeiam rebanhos enfesados de ovelhas e cabras. Todos, em, ficaram contentes com a partilha e iam vivendo. Ali Balik al-Balik trouxera como sua mulher uma israelita que renegaram o Talmud pelo Corão, mas, apesar disso, tinha o maior desprezo pelos muçulmanos, aos quais considerava grosseiros, convencendo de tal coisa o marido a ponto dele não dar mais importância aos seus próprios irmãos. Logo a voltar ainda os atendi e os visitava, mas a mulher lhe dizia sempre, esses teus irmãos são uns brutos, parecem mochos, uns bobos, que sandálias. O pano das suas chechas em assento e trinta e sete é barato e sempre está sujo. Deixe-os lá. Aos poucos, devido aos conselhos de sua mulher, Salisa, da sua insistência, ele deixou de procurar os irmãos. Os irmãos, fez-lhes má vírgula embora os filhos deles viessem de quando em quando, a casa do tio, para ver o primo sem, que se ia criando mais pérfido que o pai e mais orgulhoso que a mãe. Em pouco, Ali ficou inteiramente convencido da sua imensa superioridade sobre os seus humildes e resignados irmãos. Ter na sua sala um tapete de esmirna, serem as suas armas de aço de damasco, talcheadas de ouro. Julgava os seus manos, que se tinham habituado à simplicidade e à modéstia, como inferiores, iguais aos das tribos negras que viviam para além do deserto. Julgando-os assim, esquecia-se que, enquanto ele viajava, enquanto ele aprendia aquelas coisas finais, os irmãos plantavam, ceifavam e colhiam, para ele aprender. Além disso, Ali, como falasse alguns patuais levantinos, julgava-se muito mais que todos os do vilayete e também, possuía joias de ouro e pedras caras, valendo muitas piastras, imaginava que tudo podia. Esse tempo, chegaram os freanceses e o Cade apelou para todos, a fim de socorrer o B.E. com homens de valores. Ali ofereceu uma das joias do seu tesouro e quase isso foi empalado. O joalheiro do palácio verificou que as joias eram inteiramente falsas e, vindo o B.E. a saber disso, tomou a coisa como a freia ontem e mandou castigar severamente o doador. Salisa, sua mulher, ficou, ao conhecer a notícia, no mais completo desespero. Não porque o marido estivesse em risco de vida, mas pelo fato que a fortuna representada àquelas joias não era mais que fumaça. Ali foi solto e jurou que havia de enriquecer de novo. Aceitou sem resistência a dominação freancesa e, com alegria, viu que essa dominação trazia uma grande alta para as tâmaras que o seu terreno produzia prodigiosamente. Seus irmãos, a seu exemplo, aceitaram os freancos e continuaram na sua modéstia, observando muito religiosamente as leis do Corão. Ali, já habituado, em pouco se misturou com os infiéis a quem vendia as tâmaras bom preço e gastava o grosso do rendimento que ia tendo em bebidas. Apesar da proibição do Corão, em orgias com os oficiais e funcionários freanceses, construiu um palácio que ele pretendia parecido com aquele do grande califa Arun al-Hashid, em Bagdá, conforme é descrito no livro de histórias da princesa Xerazade. Vendo que as tâmaras eram muito procuradas pelos freancos que, elas, pagavam bom dinheiro, toda parte começaram a plantar tâmaras. Os irmãos de Ali, hein, não quiseram fazer tal, pois sabiam a experiência de seu pai, que, desde que houvesse muitas tâmaras para vender e, não se precisando desse freoto para o nosso comer diário, Não era possível que muita gente as quisesse comprar tão caro. Abundando tinham que vendê-las mais barato, para atingir e provocar os compradores mais pobres. Continuaram com a sua alfa, as suas laranjeiras, a passear os seus rebanhos, sem nenhuma inveja do irmão que parecia rico e os desprezava. Os seus sobrinhos, de quando em quando, iam às terras do tio e ele, ostentação, vaidade para mostrar riqueza, lhes dava uma libra turca e as crianças voltavam para a casa dos pais, dizendo, Tio Ali é que é gente, tem tudo, como ele é rico, Alá. Os seus pais respondiam, cada um se deve conformar com o que Alá lhe dá, é bom que prospere, pois tem família. Deus é Deus e Malmé é seu profeta. Veio a morrer Ali, quando as tamaras começaram a cair de preço. Herdou-lhe os bens, além da mulher, o seu único filho Hussein Ben Ali Albalic que tinha todos os defeitos do pai aumentados com os de sua mãe. Era vaidoso, presunçoso, ávido, desprezando os parentes, para os quais era somítico e avaro, desprezando-os como se fossem animais imundos e tidos em maldição pelas leis do profeta. Com os frianceses, entretanto, era mais pródigo do que o pai e fingia ter as suas maneiras e usos. Nas gazetas que começaram a aparecer em Agel, Hussein Ben Ali Albalic era gabado e, apesar das leis do Corão proibirem a reprodução da figura humana, uma delas lhe publicou retrato. As tamaras começaram a descer, e, como se não tivesse notícias que, duas léguas próximas, um outro muçulmano possuía uma grande plantação delas, começou a pensar que era esta que fazia descer o preço das suas. Em Agel, sobretudo no vilayete de Hussein, personificam-se sempre os fenômenos e a sutileza que um plantador de tâmaras não pode bem conhecer. Apesar de raça árabe, o filigranado das induções da economia política, imaginou logo destruir a plantação e mesmo toda aquela que aparecesse na redondeza. Supós de bom alvitre ir com alguns homens e queimar os coqueiros. O dono certamente queixar-se e alcaide, as autoridades freancas, e seria uma complicação. Homem de expedientes, lembrou-se de conseguir do capitão freancês da guarnição, Alduran ou Alburante, a destruição do plantio rival. Habitualmente, fez-se amigo do rumi, encheu-o de presentes, de festas, de bebidas, pois seguiu o exemplo de seu pai nesse tocante, e o cão do cristão se fez afinal seu amigo. Um dia, depois de uma festa, um militar, que pisava indignamente a terra onde estavam os ossos do seu pai, após muitas queixas de Ali, apredado do árabe, apressou-se em ir à plantação do vizinho e castigá-lo. Assim fez, com os seus soldados e os ferozes serviçais de Hussein. Houve queixa, o capitão foi punido, mas os sars de tâmaras não subiu nem meio gold. As suas finanças iam de mal a pior, a casa magnífica ia dando mostras de ruína e os seus móveis e alfaias deterioravam-se com o tempo. Sua mãe não cessava de censurar-lhe pelas faltas que não lhe cabiam. Ela, com aquela arrogância muito sua e inveja também muito sua, repreendia-o. Vês, as tâmaras caem de preço e tu não tomas providência alguma. Os meus não são assim, mas tens o sangue de teu pai. É verdade que teus tios estão vendendo alfa, oliveiras, gado e laranjas e ganho. Se tu não fizeres esforço algum, ficarás como eles, uns macacos a viver em tocas e a dormir em pelegos de carneiro. Shmed, o teu segundo tio, ganhou duzentas piastras em azeitonas e ficou contente. Queres ser como ele? Que hei de fazer, mãe? Pensa, e não fiques aí a chorar como mulher. Saul chorou? Davi chorou? Só o Deus dos cristãos chorou? Jeová não é o meu choro. Ele ama a guerra e o combate, até o extermínio. Lê os livros, os que foram os meus e os teus que são também agora os meus. Lembra-te de Débora e de Judite e eram mulheres. O Sein Ben Ali Al-Balek não podia dormir com a impressão das palavras de sua mãe. O Sars de Tâmaras continuava a descer de Gourde em Gourde. E ele só se lembrava de Ali, de Onar, de todos aqueles de sua raça que as tinham levado em meio século, do Ganges ao Hebro. Mas o Sars de Tâmaras parecia não temer aquelas sombras augustas e ferozes. Descia sempre. Certo dia, apareceu-lhe um homem que queria falar a sua mãe, Salisa. Era o irmão dela, Miqueias Abacuque. A irmã e o sobrinho acolheram muito bem tão próximo o parente e lhe falaram na baixa das Tâmaras que os atormentava. Miqueias, que era homem esperto em negócios, disse para o sobrinho, filho de minha irmã, tens meu sangue, mas não a minha fé nos livros santos da sinagoga, mas teus avós Isaac, Baruque, Daniel, Asaf, Etã, Zabulon, Neftali e tantos outros mandam que eu te auxilie nesse transe da tua vida que é preciosa a eles e a mim, pois ela é deles e também minha. Portanto, tais forem os presentes que tu me fizeres, eu posso purificar-me de ter socorrido um ente que não é de Israel. Diz-lhe que o Rabino me perdoará. O SEM ficou de pensar e, à noite, conferenciou com sua mãe Salisa. Filho, dá-lhe alguns sequins turcos e aquelas joias falsas que quase custaram a morte de teu pai. Porque, ouve bem, o conselho dele pode ser falaz. Despertando Miqueias, logo o SEM foi ter com ele propós-lhe o escambo. O Israelita, ao ver as joias, nem olhou mais os sequins. Ficou com os olhinhos fosforescentes de tigre na escuridão. Era como se fosse dar um salto de felino. Contou então ao sobrinho como devia proceder. Tu que tens o sangue de minha avó Micaia, que era da tribo de Jeroboão, e de Azarela, que era da casa de Leidã, ouve. Comprarás todas as tâmaras que houver na redondeza, mesmo antes de amadurecerem, ficando elas nos pés. Quando for a de colhê-las, colhê-las às todas, guardando ensurrões nos armazéns de tua casa e não venderás senão quando te oferecerem um lucro que dê a fartar para gastares. Teu amado e sábio, elas não apodrecerão? Não importa. As poucas medidas em que isto acontecer darão prejuízo. Mas tu marcarás o lucro de modo que o cubras. O Sen-Ben-Alial-Balek descansou um instante a cabeça sobre o peito. Depois a ergueu de repente e exclamou. Falas com a sabedoria do profeta. Miqueia Zabacuoc. Que alá seja contigo. Miqueia Zabacuoc. Filho de Uriel de Sepetai. Não se quis demorar mais e partiu despedindo-se da irmã Salise e do sobrinho Sen-Ben-Alial-Balek com lágrimas nos olhos. Canastras pesadas com sequins turcos e as joias falsas com que o sobrinho lhe pagara o seu profundo conselho de economia política hebraica. O Sen fez o que lhe foi aconselhado. E as tâmaras começaram a ter mais oferta de preço. Vendeu-as com grande lucro no primeiro ano. No segundo, se sentiu uma certa resistência no mercado. Ele as reteve em grande parte. Mas, no terceiro ano, ele teve que comprar a produção e viu que ia aumentando o estoque do que se pode chamar de valorização das tâmaras. Viu bem que se continuasse a comprar a produção, ficaria com ele demasiado aumentado. A sua fortuna comprometida e que fez, cedeu. As tâmaras começaram a descer gourd a gourd. Teve uma ideia que um sargento freonces lhe indicou. Vendo que elas encalhavam nos seus armazéns e os pedidos cresciam lentamente. Vendo, pouco a pouco, os seus coquinhos perdendo valor, alugou alguns gritadores que berrassem. Nas ruas de Agel, a guerreira. Vivam as tâmaras. Não há coisa melhor que as tâmaras de Hussein Ben Ali Al-Balek. Nas gazetas, ele pagava anúncios das suas tâmaras, mas não vendia mais que dantes. Deus de graça aí. Como toda coisa dada de graça, elas só agradavam desse modo. Em se tratando de vendê-las, nada. Os surrões de tâmaras aumentavam nos seus armazéns. Pois temava em comprá-las e guardá-las, para que elas não viessem afinal a não valer nada. O tapete de esmerna que o pai lhe deixara desfiava-se. Empenhou as armas preciosas. Também a herança do pai, para comprar mais sacas de tâmaras. Comprou um tapete falso e umas armas vagabundas de um cabila mais vagabundo ainda, para pôr no lugar das antigas preciosidades. Os outros plantadores, que se tinham limitado a colher e vender, iam vivendo das suas modestas plantações. Ele, o Sein Ben Ali Al-Balek, corria para ruínas certa. Foi aí que, novamente, lhe apareceu Miqueias a Baikuk, seu tio, homem hábil e esperto nos negócios. O Sein ficou espantado, mas o tio lhe disse, rebento da minha querida irmã, pelo Deus de Abraão, de Israel e de Jacó. Não te amedrontes, vendi as joias um bom preço a um grego, com que ganhei duas coisas, dinheiro e a glória de ter enganado um cão dessa espécie. Mas, pelo Eterno, esta ideia de pagar-me o conselho em joias falsas não é tua. Isto tem dedo de pessoa inteiramente da minha raça de Madoque e Malaquias. Isto é de minha irmã. Não foi tua mãe Coen. Foi. E que fizeste do dinheiro, tio amado da minha alma, socorro da minha vida. Emprestei aos turcos com bons juros e quando os cobrei, quase me esfolaram. Muito tem sofreído a raça de Israel, mas o que sofreio deles, nem contar-te posso. Ó descendente do grande Albalaque, companheiro de Musa, conquistador das Espanhas. Acabava de dizer estas palavras, quando entra no aposento em que estavam Salisa, a feroz Judite, a eloquente Débora, que, ao dar com o irmão, se põe em prantos, exclamando. Irmão do coração, sábio Miquenhas. Tu que descendes como eu de Micaia, da tribo de Jeroboão, e de Azarela, que era da casa de Leidã. Salva-me pelo nosso Deus de Abraão, de Israel e de Jacó. Salva-me. E a feroz Judite e eloquente Débora chorou não a sua dor, nem a dos outros, mas o dinheiro que se sumia. Contou, então, o seno tio, como a ruína se aproximava, como a valorização das Tamaras, no começo dando tão bom resultado, vier a acabar, no fim, em desastre completo. O velho Miquenhas, filho de Uriel de Sepetai, coçou as barbas e sutas. Os seus olhinhos luziram naquele quadro de pelos cerdosos. Depois, faiscando-os malignamente, perguntou ao sobrinho. Com que dinheiro tu, sobrinho meu, com que dinheiro fizeste a operação? O seno disse-lhe que fora com o dinheiro dele e da sua mãe. Miquenhas Abacuque, judeu de Salônica, homem esperto e hábil em negócios. Sorriu com gosto e demora, dizendo após, tolo que és. Que? Abacuque assim falou de súbito, logo imediatamente a pergunta, que me darás em troca pela explicação? A última bolsa de sequins de ouro que me resta. És generoso e grande, sobrinho meu, filho de Salisa, minha irmã, guardar. Ganharemos mais. Fizeste mal em empregar o teu dinheiro e o da tua mãe. Devias empregar o dos outros. Como, tio Miquenhas? Tu não sabes, meu sobrinho, essas operações de câmbio de banco. Eu as sei. Nós agora vamos organizar a defesa das Tamaras, isto é, impedir que especuladores reduzam a miséria e a desolação a esta rica região do Magreb. Como dizia o teu grande avô, Albalic. Vamos pedir dinheiro aos seus habitantes, para que não morram de fome e não pereçam a míngua falta de trabalho. Não me darão, tio, dar-te-ão, sobrinho do meu coração, dar-te-ão. Chama teus tios, irmãos de teu pai, e os filhos, e convence-os que devem dar as economias que têm, em moeda, para poderes lutar com os que querem acabar com as plantações de Tamaras do Vilaete. Diz-lhes que se não o fizerem as plantações morrerão, os habitantes fugirão, aqui ficará tudo deserto, sem água e sem pastagens, e os bens deles nada valerão e serão também eles obrigados a fugir, perdendo muito, se não tudo. E em troca, tu lhes darás vales que vencerão juros e pagarás os vales em certo prazo. Mas, nada objetes, medo meu sangue de sepetai, mas meu sobrinho inteiramente. Não sabes o que é a cobiça, não sabes o que é querer ter dinheiro sem trabalhar. Eles aceitarão na certa e, não sendo ricos em breve precisarão de dinheiro. Eu vou por um bazar com o saco de sequins de ouro que te resta e farei saber que desconte esses vales teus, em dinheiro ou em mercadoria. O pouco dinheiro que tens atrairá o deles. Tu comprarás Tamaras, mas pagarás em vales que vencerão o juro de dois cento, mas que eu descontarei a vinte, trinta e mais cento. Se não quiserem descontar, te eu que és sábio como o mais sábio dos Olimás, como há de ser. Tens o dinheiro dos teus parentes. Em começo, pagarás tudo em dinheiro. Mas teus parentes, precisando de dinheiro, irão, como te disse, procurar-me. Eu os atenderei imediatamente. A fama correrá e ninguém temerá receber os teus vales. Compreendo. E as Tamaras? Irás vendendo a bom preço e guardando o dinheiro, deixando que uma grande parte apodreça. Tu viverás na pompa, na grandeza, e um belo dia, em vez de eu descontar vales. Adquira-os com ágio. Toda a gente quererá os teus vales e encheremos as arcas de dinheiro. E no fim, no pagamento, como será? Marcarás um prazo longo, pela festa do beirão. E daqui até lá teremos tempo de agir. O Sain Ben-Albalic empregou todas as lábias que lhe ensinou Miquel e Zabacuque. Seus tios e primos entregaram-lhe as economias. Pois ficaram muito contentes que ele se lembrasse de defendê-los. De impedir a ser completa a miséria. Tio e sobrinho encheram os simplórios homens de todos os afagos, de todas as blandícias. E iniciaram a defesa das Tamaras, que era a própria defesa do vilayete. Um único não quis entregar as terras de pastagem. Foi o tio que herdar as terras de pastagem. Disseram o velho. As Tamaras não são do gosto de todo mundo e as que se colhem são de sobra para os que gostam delas. Hão de se as vender barato força, pois são demais. O Sain Ben-Albalic, em, deu início a sua obra de grande eficácia para todo o vilayete. Ostentando uma riqueza, um luxo e uma magnificência que reduziram. Fascinaram a imaginação do povo do lugar e das circunvizinhanças. O seu palácio foi aumentado. As suas estrebarias ficaram cheias de soberbos jinetes do Edjaz. Nas suas piscinas só corriam águas perfumadas. Tudo ficou sendo um encanto no seu alcaçaria e dependências. A fama de sua riqueza corria toda a parte e até, em Argel, a branca, a guerreira, seu nome era falado. Dizia a boca do povo, se todos fossem como o Sain Ben-Albalic conquistaríamos todo o Magrebe, expulsando os rumes. O seu crédito ficou sendo tal que todo o dinheiro que havia naquelas terras entrou para as suas arcas. As Tamaras subiram de preço, de fato, mas pouco. Entretanto, enquanto vendia um terço, guardava dois. Miqueias Abacuca exultava, com os descontos que fazia e com o dinheiro que era trazido para as mãos do sobrinho. Só a irmã, a feroce Alisa, temia o fim e perguntava ao irmão, como pagaremos tantos vales, se já gastamos o dinheiro deles e temos mais Tamaras guardadas que vendidas. Cala-te, irmã que és minha. Aí é que está a minha grande sabedoria. O dinheiro amoedado desapareceu e os vales de Hussein corriam como moeda. No começo equivaliam ao seu valor em Sikins, mas, bem depressa, para se comprar com eles um sas de trigo, tinha-se de gastar o duplo do que se gastava antigamente. O povo começava a desconfiar, quando veio rebentar a guerra de Abdelkader, Emir de Moskara. Andava ele precisando de homens e víveres. O Emir, que sabia do prestígio de Hussein naquele vilayete, oferece-lhe alguns milhares de libras turcas, para que mandasse homens. Miqueias, que sabe do caso, intervém, e propõe que o sobrinho aceite, contanto que o Emir lhe compre as Tamaras. O Emir acede, paga as mil libras turcas, compra as Tamaras de que não precisava. Hussein convence os parentes que devem partir para os gols. 138 Durante o paraíso falou como um santo marabuto, antes da festa do beirão, é que era marcada para o vencimento dos vales. Fugia, com a mãe, a feroça Lisa, o tio Miqueias Abacuque, homem hábil e esperto em negócios, cheios todos de ouro, ricos de apodrecer. No vilayete a população caiu na miséria, menos aquele tio de Hussein Ben-Alial Balik, que não quis entrar na defesa das Tamaras. Durante muito tempo, pastoreou as suas ovelhas e tosou seus carneiros. Os seus netos ainda hoje fazem a mesma coisa naquele lugarejo argelino, onde as inocentes Tamareiras, se não constituem objeto de maldição, são tidas como simples árvores de adorno. Agaricus Alditai 139 A João Luiz Ferreira Alexandre Ventura Soares tinha seus 25 anos, bacharel em ciências físicas e naturais. Era preparador do Museu de História Natural, cargo que, obtido em concurso, lhe dera direito a uma viagem à Europa, nos tempos em que as subvenções para isso largamente se distribuíam, razão pela qual eram equitativa e sabiamente feitas. De volta, acaso, viera a morar defreante de um homem de idade, venerável, que vivia, pelo jardim de sua vasta casa, a catar pedrinhos no chão. Curioso com os trejeitos do homem, pôs-se a observá-lo, a fim de descobrir o que significavam. Visou a Ásia e encontrou no caminho a América. É o levante a oponente. A filha do ancião, muito naturalmente, pouco afeita a curiosidades sobre o seu jardim que não tivessem a ela objeto. Supôs que o doutor estivesse apaixonado ela. Nenê, era o seu apelido familiar. Sabia que o rapaz era dado a coisas de botânica, que pertencia ao museu, que o tratavam de doutor. Logo não se podia tratar senão de um médico. A nossa mente capta a inteligência nacional, de que não fazem parte só as mulheres. Não admite o que tratem de botânica senão os médicos, e de matemáticos e engenheiros. Quando, em geral, nem uns nem outros se preocupam em tais coisas. Ela, em, vivendo em círculo restrito, não tendo estudos especiais, convivências outras que não essa da sociedade, fossilizadas de cérebro e com receitas de formulário na cabeça. Não podia ter outra opinião que a geral na nossa terra. De cima a baixo, aquele moço era força doutor em medicina ou, no mínimo, estudante. Quando soube que não, teve uma ponta de despeito, e custou-lhe a crer que fosse tão formado como outro qualquer doutor. Foi o próprio pai quem a convenceu. Oh! Filha! Filha! Pois não sabias disso. Pois eu estimo muito saber que tenho na vizinhança um sábio. O desembargador Monteiro, pai da neném, estava aposentado e tinha mania da mineralogia. Ele mal conhecia o primeiro sistema de cristalografia, mas não lhe deixava a tema. Tinha um laboratório onde não havia nenhuma balança de Jolie, nem um açarico, nem um bico de Bunsen, nem um reativo, nem um pedaço de carvão vegetal. Mas quando mostrava aos visitantes, exclamava o fano. Vejam como tenho livros. Vejam. Tenho a Ui, as suas duas obras. A estrutura dos cristais e a mineralogia. Primeiras edições. Olhem aqui de la fosse. Seis volumes. Hein? E assim mostrava toda a sua biblioteca de mineralogia sistemática e descritiva. Chegava a um canto, onde havia uma pequena bigorna de orives, montada em um forte soco de pau, tendo a um dos lados um pesado martelo de carpinteiro, e observava. É aqui que trabalho há anos. Ainda não consegui isolar uma granada de granito. No entanto, eu as vejo em quase todas as pedras da rua sobre que ponho os pés. Foi esta mania de procurar granadas nas pedras da rua que chamou a atenção do jovem naturalista seu vizinho. Se Monteiro lobrigava uma granada menor que fosse, nas pedras soltas do seu caminho, logo apanhava o pedregulho, levando-o para casa, e martelava naquela bigorna de fazer pulseiras, a cata da pedrinha vermelho e rubra. Mas, fosse isso ou aquilo, a granada se escafede e o nosso mineralogista ficava desolado. Só os paralelepípedos do pavimento das ruas lhe escapavam. Mas, assim mesmo, quando estivessem ajustados aos outros, se soltos, ele pagava algum moleque para levar um ou outro à sua casa. Sua filha, Dona Nenê, ficou muito contente, e o jovem botanista não teve nenhuma dificuldade em obter a sua mão. O velho desembargador disse-lhe unicamente, Bem, não há dúvida. O doutor tem com certeza um futuro brilhante, mas, ainda não demonstrou para que veio ao mundo. Já escreveu uma memória? Não, senhor. Faz mal. Na Alemanha, é muito usado. A memória demonstra a sagacidade para o novo, para o detalhe inédito, inexplorado, um ponto de vista que houvesse escapado aos sábios e grandes mestres. Eu queria que meu futuro genro merecesse minha filha dessa maneira. Por quê? Na Alemanha. Mas o senhor desembargador há de me permitir uma pergunta. Pois não. A que sociedade ou academia deveria apresentar a minha memória? Não a negá-lo. A sua objeção procede. Não havendo entre nós academias especiais a semelhantes ciências, havia, portanto, embaraço em achar quem julgasse o mérito ou demérito do seu trabalho. As que há, ou são de uns ignorantes literatos que nunca viram uma granada em uma pedra, ali, da pedreira no rio comprido, ou são formadas uns médicos faladores que têm pretensões a literatos. Mas, acontece que os senhores não conhecem bem o Brasil, se não saberiam que existe uma academia respeitável e igreja, não só pelos vários ramos de ciências naturais nela cultivados, como também pelo número de sábios mortos e vivos a ela pertencentes, que mereciam ser conhecidos pelo senhor que governa a sua mocidade nobre pela inteligência e pelo estudo. Então não conhece o senhor a academia dos esquecidos? 140, não, é de admirar, pois, creia-me, dela, além dos atuais, fizeram e fazem parte ainda, Alexandre Ferreira, Conceição Veloso, Gomes de Souza, o doutor José Maurício Nunes Garcia, Domingos Freire, Tito Livio de Castro, Moraes e Vale, José Bonifácio, José Bonifácio, dos esquecidos, Sim, aquele mineralogista que depois foi político. E como não? Ah, compreende-me, agora. Pois bem, atualmente, presiduo eu a academia, disse o desembargador com ênfase, e espero que, como um paladino, ofereça sua noiva a árdua vitória de fazer parte dela. Está aqui a minha mão, nenê. Os três sábios despediram-se tocantemente. Faltou, hein, quarto sábio. Talvez fosse o único que não levasse, não me engano, cego, mas a pequena levou, creio, durante o primeiro ano. Na rua, monologava Soares, um caso novo, um detalhe original, onde hei de buscá-los. Fui bom estudante e, talvez isso, nunca supus que, na ciência, houvesse novidade. Tudo já estava feito e, quando não estava, quando se queria coisa nova, compravam-se as revistas estrangeiras e lá estava coisa digeridinha. E, que diabo, para que havia eu de aumentar a dificuldade dos estudantes? Não bastavam os europeus, os tais alemães? Já que era preciso descobrir ou inventar para casar, vá lá. Mas não era já suficiente ser doutor para casar? Ainda mais esta. Até o que se havia de pedir para casar bem. Ora bolas, estou quase desistindo. Não, é preciso ter-se uma posição decente na sociedade. Um bom casamento, se não rico, pelo menos semi-rico. Se não descubro, for rico qualquer coisa é a ciência que se amolhe. A ciência é um enfeite. É assim como este anel de safira. E olhou para a pedra quase tão dura como o diamante, a qual não esmaeceu em nada o seu olhar feroz de cupidez. Resolveu-se Soares a escrever sobre mineralogia, roxas metamórficas do Brasil ou veio de Petro Cílex do Corcovado. Mas isto, considerava, não é novo e muito menos é meu. O jovem sábio foi dormir, julgando ter perdido a menina rica, a importância de genro do desembargador Monteiro, e a sua entrada na Academia dos Esquecidos. Buffon afirmou a Lures que alguns volumes da sua monumental história natural, ele os devia ao seu criado. Soares deveu a sua memória e a sua felicidade ao seu criado José. Despertou este bem cedo, muito a contragosto dele. Leu os jornais. De princípio a fim, leu notícia dos rolos que houveram no teatro lírico, tomou outra si de café, fumou e, de súbito, sentou-se à mesa e escreveu em bastardo. Agaricus audita e mais embaixo, ao lado direito, pôs a guisa de epígrafe. Memória apresentada à Academia dos Esquecidos, secular e vetusta como as demais congêneres, pelo bacharel em Ciências Físicas e Naturais da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, Alexandre Ventura Soares. E então começou, senhores acadêmicos, seduziu-me desde moço à doutrina darwiniana, e eu, com leu, assorvia em grandes austos na sua aplicação à geologia. Concordei que o mundo atual era resultante e resultado de várias, lentas, pequeninas transformações seriadas cujos termos não têm origem. Com o Xley, depois daquela sua célebre demonstração que tem passado o cavalo através das idades, com o Xley, dizia, acreditei que o Megaterium e o Mamute, como plenipotenciários seus, tivessem acreditado entre nós a hora e da preguiça e o informe elefante. Sustentei que, sob o império inexorável da seleção natural e da adaptação ao meio, marchássemos nós, pedras e homens, nessa sucessão de modificações, passo humoroso e graduado com que vai a variável, de estádio em estádio, se aproximando do limite para nunca atingi-lo, como nós para o nosso perfeito destino desconhecido. Bem começado! exclamou o nosso Alexandre. Os períodos se sucedem como uma falange de teoremas e deles tirarei legiões de corolários. Feste na lente! Mas continuemos, e, certo nestas ideias, parecia impossível, e de fato é, que, em plena vida contemporânea, existissem exemplares da fauna e da flora dos primórdios da Terra. Ó ouve, não obstante ser inconsequente com os verdadeiros princípios da ciência, alguém que pretendeu ter visto fósseis vivos. Mas, se é possível isto no mundo das inteligências, fora do mundo do pensamento, tal como dos artistas, dos poetas, dos sociólogos, dos escritores, dos arquitetos, dos jornalistas, dos músicos, tal não permite a evolução em geral. Deveis lembrar-vos, senhores acadêmicos, dos pterodactilos longis rostris, que alguns viajantes julgaram lobrigar entre as florestas ralas da Nova Zelândia, mas que, após visitas de verdadeiros cientistas, foram arrastados para a voragem dos desmentidos da excelsa ciência. Soares não se conteve e exclamou bem alto. Muito bem, excelsa ciência, admirável. Naturalmente o desembargador Monteiro há de apreciar esta bela freiaze, excelsa ciência. Não há dúvida. Esta minha memória traz no seu bojo toda uma síntese das minhas qualidades e das minhas audácias fáceis. Assentarei a minha fama de naturalista, entrarei para a Academia dos Esquecidos, demonstrarei o vigor do meu estilo e, cima de tudo, uma pequena semi-rica. Ah! Como é bom ter-se um bom curso na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Nenê, como te amo. Socorre-me nesse transe. Como me vai socorrer a vida toda? A mulher foi feita para sustentar homem. Aquele burro do conte ponto de exclamação 142 era isso que lhe detestava a geologia, a paleontologia. Burro. Nenê. E não é que estou mesmo parecendo o Paulo, o tal da Virgínia? Ora bolas. Adiante. Dois. Amigo meu e consumado sábio. J.C. Cramer. Exímio geólogo e professor da mesma cadeira da Harvard University. Usa. Em conversa comigo. Há dias. No Museu de História Natural desta capital. Conversa amável de sábios traço. Comunicou-me que, há tempos, ocasião de estudar. No Rio de Janeiro. A hipótese da glaciação do Brasil, de Agacis, 143 observou vegetando nesta cidade de essas estranha casta de tortulhos, a que as crianças chamam mijo de sapo e orelha de burro que lhe julgava, apesar do disparatado dos caracteres, exemplares da flora do período triássico da E secundária. Óbvio será dizer-vos, senhores acadêmicos, que uma tal comunicação me encheu de imenso júbilo, patriótico e científico. Cavaqueando comigo o Dr. Cramer, da Harvard University. Usa. Admirava-se. Sorrindo com mofa e desculpando-se amável, que, vivendo os tais cogumelos tão próximos dos nossos estabelecimentos de ciências, não houvéssemos ainda notado a sua singular estrutura. É bastante explicável. Desculpava-se agora mal. Vosso país é muito novo. E, na continuação da palestra, não se media, às vezes, de contentamento e satisfação. Deixava sempre transparecer nesses sentimentos a utilidade científica da perspicácia e sutileza do sábio Yankei. E o que parecia crescer ainda mais a sua maligna satisfação, era que tais agaricos fossem além dos nomes das crianças que tinham, também conhecidos vulgarmente diletantes. Nome que, dado o seu explicável e previsto mão-ouvido para as línguas do sul da Europa, creio tratar-se de diletante. Nisto, o José chega à porta do gabinete do sábio Alexandre e grita. Seu doutor, o almoço na mesa. Oh, já? Olhou o relógio na parede e concordou. Você tem razão. É verdade. Já são dez horas. Almoço, vou ao museu, consulto as notas da besta do Camerê. Antes do fim do mês, tenho a pequena e o resto. E, se alguns céticos, pessimistas e despeitados disserem que a ciência, no Brasil, não leva longe, não dá fortuna, independência, eu posso dizer bem alto. Aqui estou eu. E bateu, com força, no peito, como se dissesse para escolta do fuzilamento, a tirem que eu não preciso de ficar amarrado, nem vendado, sem morrer. No dia seguinte, completamente armado com as notas do famoso geólogo Yankee, o notável brasileiro Alexandre Ventura Soares, homem grave e sábio, tanto mais grave e mais sábio ser jovem, continuou a sua memória casamenteira assim. 3. O habitat de tais orelhas de burro, como lhes chamam as crianças do Rio de Janeiro, é um barracão úmido e quente que fica ao seu pé do Morro de Santo Antônio, no centro da cidade, e serve as mais das vezes de depósito de jornais europeus, de modas e joias de aluguel que correm, em vários corpos, as capitais de segunda ordem do globo, exibindo-as como riquezas próprias. Diabo! exclamou Soares, compulsando as notas. Este cramer tem cada ideia. Isto é impossível. Adiante, pois é preciso. Enfim, põe umas aspas e vai a coisa a conta dele. Convém, e com humildade vos peço, senhores acadêmicos, que vos esqueçais das mais comezinhas noções de botânica, pois o nosso excêntrico, sábio vai desvendar órgãos pouco fáceis de aceitarem mijos de sapo. Está salva a minha responsabilidade, monologou o notável preparador do Museu de História Natural. Vamos! É preciso não esquecer o teu ideal científico. A nenê está ali. Vamos! Esta memória é a tua sorte grande. E tomando o fôlego, continuou, eles deveriam ser análogos aos criptógamos que formavam com outros a flora do período carbonífero, e, para justificar isto, encontraram-se entre eles alguns exemplares do Lepidodendron elegans, do gênero Atanepai. Pareceria pessoas pouco versadas em geologia e paleontologia, que tais criptógamos não alcançassem, nos nossos dias, mais do que alguns centímetros de altura. Mas, a voz, que delas sabeis mais do que eu, não parecerá estranho que afirme tê-los visto com 1,50 metros e 1,80 metros de altura. Sob a forte objetiva de um microscópio de Zeiss, encontrou o doutor Kramer, na parte mínima do disco superior que possui tais tortulhos, alguma coisa semelhante ao cérebro humano. Analisando esse pedacito de cabeça pacientemente, com a paciência característica de um professor da Harvard College, se lhe depararam, ao doutor Kramer, coroando as suas fatigantes pesquisas, em estado rudimentar, os nervos óptico, auditivo, olfativo, gustativo etc. E, de todos esses, o mais rudimentar e grosseiro, era o auditivo. Usando, então, de um paradoxo fácil, o sábio de Cambridge denominou os cogumelos auditivos. Das boças, só lhes restava a da memória. As funções da vida vegetativa tinham neles um completo e pleno desenvolvimento. Tanto assim que, apesar de agárquos, sabiam comer demasiadamente. O que torna tais cogumelos dignos de nota, além de outros caracteres, observa o doutor Kramer Traço, é que possuem sexos, aos machos e os afêmeas, embora fiel aos ditames da ciência. No entretanto, honestidade científica, julgo-me obrigado a transcrever aqui essa blasfêmia. Mas, se ela foi rogada à ciência, um sábio como o distinto professor da Harvard University, claro é que nós não devemos senão acatá-la, embora sim parecendo ser. Se não nos parece verdade inconcursa, partindo de um de parte, nessas como somos, temos o dever de tomá-la como tal. Diz o professor americano que aos exemplares de uma coloração negra, intensamente negra, tendo na parte superior um canudo também negro, lustroso, como uma espécie de rabo de ave, são os machos, e os outros claros, róseos, cabeludos, sêmenus, cheios de pedrarias, são as fêmeas. Nessas diferenças, todas superficiais, que o extraordinário professor julga traduzir em sexos, no choque delas, no seu atrito é que reside a agitação, a fermentação daquele principado vegetal dos agaricus ao ditai, tocando isto a sociologia das orelhas de burro, em que não sou versado, não me animo a discutir a questão e há de o debate para mais tarde. Que é José? Esta carta da casa do doutor Monteiro. O criado retirou-se e o sábio, a pude cramer, abriu o bilhete e leu, meu querido, já não apareces, não te vejo mais. Deixa essa história de memória. Papai é maníaco, isto não é preciso. É melhor que arranjes um soneto, uns versos, enfim, que talvez façam o mesmo efeito, e, se quiseres, mandá-los e fazer um poeta discreto que anda na precisão de 10 mil réis. Queres? Que tal? Responde, Nenê. O sábio Alexandre, luzeiro da ciência brasileira, respondeu, Nenê, tem fé em mim e na ciência. Alexandre. Em seguida, o original cientista Aventura considerou-lhe-se para si, bem, hoje, basta. Amanhã irei determinar a origem e, no sábado, lerei a memória ao desembargador, e, ainda, não foram passados dois meses. A ciência brasileira tem os seus lados notáveis e singulares, continuou Alexandre na sua meditação, e um deles é essa pesteza nos seus trabalhos. Isto é devido ao fato que, para os outros sábios, o objeto da ciência está no mundo, exigindo pesquisas, observações e experiências demoradas. Nós, em, pouco nos importamos como o mundo. Há livros, fazemos ciência, com eles, revistas, memórias dos outros, sem ir diretamente à natureza. Estudam-se detalhes, arquiteta-se uma teoria nova que escapou aos grandes mestres das grandes obras. A questão é combinar um com o outro, embora antagônicos. Oh, este Brasil não é um país perdido, é um grande país. Na quinta-feira, tinha o nosso bacharel concluído a sua memória, e fê-lo de modo feliz e completo. Eilo, 4, excusado será dizer que, desde logo, procurei motivar e determinar as origens de tão estranha vegetação, e sem nada encontrar, já desesperava, quando acaso, constante amigo dos sábios, auxiliou-me eficazmente, como quando foi ao encontro de Newton, com a maçã, e de Galileu, com a lâmpada da Catedral de Pisa. 5, há um ano pouco mais, andando eu na Itália, em comissão do governo. 6, na praia de Nápoles, onde flanava, brotando sobre uns andragios sujos e abandonados de um lazarone, uns cogumelos de um cromatismo vario e minúsculos. Naturalista, impressionaram-me eles e tive o capricho de trazer a policrônica aglomeração dos pequeninos tortulhos, com os competentes andragios, para o Rio de Janeiro. Aqui chegado, depositei-os em um quarto contigo ao do meu criado José, que, ora tocando em uma flota de bambu ou em sanfuna valsas e poucas mais em voga, ora, lendo notícias de fitas de cinema, distraí-se, sem esquecer, de quando em quando, de entoar com indecifriável voz, áreas das óperas da moda, que ele ouvia trauteadas pelas ruas, sem que tal saiba bem explicar, a não ser a flauta, o cantochão, as crônicas do José, as orelhas de burro napolitanas começaram a medurar, a crescer e tem atualmente quase meio metro de altura. 6. Atribuo, portanto, senhores acadêmicos esquecidos, aos portentosos agaricus do doutor Cramer, as mesmas origens que os meus e o seu desenvolvimento, as mesmas causas que os daqueles trazidos mim da Itália, tanto mais que perto do Habitat dos Primeiros, existe a banda de música da Brigada Policial e o Teatro Lírico. O doutor Alexandre Ventura Soares, bacharel em Ciências Físicas e Naturais pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, preparador, concurso, do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, terminando a memória, levou ao desembargador Monteiro, que gastou seis meses em lê-la e meditar sobre ela, ao fim dos quais, mandou chamá-lo e, logo que veio, apresentando a filha, assim falou, Nenê, este o teu noivo que, pelo seu talento e pela sua erudição, acaba de penetrar na Academia Brasileira dos Esquecidos. Casados, desejo que vocês continuem o número deles, para a grandeza e fama do Brasil. Casaram-se e a primeira coisa que fizeram, graças ao dote dela, foi comprar em um chalé na curiosa floresta dos Agaricus ao ditai. Adela 144 A nossa filantropia moderna feita de elegância e exibições é das coisas mais inúteis e contraproducentes que se pode imaginar. Entre todas as pessoas do povo aqui, no Rio de Janeiro, há uma condenação geral para as raparigas que se casam, no dia de Santa Isabel, e saem da casa dispostos. 145 Isto se dá para uma casa semi-religiosa, que só visa, penso eu, não a felicidade terrena, mas o resgate de almas das garras do demônio. Agora, imagina tu que de transtorno na vida de tantos entes não vão levar esses dispensários, essas creches, etc. Que lhes amparam os primeiros anos de vida e, depois, os abandonam a sua sorte. Antes a sala do Banco da Misericórdia que receita remédios de uma cor única e cuja dieta só varia na inversão dos pratos. É sempre a mesma. Essa caridade é espura e perversa. Antes deixar essa pobre gente entregue a sua sorte. És mal. É impossível que ela não aproveite muitos. Alguns, talvez, mas muitos. Ela estrague e desvia do seu destino, que talvez fosse alto. Nelson Legum lá de Hamilton, Inglaterra, e tu sabes quais foram os começos dela. Chegaria até isso se andasse em creches, dispensários? Não sei, mas não nos devemos guiar exceções. É uma freiaze, mas vou contar-te uma história bem singela que espero não me interromperás. Prometes? Prometo. Vou contar. Conta lá. O narrador fez uma pausa e insetou-o vagarosamente, quando a portuguesa Gertrudes, que vivia com o italiano Giuseppe, um amolador ambulante, apresentou Adélia, sua filha, a sublimada competência do doutor Castriotto, do dispensário. A criança era só um olhar. As pernas lhe eram os palitos, os braços descamados, esqueléticos, moviam-se nas convulsões de choro sinistramente. Com tais membros e o ventre ressequido e a boca imedecida de uma barba viscosa, a criança parecia premida a todas as forças universais, físicas e espirituais. O seu olhar, entretanto, era calmo. Era azul turquesa, e doce, e vago. No meio da desgraça do seu corpo, a placidez do seu olhar tinha um tom zombeteiro. O doutor melhorou muito, mas, assim mesmo, até a puberdade, foi-lhe o corpo um freão galho e olhar sempre o mesmo, a ver caravelas ao longe que a viessem buscar para países felizes. Depois de adolescente, em, no fim das grandes concentrações íntimas, o brilho e a linô das pupilas turbava-se, estremecia. Ninguém descobriu-lhe olhar, quem repara no olhar de uma menina de estalagem? Olham-se-lhe as formas, os quadris e os seios. Ela não os tinha opulentos, contudo casou-se. O casamento realizou-se a pé e a garotada assoviou pelo caminho. A noiva com calma estúpida olhou-os. Que? Casava-se a pé. Era ignóbio. O padrinho não lhe notou modificação sensível. Não chorara, não soluçara, não tremera, unicamente mudou no instante de olhar, que ficou duro e perverso. O primeiro ano de casamento fez-lhe bem. A intensa vida sexual arredondou-lhe as formas, disfarçou as arestas e as anfreia que tuas idades, emprestou-lhe beleza. Demais, o ósse desse primeiro ano afinou-a, melhorou-a, mas sempre com aquele olhar fora do corpo e das coisas reais e palpáveis. No fim de dois anos de casada, o marido começou a tossir e a escarrar, a escarrar e a tossir. Não trabalhava mais. Adélia rogou, pediu, chorou, Andou aqui e ali. Encontrou alguém amável que a convidou. Vamos até lá, é perto. Oh, não. L, L, vamos. Ele não sabe, não pode mais. Vamos. Foi, e foi muitas vezes, mas sempre sem pesar, sem compreender bem o que fazia, à espera das caravelas sonhadas. E voltava. O marido tosse e tomava remédios. Trouxeste? Sim, trouxe. Quem te deu? O doutor. Como ele é bom. Aos poucos, infiltravam-se-lhe gostos novos. Um sapato de abotoar, um chapéu de plumas, uma luva. Morreu o marido. O enterro foi fácil e o luto ficou-lhe bem. O seu olhar vago, fora dos homens e das coisas, atravessava o véu negro como um firmamento com uma única estrela no engaste de um céu de borrasca. Um ano depois corria confeitarias, à tarde, mas o seu olhar não pousava nunca nos espelhos e nas armações. Andava longe dela, longe daqueles lugares. Toma vermute. Sim. É melhor coquetel. É. Antes cerveja. Vá cerveja. Não custou a embriagar-se um dia. Meteram-lhe num carro. Estava que nem uma pasta mole e desconjuntada. Que tem você? Nada. Não vejo. Você que não abre mais os olhos. Não posso. Não vejo. Lá vão os fenianos. 146. Você não vê? Ouça a música. Teve carros. Freio quentou teatros e bailes duvidosos. Mas seu olhar sempre saía deles. Procurando coisas longe e quase indefinidas. Recebeu joias. Olhavas. Tudo lhe interessou e nada disso amou. Parecia em viagem. A bordo. A mobília e a louça do paquete não lhe desagradavam. Queria riqueza. Talvez. Mas era só. Nada se acorrentava na sua alma. Correu cidades elegantes e as praias. Hoje. Auleme. Sim. Auleme. A curva suave da praia e a imensa tristeza do oceano prendia na defreonte do mar. Animava-se. Dizia coisas altas que passavam pelas cabeças das companheiras. Cheias de mistério. Como o voo longo de patos selvagens. A hora crepuscular. Veio um ano que se examinou. Estava quase magra. Quase esqualida. Foi se fanando daí e diante. Diminuíram-se-lhe as joias e os vestidos. Morreu uns trinta e poucos anos com uma criança que se fora. Um freio e um galho de corpo e um olhar vago e doce. Fora dela e das coisas. Que é que adiantou o dispensário? Calou-se o que narrava. E o outro só soube dizer. Vou-me embora. Até amanhã. O feiticeiro e o deputado 147 anos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais. Que, como se sabe, fica no município contra o mirante doutor Frederico Antônio da Mota Batista. Limítrofe do nosso. Havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar. Que, antes do batismo burocrático, tiveram o nome doce e espontâneo de Inhangá. Feiticeiro. O mesmo. Certa vez ativa a polícia local. Em falta do que fazer. Chamou a explicações. Não julguem que fosse negro. Parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das redondezas temava em chamá-la de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver. Fora mítico o seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou, tal e qual Manco Capac. 148 no Peru. Menos a missão civilizadora do pai dos Incas. Comprou, algumas centenas de mil réis. Um pequeno sítio com uma miserável choça. Coberta de sapé. Paredes a sopapo. E tratou de cultivar-lhe as terras. Mas, vivendo taciturno e sem relações quase, a meia encosta da colina, o seu casebro crescia como um comoro de cupins, ao redor. Os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do morrote, em torno do poço de água salobre, as cóveis reverdeciam nos canteiros, aos seus cuidados incessantes e teinazes. Era moço, não muito. Tinha aí uns trinta e poucos anos. E um olhar doce e triste, errante e triste e duro, se fitava qualquer coisa. Toda manhã vinha anudecer a rega das coaúves. E, pelo dia em fora, roçava, plantava e rachava lenha. Se lhe falavam, dizia. Seu Inesto tem visto como a seca anda brava. É verdade. Neste mês todo não temos chuva. Não acho. Abriu. Águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir e ele continuava na sua faina hortícola, à margem da estrada. À tarde, voltava a regar as coaúves. E, se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois, sentado à porta de sua choupana. A sua biblioteca tinha só cinco obras. A Bíblia. O Dom Quixote. A Divina Comédia. O Robinson e o Penseis de Pascal. O seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, os ditérios, as indiretas certamente teriam ano feito sofrer muito. Tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente. Certo de amor. Pois todo o sofreimento vem dele. Se se é coxo e parece que se sofreia e com a legião, não é bem este que nos provoca a dor moral. É a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara. Mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço. Sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, em, a ser feiticeiro. Mas feiticeiro bom. Um dia sim, a chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça de meu filho. Deu pá bebê. Tá relaxando. Minha senhora, que hei de eu fazer? O senhor pode, sim, conversa com um santo. O solitário, encontrando-se a caso, naquele mesmo dia, com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras. Não beba, rapaz. É feio. Estraga. Não beba. E o rapaz pensou que era o mistério quem lhe falava e não bebeu mais. Foi um milagre que mais repercutiu com o que contou Teófilo Candeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuiu uma invenção do tratamento das sesões, pelo Paraty, dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira, uma tardinha, aí quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato, e, baixo do seu voo rasteiro, as árvores todas se abaixavam. Como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Inhangá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom, a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deusias César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, seu almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então um segundo. O escriturário era um sábio, e sábio ignorado, que escrevia em ortografia pretenciosa aos pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio. A opinião do escriturário era de exegeta, mas a do médico era de psiquiatra. Esse anelado ainda hoje é um enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios, e diagnosticou, um puro louco. Esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, hein, continuava a viver no seu rancho sobranceiro a todos eles. Opunha as opiniões autorizadas do doutor e do escriturário, o seu desdém soberano de miserável independente, e ao estuto julgamento do bondoso manébito, a doce compaixão de sua alma terno e afeiçoada. De manhã e à tarde, regava suas couves, pelo dia em fora, plantava, colhia, fazia e rachava lenha, que vendia aos feixes, ao manébito, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim, passou eles cinco anos quase só naquele município de Inhangá, hoje burocraticamente chamado, contra o mirante doutor Frederico Antônio da Mota Batista. Um belo dia foi visitar o posto deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético. O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário amado e o vendeiro Betu, representando o capital da localidade, receberam o parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pintorescos, as praias longas e brancas e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugídios e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Fim. Ao deputado que já se ia fatigando com aqueles dias, a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. Vamos ver. Doutor. Um degenerado que passa santo ou feiticeiro aqui. É um dementado que, se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência, em algum manicômio. E o escriturário acrescentou, um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam seus santos. E o mané Betu, é um rapaz honesto. Bom moço, é o que posso dizer dele. O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou-o e o solitário, ao tropéu de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os quatro. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? — És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Betu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou. O doutor conheceu? — Muito. — Foi meu amigo e colega. — É formado? Indagou o doutor Chupadinho. — É. — Logo seis, disse o médico. — Os seus modos, os seus ares, a maneira com que se porta fizeram-me crer isso. — O povo, hein? — Eu também. — Observou Almada. — Sempre tive essa opinião íntima. — Mas essa gente aí leva a dizer. — Cá para mim. — Disse Betu. — Sempre o tive honesto. — Paga sempre as suas contas. E os quatro voltaram em silêncio para a sede do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais. Uma noite no Líricos 149 peoucas vezes, e ao antigo de Pedro e 150 e as poucas em que lá foi, era das galerias que assistia ao espetáculo. Munido do competente bilhete, às oito horas, entrava, subia, procurava o lugar marcado e nele mantinha-me, durante a representação. De forma que aquela sociedade brilhante que eu via formigar nos camarotes e nas cadeiras, me parecia distante, colocada muito afastada de mim, em lugar inacessível, no fundo de cratera de vulcão extinto. Cado alto, debruçado na grade, eu sorvia o vazio dessa sala com a volúpia de uma atração de abismo. As casacas corretas, os uniformes aparatosos, as altas toaletes das senhoras, semeadas entre eles, tentavam-me, hipnotizavam-me, decorava os movimentos, os gestos dos cavaleiros e procurava descobrir a harmônia oculta entre eles e os risos e os ademanes das damas. Nos intervalos, encostado a uma das colunas que sustentam o teto, observando os camarotes, apurava o meu estudo do Urs Ligny, do distinto, com os espectadores que ficavam nas lojas. Via correrem-se-lhes os reposteiros, e os cavaleiros bem encasacados, juntarem os pés, curvarem ligeiramente o corpo, apertarem ou mesmo beijarem a mão das damas que se mantinham eretas, encostadas a uma das cadeiras, de costas para a sala, com o leque em uma das mãos caídas ao longo do corpo. Quantas vezes não tive ímpetos de ali mesmo, com risco de parecer doido ao polícia vizinho, imitar aquele cavaleiro. Quase tomava notas, desenhava esquemas da postura, das maneiras, das mesuras do elegante senhor. Havia naquilo tudo, na singular concordância dos olhares e gestos, dos ademanes e posturas dos interlocutores, uma relação oculta, uma vaga harmonia, uma deliciosa equivalência que mais do que o espetáculo do palco, me interessavam e seduziam. E tal era o ascendente que tudo isso tinha sobre o meu espírito que, ao chegar em casa, antes de deitar, quase repetia, com o meu velho chapéu de feltro, diante do meu espelho ordinário, as performances do cavaleiro. Quando cheguei ao quinto ano do curso e os meus destinos me impuseram, resolvi habilitar-me com uma casaca e uma assinatura de cadeira do lírico. Fiz consignações e toda espécie de ajotagem com os meus vencimentos de funcionário público e para lá fui, nas primeiras representações, pouco familiarizado com aquele mundo, não tive grandes satisfações, mas, fim, habituei-me. As criadas não se fazem em instantes do que esas. Eu me fiz logo homem na sociedade. O meu colega Cardoso, moço rico, cujo pai enriquecera na indústria das indenizações, muito concorreu para isso. Fora simples a sensação do pai à riqueza. Pelo tempo do governo provisório, o velho Cardoso pedira concessão para instalar uns poucos de burgos agrícolas, com colonos javaneses, nas nascentes do Purus. Mas, não os tendo instalado no prazo, o governo seguinte caçou o contrato. Aconteceu, em, que ele provou ter construído lá um rancho de palha. Foi para os tribunais que lhe deram ganho de causa, e recebeu de indenização cerca de 500 contos. Encarregou-se o jovem Cardoso de me apresentar ao mundo, de me informar sobre toda aquela gente. Lembro-me bem que, certa noite, me levou ao camarote dos viscondes de Jacarepago. A viscondessa estava só. O marido e a filha tinham ido ao buffet. Era viscondessa uma senhora idosa, de traços empastados, sem relevo algum, de ventre proeminente, com pinça e nês de ouro trepado sobre o pequeno nariz e sempre agitar o cordão de ouro que prendia um grande leque rococó. Quando entramos, estava sentada, com as mãos unidas sobre o ventre, tendo o fatal leque entre elas, o corpo inclinado para trás e a cabeça repousar sobre o espaldar da cadeira. Mal desmanchou a posição em que estava. Respondeu maternalmente aos cumprimentos e interrogou o meu amigo sobre a família. Não desceram de Petrópolis. Este ano, meu pai não tem querido. Há tanta bexiga. Que medo tolo. Não acha, doutor? Dirigindo-se a mim. Respondi. Penso assim também. Viscondessa. Ela juntou então. Olhe, doutor. Como é a sua graça? Bastos. Frederico. Olhe, doutor Frederico. Lá em casa havia uma rapariga. Uma negra. Boa rapariga. E, aí, desandou a contar a história vulgar de uma pessoa que trata de outra atacada de moléstia contagiosa e não apanha a doença, enquanto a que foge vem a morrer dela. Depois da sua narração, houve um curto silêncio. Ela, hein, quebrou. Que tal o tenor? É bom, disse o meu amigo. Não é de primeira ordem, mas se o pode ouvir. Ah, o tá magno. Suspirou a viscondessa. O câmbio está mal. Refleti. Os empresários não podem trazer notabilidades. Nem tanto, doutor. Quando estive na Europa, pagava um camarote quase a mesma coisa que aqui. Era outra coisa. Que diferença. Como houvessem anunciado o começo do ato seguinte, despedimos-nos. No corredor, encontramos o visconde e a filha. Cumprimentamos-nos rapidamente e descemos para as cadeiras. Meu companheiro, segundo a praxe elegante e desgraciosa, não quis entrar logo. Era mais chique esperar o começo do ato. Eu, hein, que era novato, fui tratando de abancar-me. Ao entrar na sala, dei com Alfredo Costa, o que me causou grande surpresa. Sabê-lo, apesar de rico, o mais feroz inimigo daquela gente toda. Não foi durável o meu espanto. Juvenal tinha posto a casaca e cartola, para melhor zombar, satirizar e estudar aquele meio. De que te admiras? Venho a este barracão imundo, feio, peixe-zbeque, que faz todo o Brasil roubar, matar, prevaricar, adulterar, a fim de rir-me dessa gente que tem as almas candidatas ao pesar dente do inferno. Onde estás? Disse-lhe eu, ao que ele me convidou. Vem para junto de mim. Ao meu lado. A cadeira está vazia e o dono não virá. É a do Abrantes que me avisou disso, pois, no fim do primeiro ato, me disse que tinha de estar em certo lugar especial. Vem que lugar é bom para observar. Aceitei. Não tardou que o ato começasse e a sala se enchesse. Ele, logo que a viu assim, falou-me, não te dizer que, daqui, tu poderias ver quase toda a sala. É verdade. Bela casa. Cheia. Rica. Observou meu amigo com um acento sarcástico. Há muito que não via tanta gente poderosa e rica reunida. E há muito tempo que não via tantos casos notáveis da nossa triste humanidade. Estamos como que diante de vitrinas de um museu de casos de patologia social. Estivemos calados, ouvindo a música. Mas, ao surgir na boca de um camarote, à minha direita, já pelo meio do ato, uma mulher, alta, esguia, de grande porte, cuja tês moreno clara e as joias rutilantes saiam muito freiamente do fundo negro do vestido, discretamente decotado em quadrado. Eu perguntei. Quem é? Não conheces? A Pilar, a espanhola. Ah! Como se consente? É um lugar público. Não há provas. Demais, todas as outras a invejavam. Tem joias caras, carros, palacetes. Já vens tu? Ora, queres ver? Vê o sexto camarote de segunda ordem, contando de lá para cá. Viste? Seis. Conheces a senhora que lá está? Não. Respondi. E a mulher de Aldong, que não tem rendimentos, sem profissão conhecida ou com a vaga de que trata de negócios. Pois bem, há mais de vinte anos, depois de ter gasto a fortuna da mulher, ele a sustenta como um nababo. Adiante, embaixo, no camarote de primeira ordem, vês aquela moça que está com a família? Vejo. Quem é? E a filha do doutor Silva, quem, certo dia, encontraram, em uma festa campestre, naquela atitude que Anatole Freyance, num dos bergeretes, diz ter alguma coisa de luta e de amor. E os homens não ficam atrás. És cruel. Repara naquele que está na segunda fila, quarta cadeira, primeira classe. Sabes de que vive? Não. Nem eu. Mas, ao que corre, é banqueiro de casa do jogo. E aquele general, acolá? Quem é? Não sei. O nome não vem ao acaso, mas sempre ganhou as batalhas. Nos jornais. Aquele almirante que tu vês, naquele camarote, possui todas as bravuras, menos é de afreontar os perigos do mar. Mais além, está o desembargador jencerico. Consta não pôde acabar. O ato terminava. Palmas entrelaçavam-se, bravos suavam. A sala toda era uma vibração única de entusiasmo. Saímos para o saguão e eu me pus a ver todos aqueles homens e mulheres tão maldosamente catalogados pelo meu amigo. Notei-lhes as feições transtornadas, o tormento do futuro, a certeza da instabilidade de suas posições. Seis todos eles a arrombar portas, a arcas, sofregos, febris, preocupados não fazer bulha, a correr a menor que fosse. E ali, entre eles, a espanhola era a única que me aparecia calma, segura dos dias a vir, sem pressa, sem querer atropelar os outros, com o brilho estranho da pessoa humana que pode não se atormenta. Um músico extraordinário 151 que o ando andávamos juntos no colégio, Ezequiel era um frianzino menino de 14 ou 15 anos, triste, retraído, a quem os folguedos colegiais não atraíam. Não era visto nunca jogando barra, carniça, quadrada, peteca, ou qualquer outro jogo dentre aqueles velhos brinquedos de internato que hoje não se usam mais. O seu grande prazer era a leitura e, dos livros, os que mais gostava eram os de Júlio Verne. Quando todos nós liamos José de Alencar, Macedo, Aloysio e, sobretudo, o infame Alfredo Galiz, 152 Ele lia a Ilha Misteriosa, o Heitor Servadac, 153 A 5 semanas em um balão e, com mais afinco, as 20 mil léguas submarinas. Dir-se-ia que a sua alma ansiava estar só com ela mesma, mergulhada, como o capitão Nemo do romance vernesco, no seio do mais misterioso dos elementos da nossa misteriosa terra. Nenhum colega o entendia, mas todos estimavam, porque era bom, timido e generoso, e porque ninguém o entendesse nem as suas leituras. Ele vivia consigo mesmo, e quando não estudava as lições de que dava boas contas, lia seu autor predileto. Quem poderia pôr na cabeça daquelas crianças fúteis, pela idade e cheias de amiceios de carne para a puberdade exigente, o sonho que o célebre autor Freances instila nos cérebros dos meninos que se apaixonam ele, e bálsamo que os seus livros dão aos delicados que prematuramente adivinham a injustiça e a brutalidade da vida. O que faz o encanto da meninice não é que a cidade seja melhor ou pior que as outras. O que a faz encantadora e boa é que, durante esse período da existência, nossa capacidade de sonho é maior e mais força temos em identificar os nossos sonhos com a nossa vida. Penso, hoje, que o meu colega Ezequiel tinha sempre no bolso um canivete, no pressuposto de, se viesse a cair em uma ilha deserta, possuir a mão aquele instrumento indispensável para o imediato arranjo de sua vida. E aquele meu outro colega Sanchez andava sempre com uma nota de dez toções, para, no caso de arranjar a sua namorada, ter logo em seu alcance o dinheiro com que lhe comprasse um ramilete. Era, em, falar ao Ezequiel, em Heitor Servadac, e logo ele se punha entusiasmado e contava toda a novela do mestre de Nantes. Quando acabava, tentava então outra, mas os colegas fugiam um a um, deixavam-no só com o seu Júlio Verne, para irem fumar um cigarro às escondidas. Então, ele procurava o mais afastado dos bancos do recreio, e deixava-se ficar lá, só, imaginando, talvez, futuras viagens que haviam de fazer, para as aventuras de Roberto Grant, de Ateras, de Passepartout, de Kerabã, de Miguel Strogoff, de Cesar Cascavel, de Pileas Fogue 154, e mesmo daquele curioso Dr. Lindenbrock, que entre pela cratera extinta de Sueféus, na desolada Islândia, e vem à superfície da Terra. Num ascensor de lavas, que o estrombole vomita nas terras risonhas, que o Mediterrâneo afaga. Saímos do internato quase ao mesmo tempo, e, durante algum, ainda nos vimos, mas, bem depressa, perdemos-nos de vista. Passaram-se anos, e eu já havia de todo esquecido, quando, no ano passado, vim a encontrá-lo em circunstâncias bem singulares. Foi em um domingo, tomei um bonde da Jardim, aí, na avenida, para visitar um amigo e, com ele, jantar em família. E a ler-me um poema, ele era engenheiro hidráulico, como todo sujeito que é rico ou se supõe ou quer passar como tal, o meu amigo morava para as bandas de Botafogo. E é satisfeito, pois de há muito não me perdi aquelas bandas da cidade, e me aborrecia com a monotonia dos meus dias, vendo as mesmas paisagens e olhando sempre as mesmas fisionomias. Fugiria, assim, algumas horas, a fadiga visual de contemplar as montanhas desnudadas que margiram a central, da estação inicial até Cascadura. 155 morava-o nos subúrbios. Fui visitar, portanto, o meu amigo, naquele Botafogo catita, meca das ambições dos nortistas, dos sulistas e dos cariocas. Sentei-me nos primeiros bancos, e já havia passado o lírico e entrávamos na rua 13 de maio, 156 quando, no banco de trás do meu, se levantou uma altercação com o condutor, uma dessas vulgares altercações comuns nos nossos bondes. Ora, veja lá com quem fala. Dizia um, faça o favor de pagar sua passagem, retorquei o recebedor. Tome cuidado, acudiu o outro. Olhe que não trata com nenhum cafajeste. Veja lá, pague a passagem, senão o carro não segue. E como eu me virasse esse tempo a ver melhor tão patusco o caso? Dei com a fisionomia do disputador que me pareceu vagamente minha conhecida. Não tive de fazer esforços de memória. Como uma ducha, ele me interpelou desta forma. Veja-se tu só, mascarenhas, como são as coisas. Eu, um artista, uma celebridade, cujos serviços a este país são inestimáveis. Vejo-me agora maltratado esse brutamonte que exige de mim, desaforadamente, a paga de uma quantia ínfima, como se eu fosse da laia dos que pagam. Aquela voz, de súbito, pois ainda não sabia bem quem me falava, reconhecia o homem. Era o Ezequiel Beres. Paguei-lhe a passagem, pois, não sendo celebridade, nem artista, podia perfeitamente e sem desdouro pagar quantias ínfimas. O veículo seguiu pacatamente o seu caminho, levando o meu espanto e a minha admiração pela transformação que se havia dado no temperamento do meu antigo colega. Pois era aquele parlapatão, o tímido Ezequiel, pois aquele presunçoso, que não era da laia dos que pagam, era o sismático Ezequiel do colégio. Sempre a sonhar viagens maravilhosas. A Júlio Verne, que teria havido nele, ele me pareceu inteiramente são, no momento e para sempre. Travamos conversa e mesmo a procurei, para decifrear tão interessante enigma. Que diabo, Beres, onde tens andado? Creio que há bem quinze anos que não nos vemos, não é? Onde andaste? Ora, esse mundo de Cristo, a última vez que nos encontramos, quando foi mesmo? Quando eu ia embarcar para o interior do estado do rio, visitar a família? É verdade, tens boa memória, despedimos-nos no Largo do Passo, e as para Moruí. Não é isso, exatamente, eu, logo em seguida, parti para o Recife a estudar direito. Estiveste lá este tempo todo? Não. Voltei para aqui, logo de dois anos passados lá. Que? Aborrecia-me aquela chorumela de direito. Aquela vida solta de estudantes de província não me agradava. São vaidosos. A sociedade lhes dá muita importância. Daí, mas que tinhas com isso? Fazias vida à parte. Qual? Não era bem isso que eu sentia. Estava, era aborrecidíssimo com a natureza daqueles estudos. Queria outros. E tentaste? Tentar. Eu não tento, eu os faço. Voltei para o rio a fim de estudar pintura. Como não tentas? Naturalmente. Não acabei. Enfadou-me logo tudo aquilo da escola de belas artes. Que? Ora. Deram-me uns bonecos de gesso para copiar. Já viste que tolice? Copiar bonecos e pedaços de bonecos. Eu queria a coisa viva, a vida palpitante. É preciso ir às fontes. Começar pelo começo. Disse eu sentenciosamente. Qual? Isto é para toda gente. Eu vou de um salto. Se erro, sou como o tigre diante do caçador. Estou morto. De forma que, foi o que me aconteceu com a pintura. Causa dos tais bonecos. Errei o salto e a abandonei. Fiz-me repórter, jornalista, dramaturgo, o diabo. Mas, em nenhuma dessas profissões teme bem. Todas elas me desgostavam. Nunca estava contente com o que fazia. Pensei, de mim para mim, que nenhuma delas era da minha vocação e a do meu amor. E, como sou honesto intelectualmente, não tive nenhuma dor de coração em largá-las e ficar à toa. Vivendo ao Deus dará. Isto durante muito tempo. Algum. Conto-te o resto. Já me dispunha a experimentar o funcionalismo. Quando, certo dia, descendo as escadas de uma secretaria, onde fui levar um pistolão, encontrei um parente afastado que a subia. Deu-me ele a notícia da morte do meu tio rico que me pagava colégio e, durante alguns anos, me dera pensão. Mas ultimamente a tinha suspendido. Devido, dizia ele, a eu não esquentar lugar. Isto é, andar de escola em escola, de profissão em profissão. Era solteiro. Esse seu tio? Era. E, como já não tivesse mais pai, ficava sendo seu único herdeiro, pois morreu sem testamento. Devido a isso e mais ulteriores ajustes com a justiça, fiquei possuidor de cerca de duas centenas e meia de contos. Um nababo. Hein? De algum modo. Mas escuta, filho, possuidor dessa fortuna, larguei-me para a Europa viajar. Antes, é preciso que saibas, fundei aqui uma revista literária e artística, Vimbara, em que apresentei as minhas ideias budistas sobre a arte, apesar do que nela publiquei as coisas mais escatológicas possíveis, poemetos ao suicídio, poemas em prosa venus genitrix, junto com sonetos, cantos, glosas de coisas de livros de missa de meninas do colégio de Sion. Tudo isto de tua ponto de interrogação? Não. A minha teoria era humilha da revista a outra, mas publicava as coisas mais antagônicas a ela, porque eram dos amigos. Durou muito a tua revista? Seis números e custaram-me muito, pois até tricromias publiquei e há de adivinhar que foram de quadros contrários ao meu ideal búdico. Imagina-te que até estampei uma reprodução dos Horácios, do idiota do Davi. A minha orientação nunca dominou a publicação. Bem, vamos adiante. Embarquei quase como fugido deste país em que a estética transcendente da renúncia, do aniquilamento do desejo era tão singularmente traduzida em versos ferseninos escatológicos e em quadros apologéticos da força da guerra. Fui-me embora, para onde? Pretendia ficar em Lisboa, mas, em caminho, sobreveio uma tempestade, e deu-me vontade, durante ela, de ir ao piano. Esperava que saísse o Betu, mas, qual não foi o meu espanto? Quando de sob os meus dedos, surgiu e ecoou um tremendo fenômeno meteorológico, toda a sua música terrível. Ah! Como me senti satisfeito. Tinha encontrado a minha vocação. Eu era músico. Poderia transportar, registrar no papel e reproduzi-los artisticamente, com os instrumentos adequados, todos os sons, até ali traduzíveis pela arte, da natureza. O bramido das grandes cachoeiras, o marulho soluçante das vagas, o ganido dos grandes ventos, o roncar divino do trovão estalido do raio, todos esses ruídos, todos esses sons não seriam perdidos para a arte, e, através do meu cérebro, seriam postos em música, idealizados transcendentalmente, a fim de mais fortemente, mais intimamente prender o homem à natureza, sempre boa e sempre fecunda, varia ondeante, mas, tu sabias música? Não. Mas, continuei a viagem até Hamburgo, em cujo conservatório me matriculei. Não me dei bem nele. Passei para o de Dresden, onde também não me dei bem, procurei o de Munique, que não me agradou, freio quenteio de Paris, o de Milão, de modo que deves estar muito profundo em música. Calou-se meu amigo um pouco e logo respondeu, não, nada sei, porque não encontrei um conservatório que prestasse. Logo que o encontre, fica certo que serei um músico extraordinário. Adeus, vou saltar. Adeus. Estimei em verte. Saltou e tomou uma rua transversal que não me pareceu ser a da sua residência. A biblioteca 158, a Pereira da Silva, 159. A proporção que avançava em anos, mais nítidas lhe vinham as reminiscências das coisas da casa paterna. Ficava ela lá pelas bandas da Rua do Conde, onde passavam então as estrondosas e fagulhentas Maxam Bombas da Tijuca. Era um casarão grande, de dois andares, rés do chão, chachê de freuteiras, rico de salas, quartos, alcovas, povoado de parentes, contraparentes, fâmulos, escravos, e a escada que servia os dois pavimentos, situada um pouco além da fachada, a desdobrasse em toda a largura do prédio. Era iluminada uma grande e larga clarabóia de vidros multicores. Todo lhe era assoalhado de peroba de campos, com vastas tábuas largas, quase da largura da tora de que nasceram. E as esquadrias, portas, janelas, eram de madeira de lei. Mesmo a concheira e o albergue da seja eram de boa madeira e tudo coberto de excelentes e pesadas telhas. Que coisas curiosas havia entre os seus móveis e alfaios. Aquela mobília de jacarandá-cabiuna com seu vasto canapé, de três espaldares, ovalados e vastos, que mais parecia uma cama que mesmo um móvel de sala. Aqueles imensos consolos, pesados, e ainda mais com aqueles enormes jarrões de porcelana da Índia que não vemos mais. Aqueles desmedidos retratos dos seus antepassados. Alco para as paredes de alto abaixo, onde andava tudo aquilo. Não sabia vender a ele, aqueles objetos. Alguns, e dera muitos. Umas coisas, hein, ficaram com o irmão que morrera cônsul na Inglaterra e lá deixara prole. Outras, com a irmã que se casara para o Pará. Tudo, enfim, desaparecera. O que ele estranhava ter desaparecido eram as alfaias de prata, as colheres, as facas, o coador de chá e o espevitador de velas. Como ele se lembrava desse utensílio obsoleto, de prata? Era com ternura que o se recordava dele, nas mãos de sua mãe, quando, nos longos serões, na sala de jantar, à espera do chá. Que chá? O chá, o usual, o de todo dia, como era lindo. Feito de uma louça negra, com ornatos em relevo, e um discreto esmalte muito igual de brilho. De onde vier aquilo? Da China, da Índia, e a gamela de Bakurubu em quem nasce, a sua ama, lhe dava banho, onde estava. Ah, as mudanças. Antes nunca tivesse vendido a casa paterna. A casa que conserva todas as recordações de família. Perdida que seja, como que ela se vinga fazendo dispersar as relíquias familiares que, de algum modo, conservavam a alma e a essência das pessoas queridas e mortas. Ele não podia, entretanto, manter o casarão. Foram o tempo, as leis, o progresso, todos aqueles trastes, todos aqueles objetos. No seu tempo de menino, sem grande valia, hoje valeria muito. Tinha ainda o bule do aparelho de chá, um escumador, um guéridão com trabalho de embutido. Se ele tivesse conservado a casa, telusia a todos hoje, para poder rever o perfil aquilino, duro e severo do seu pai, tal qual estava ali, no retrato de Agostinho da Mota, professor de academia, e também a figurinha de Severs que era sua mãe moça, mas que os retratistas da terra nunca souberam pôr na tela, mas não pôde conservar a casa. A constituição da família carioca foi insensivelmente se modificando, e ela era grande demais para a sua. De resto, o inventário, as partilhas, a diminuição de rendas, tudo isso tirou-a dele. A culpa não era sua, dele, era da marcha da sociedade em que vivia. Essas recordações lhe vinham sempre e cada vez mais fortes. Desde os 45 anos, estivesse triste ou alegre, elas lhe acudiam. Seu pai, o conselheiro Fernandes Carregal, tenente-coronel do Corpo de Engenheiros e lente da Escola Central, era filho do sargento maior de engenharia e também lente da Academia Real Militar que o Conde de Linhares, 160 ministro de Dom João VI, fundou em 1810, no Rio de Janeiro, com o fim de se desenvolverem entre nós os estudos de ciências matemáticas, físicas e naturais, como lá diz o ato oficial que a instituiu. Desta academia todos sabem como vieram a surgir a atual Escola Politécnica e a extinta Escola Militar da Praia Vermelha. O filho de Carregal, em, não passara nenhuma delas, e, apesar de farmacêutico, nunca se sentir atraído pela especialidade dos estudos do pai. Este dedicara-se, a seu modo e ao nosso jeito, à química. Tinha ela uma grande mania bibliográfica. A sua biblioteca a esse respeito era completa e valiosa. Possuía verdadeiros incunábulos, 161 se assim se pode dizer, da química moderna. No original ou em tradução, lá havia preciosidades. De Lavoisier, 162 encontra avanço e quase todas as memórias, além do seu extraordinário e sagacíssimo traitele e mentaere de Chimie, presenta dans un ordre et de pres des decovertis modernes. O velho lente, no dizer do filho, não podia pegar nesse respeitável livro que não fosse tomado de uma grande emoção. Veja só meu filho, como os homens são maus. Lavoisier publicou esta maravilhosa obra no início da Revolução, a qual ele sinceramente aplaudiu. Ela o mandou para o cada falso. Sabe você que? Não, papai. Porque Lavoisier tinha sido uma espécie de coletor ou coisa parecida no tempo do rei. Ele o foi, meu filho, para ter dinheiro com que custeasse as suas experiências. Veja você como são as coisas e como é preciso ser mais do que homem para bem servir os homens. Além desta gema que era a sua menina dos olhos, o conselheiro Carregal tinha também o Proust, novo sistema de filosofia química, o Prestley, Experiências Surles Diferentes Espécies da IR, as obras de Guiton de Morveau, o Traité de Berzelius, tradução de Oeferis Linger, a Statique Chimique do grande Bertolete, a Química Orgânica de Liebili, tradução de Gerard, todos livros antigos e sólidos, sendo dentre eles o mais moderno as lições de filosofia química, de Murtes, que são de 1864, mas, o estado do livro dava a entender que nunca tinham sido consultadas. Havia mesmo algumas obras de alquimia, edições dos primeiros tempos da tipografia, enormes, que exigem ser lidas em altas escrivaninhas, o leitor de pé, com o borel de monge ou negrumante, e, entre os desta natureza, lá estava um exemplar do, Lilivides figura-se aeroglípicas que a tradição atribui ao alquimista Friances Nicolás Flamel. 163 sobravam, em, além destes, muitos outros livros de diferente natureza, mas também preciosos e estimáveis. Um exemplar da geometria de Euclides, em latim, impresso em Upsal, na Suécia, nos fins do século XVI, os Principia de Newton, não a primeira edição, mas uma de Cambridge muito apreciada, e as edições Princeps da Mechannic Analytique, de Lagrange, e da Geométria Descriptive, de Monge. Era uma biblioteca rica assim de obras de ciências físicas e matemáticas que o filho do conselheiro Carregal, há 40 anos para 50, piedosamente carregava de casa em casa, aos azares das mudanças, desde que perderam o pai e venderam o casarão em que ela quietamente tinha vivido durante dezenas de anos, a gosto e a vontade. Poderão supor que ela só tivesse obras dessa especialidade, mas tal não acontecia. Havia as de outros feitos de espírito. Encontravam-se lá os clássicos latinos, Voyage Autour do Monde de Bougainville, uma novela Eloise, de Rousseau, com gravuras abertas em aço, uma linda edição dos Lusíadas, em caracteres euseverianos, e um exemplar do Brasil e Oceania, de Gonçalves Dias, com uma dedicatória, do próprio punho do autor, ao conselheiro Carregal. 164 Fausto Carregal, assim era o nome do filho, até ali nunca se separara da biblioteca que lhe coubera como herança. Do mais que herdara, tudo dissipara, bem ou mal, mas os livros do conselheiro, ele os guardara intratos e conservados religiosamente, apesar de não os entender. Estudara alguma coisa, era até farmacêutico, mas sempre viver aliado do que é verdadeiramente a substância dos livros, o pensamento e a absorção da pessoa humana neles. Logo que pôde, arranjou um emprego público que nada tinha a ver com seu diploma, afogou-se no seu ofício burocrático, esqueceu-se do pouco que estudara, chegou a chefe de sessão, mas não abandonou jamais os livros do pai que sempre o acompanharam, e as suas velhas estantes de vinhático com incrustação de Madre Pérola. A sua esperança era que um dos seus filhos os viesse a entender um dia, e todo o seu esforço de paz sempre se encaminhou para isso. O mais velho dos filhos, o Álvaro, conseguiu ele matriculá-lo no Pedro II, mas logo, no segundo ano, o pequeno meteu-se em calçarias de namoros, deu em noivo e, mal fez 18 anos, empregou-se nos correios, praticante pró-rata, casando-se daí em pouco. Arrastava agora uma vida triste de casal pobre, moço, cheio de filhos, mais triste era ele ainda porquanto, não havendo alegria naquele lar, nem isso havia desarmonia. Marido e mulher puxavam o carro igualmente. O segundo filho não quisera ir além do curso primário. Empregara-se logo em um escritório comercial, fizera-se remador de um clube de regatas, ganhava bem e andava pelas tolas festas domingueiras de esporte, com umas calças sungadas pelas canelas e um canotier muito limpo, tendo na fita uma bandeirinha idiota. A filha casara-se com um empregado da Câmara Municipal de Niterói e lá vivia. Restava-lhe o filho mais moço, o Jaime, tão bom, tão meigo e tão seu amigo, que lhe pareceu, quando veio ao mundo, ser aquele que estava destinado a ser o inteligente, o intelectual da família, o digno herdeiro do avô e do bisavô. Mas não foi, e ele se lembrava agora como recomendava sempre a mulher, nos primeiros anos de vida do caçula, ao ir para a repartição. Irene, cuida bem do Jaime. Ele é que vai ler os papéis do meu pai. Porque o pequeno, em criança, era tão doentinho, tão mirrado, apesar dos seus olhos muito claros e vivos, que o pai temia fosse com ele a sua última esperança de um herdeiro capaz da biblioteca do conselheiro. Jaime tinha nascido quando o mais velho entrava nos 12 anos, e o inesperado daquela concepção alegrava-lhe muito, mas inquietara a mãe. Pelos seus quatro anos de idade, Fausto Carregal já tinha podido ver o desenvolvimento dos dois outros seus filhos varões e havia desesperado de ver qualquer um deles entender, quer hoje ou amanhã, os livros do avô e do bisavô, que jaziam limpos, tratados, embalsamados, nos jazigos das prateleiras das estantes de vinhático, à espera de uma inteligência, na descendência dos seus primeiros proprietários, para de novo fazê-los voltar à completa e total vida do pensamento e da atividade mental fecunda. Certo dia, lembrando-se de seu pai em face das esperanças que depositava no seu filho temporão, Fausto Carregal considerou que, apesar do amor de seu progenitor à química, nunca ele o vira com éprovetes, com copos graduados, com retortas. Eram só livros que ele procurava, como os velhos sábios brasileiros. Seu pai tinha horror ao laboratório, a experiência feita com as suas mãos, ele mesmo, o seu filho, hein, Jaime, não seria assim. Ele o queria com o maçarico, com o bico de bonsém, com a baqueta de vidro, com o copo de laboratório. Irene, tu vais ver como Jaime vai além do avô. Fará descobertas. Sua mulher, entretanto, filha de um clínico que tivera fama quando o moço, não tinha nenhum entusiasmo a essas coisas. A vida, para ela, se resumia em viver o mais simplesmente possível. Nada de grandes esforços, ou mesmo de pequenos, para se ir além do comum de todos. Nada de escaladas, de ascensões, tudo terra a terra, muito cá embaixo. Viver, e só, para que sabedorias, para que nomeadas, quase nunca davam dinheiro e quase sempre desgostos. Isso, jamais se esforçou para que os seus filhos fossem além do ler, escrever e contar. Isso mesmo a fim de arranjar em um emprego que não fosse braçal, pesado ou serviu. O Jaime cresceu sempre muito meigo, muito dócil, muito bom, mas com vinetas estranhas. Implicava com uma vela acesa em cima de um móvel, porque ele parecia um sírios que via em torno de um defunto. Na vizinhança, quando o trovejava ficava um canto calado, temeroso, o relâmpago fazia o estremecer de medo, e logo após, ria-se de um modo estranho. Não era contudo doente, com o crescimento, até adquirir a certa robustez. Havia noites, em, em que tinha uma espécie de ataque, seguido de um choro convulso, uma coisa inexplicável que passava e voltava sem causa, nem motivo. Quando chegou aos sete anos, logo o pai quis pôr-lhe na mão a cartilha, porquanto vinha notando com singular satisfação a curiosidade do filho pelos livros, pelos desenhos e figuras, que os jornais e revistas traziam. Ele os contemplava horas e horas, absorvido, fixando nas gravuras os seus olhos castanhos, bons, leais, pôs-lhe a cartilha na mão, aí o, diga, ah, o pequeno dizia, ah, o pai seguia, e, já me repetia, e, mas quando chegava ao, parecia que lhe invadia um cansaço mental, enfarava-se subitamente, não queria mais atender, não obedecia mais ao pai, se insistia e ralhava, o filho desatava a chorar. Não quero mais, papaizinho, não quero mais, consultou médicos amigos, aconselharam no esperar que a criança tivesse mais idade, aguardou mais um ano, durante o qual, para estimular o filho, não cessava de recomendar, já em mim, você precisa aprender a ler, quem não sabe ler, não arranja nada na vida, foi em vão, as coisas se vieram a passar como da primeira vez, aos 12 anos, contratou um professor paciente, um velho empregado público aposentado, no intuito de ver se instilava na inteligência do filho o mínimo de saber ler e escrever, o professor começou com toda a paciência e tenacidade, mas, a criança que era incapaz de ódio até ali, perdeu a doçura, ameguisse para com o professor, era falar-lhe no nome, a menos que o pai estivesse presente, ele desandava em descomposturas, em doestos, em sarcasmos ao físico e as maneiras do bom velho, cansado, o antigo burocrata, ao fim de dois anos, despediu-se tendo conseguido que Jaime soletrasse e contasse alguma coisa, Carregal meditou ainda um remédio, mas não encontrou-o, consultou médicos, amigos, conhecidos, era um caso excepcional, era um caso mórbido esse de seu filho, remédio, se um houvesse, não existia aqui, só na Europa, não podia, o pequeno, aprender bem, nem mesmo ler, escrever, contar, ó, meu Deus, a conclusão lhe chegou sem choque, sem nenhuma brusca violência, chegou sorrateiramente, mansamente, pé ante pé, devagar, como uma conclusão fatal que era, tinha o velho Carregal, hábito, ficar na sala em que estavam os livros existentes do pai, a ler, pela manhã, os jornais do dia, a proporção que os anos se passavam e os desgostos aumentavam-lhe, na alma, mas religiosamente ele cumpria essa devoção à memória do pai, chorava às vezes de arrependimento, vendo aquele pensamento todo, ali sepultado, mas ainda vivo, sem que entretanto pudesse fecundar outros pensamentos, que não estudara, dava-se assim, com aquela devoção diária, a ele mesmo, a ilusão de que, se não compreendia aqueles livros profundos e antigos, os respeitava e amava como a seu pai, esquecido de que para amá-los sinceramente era preciso compreendê-los primeiro, são deuses os livros, que precisam ser analisados, para depois serem adorados, e eles não aceitam a adoração senão dessa forma, naquela manhã, como de costume, fora para a sala dos livros, ler os jornais, mas não os pôde ler logo, pôs-se a contemplar os volumes nas suas molduras de vinhético, viu o pai, o casarão, os moleques, as mucamas, as crias, o fardão do seu avô, os retratos, lembrou-se mais fortemente de seu pai e viu-o lendo, entre aquelas obras, sentado a uma grande mesa, tomando de quando em quando o rapé, que ele tirava as pitadas de uma boceta de tartaruga, espirrar depois, a suar-se num grande lenço de alcubaça, sempre lendo, com o senho carregado, os seus grandes e estimados livros, as lágrimas vieram aos olhos daquele velho avô, teve de sustelas logo, o filho mais novo entrava na dependência da casa em que ele se havia recolhido, não tinha Jaime, em, esse tempo, um olhar de mais curiosidade para aqueles veneráveis volumes avuengos, cheio dos seus dezesseis anos, muito arbusto, não havia nele nem angústias, nem dúvidas, não era corroído pelas ideias e era bem nutrido pela limitação e estreiteza de sua inteligência, foi logo falando, sem mais detença, ao pai, papai, você me dá cinco mil réis, para eu ir hoje ao futebol, o velho olhou o filho, olhou a sua adolescência estúpida e forte, olhou o seu mal feito de cabeça, olhou bem aquele último freioto direto de sua carne e de seu sangue, e não se lembrou do pai, respondeu, dou, meu filho, dentro em pouco, você terá, e em seguida como se acudisse alguma coisa deslembrada que aquelas palavras lhe fizeram surgir a tona do pensamento, acrescentou com pausa, diga a sua mãe que me mande buscar na venda uma lata de querosene, antes que feche, não se esqueça, está ouvindo, era domingo, almoçaram, o filho foi para o futebol, ponto e vírgula 165, a mulher foi visitar a filha e os netos, em Niterói, e o velho Fausto Carregal ficou só em casa, pois a cozinheira teve também folga, com os seus ainda robustos 70 anos, o velho Fausto Fernandes Carregal, filho do tenente coronel de engenharia, conselheiro Fernandes Carregal, lente da escola central, tendo consertado mais uma vez o seu antigo cavagnac inteiramente branco e pontiagudo, sem tropeço, sem desfalecimento, aos dois, aos quatro, aos seis, ele só, sacerdotalmente, ritualmente, foi carregando os livros que tinham sido do pai e do avô para o quintal da casa, amontou-os em vários grupos, aqui e ali, um tou de petróleo cada um, muito cuidadosamente, e ateou-os fogos sucessivamente, no começo a espessa fumaça negra do querosene não deixava ver bem as chamas brilharem, mas logo que ele se evolou, o clarão delas, muito amarelo, brilhou vitoriosamente com a cor que o povo diz ser a do desespero, ponto 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 Lívia 166 e todos os dias quando ela, de manhã cedo, ia, ainda morrinhenta da cama, preparar o café matinal da família, e a toda envolvida num nevoeiro de sonhos, sonhados durante um demorado dormir de oito horas a fio, vezes, lá na cozinha, só, vigiando pacientemente a água que fervia, ao lhe chegarem as reminiscências deles em tumulto, juntas, borbulhava ali nos lábios uma interjetiva qualquer, eco desconexo do muito que lhe falavam dentro, de quando em quando, sofrendo um gesto glorioso de satisfação, dizia, é ele, e isso de leve traduzia a grande carícia que lhe era dado gozar naquele instante, refazendo aquele sonho bom, tão bom e acariciador que bem lhe parecia um inebriamento de capitosos perfumes a se volar do mistério vagarosamente, suavemente, depois, logo que o café se aprontava aí, na sala de jantar, todos ao redor da mesa se punham a sorvê-lo, mastigando o pão de cada dia, ela, doelhos parados, presos a uma linha do assoalho, levando compassadamente a chi os lábios, ficava um canto ao pensar, remoendo a cisma, procurando decifrear naqueles traços nebulosos, tão mal grudados pela memória, a figura viva daquele com quem, em sonhos, se vira indo de braço dado ruas em fora, esforço a esforço, de evocação em evocação, aparecia-lhe aos poucos a sua figura, o seu ar, e, após esse paciente trabalho de reconstrução, lhe vinha, anunciado um sorriso reprimido, que lhe encrespava radiosamente o semblante, o seu nome sílaba sílaba, Gudo Freido, então com volúpia, ela lhe pesava os recursos, ganhava cento e vinte, no emprego da central, talvez, em breve, viesse a ter mais, quarenta para casa e o resto para o vestuário e alimentos, era pouco, convinha, mas servia, pois, assim ficaria livre da tirania do cunhado, das impertinências do pai, teria sua casa, seus móveis e, certamente, o marido lhe dando algum dinheiro, ela, quem sabe, que tão bons sonhos tinha, arriscando no bicho, aumentaria a renda do casal, e, quando assim fosse, havia de comprar um corte de fazenda boa, um chapéu, de jeito que, sempre, pelo carnaval, iria melhorzinha à rua do ouvidor, assistir passarem as sociedades, o café já se havia acabado, e ela ficar ainda distraída e sentada, quando sou de lá da sala de visitas, a voz vigorosa do cunhado, Lívia, traz o meu guarda-sol, que ficou atrás da porta do quarto, depressa, anda que faltam só oito minutos para o trem, e como se demorasse um pouco, o Marques, redobrando de vigor no timbre, gritou, ó, os diabos, você ainda não achou, safa, que gente mole, humildemente, Lívia lá foi aos pulos, como uma corça domesticada, entregar o objeto pedido, para lhe ser arrancado bruscamente das mãos, envolvida ainda naquele sonho, que lhe soubera tão bem amanhã, ela, através das freinchas da veneziana, viu o cunhado atravessar a rua, e se perder entre dédalo de casas, certificada disso, abriu a janela, o subúrbio todo despertava alanguidamente, as montanhas, verde e negras, quase desnudas de vegetação, confusamente surgiam do seio da serração tênue e esgarçada, as casas lestravam de branco e ocrio pardacento geral, enquanto bocados de neblina, finos, adelgaçados, flutuavam sobre elas como sombras erradias, as ruas descalças e enlameadas eram atravessadas alguns transeuntes cabisbaixos, mal vestidos, andando celeras em busca do embarcador, corria, de resto, como sempre, morosamente o viver diário, e a Lívia, sacudida pelo silvo agudo de uma locomotiva, levantou de repente os olhos, até ali fitos na estação que emergia do ambiente pardo a clarear-se, para pregá-los numa nesga do céu que o sol abria, entre a névoa, furiosamente, vitoriosamente, os súbitas, sua alma voou, asas abertas, voou rasgado, para outras bandas, outras regiões, voou para a cidade de luxo e elegância que, ao fim daquelas fitas de aço, refugia e brilhava, representaram-se-lhe os teatros de luxo, os bales do tom, a rua da moda onde triunfavam as belezas, ao considerar isso, viu-se ali também, ela, sim, ela, que não era feia, tendo o seu porte flexível e longo, envolvido de rendas, a desprender custosas essências e aqueles seus dedos de um ex de nácar, ornados de ouro e pérolas, escolhendo, na mais chique loja, caças, baptistes, voies, numa galopada de sonhos, supós maiores coisas e, lembrando-se do que lhe contara a madrinha, imaginou a Europa, aquelas terras soberbas, onde a dindinha passeava a sua velhice e o seu egoísmo, doidamente revolvia a alma e as cismas, calculou-se lá também, na alameda de um soberbo jardim, de Landau, com ricas vestes ao corpo unidas, ressaltando delas o esplendor de suas formas e o ex-guio patrício de seu corpo, imaginou que, através de um caro chapéu de palinha branca, se coasse ao luz macia do sol da Europa, polvilhando-lhe a tês de ouro, em cujo fundo brilhassem muito os seus olhos vivos, negros e redondos, ó, que bom, quem me dera, quase exclamou esse tempo, de reviravolta, Lívia adivinhou outra coisa no sonho, não pensara bem, era outro que não o Godofreyedo, o rapaz que imaginara, aquele nariz grosso, aquela testa alta, o bigode e ralo, não eram dele, eram antes do Siqueira, estudante de farmácia, filho do agente, esse poderia lhe dar aquilo, a Europa, o luxo, pois que formado ganharia muito ponto dessa forma, resolver, amarraria a lata no Godofreyedo e pegaria com o Siqueira, e era muito melhor, o Siqueira, afinal, ia formar-se, seria um marido formado, ao braço do qual, se não fosse a Europa, viria a gozar de maior consideração, demais a Europa era desnecessária, para que, era querer muito, quem muito quer nada tem, e ela para ter alguma coisa a devia querer pouco, bastava pois que lhe tirassem dali, fosse esse, fosse aquele, mas, se em todo caso pudesse ser um mais assim, seria muito melhor, e desde quando vinha ela querendo aquilo, havia muitos anos, havia dez talvez, desde os doze que namorava, que grelava só para aquele fim, entretanto, apesar de haver tido mais de quinze namorados, ainda ali estava, ainda ali ficava, sob o mando do cunhado, quinze namorados, quinze, de que lhe serviram, um levar ali beijos, outro abraços, outro meio outra coisa, e sempre, esperando casar-se, isto é, libertar-se, ela ia languidamente, passivamente deixando, passavam um, dois meses, e os namorados iam-se sem causa, era feio, diziam, mas que fazer, como casar-se, consequência, como viver, a sua própria mãe não lhe aconselhava, não lhe dizia, filha, anda com isso, preciso ver esta letra vencida, de resto, o amor lhe desculparia, pois não é o amor o máximo tirano, não é a própria essência da vida, das coisas mudas, dos seres, enfim, porventura ele os amara, teria ela amado aquela legião de namorados, amar a um, sequer, não sabia, o que é amar, interrogava freemente, não é escrever cartas doces, não é corresponder a olhares, não é dar aos namorados as ameaças da sua carne e da sua evolúpia, se era isso, ela amara a todos, um a um, se não era, a nenhum amara, e o que era amar, que era então, ao lhe chegar essa interrogação metafísica, para o seu entendimento, ela se perdeu no próprio pensamento, as ideias que se baralharam, turbaram-se, e, depois, fatigada, foi passando vagarosamente a mão esquerda pela testa, correu pacientemente pela cabeça toda até a nuca, fim, como se fosse um suspiro, concluiu, qual amor, qual nada, a questão é casar e para casar, namorar aqui, ali, embora um se seja furtado em beijos, outro em abraços, outro, Olívia, você hoje não pretende varrer a casa, rapariga, que fazes há tanto tempo na janela, obedecendo ao chamado de sua mãe, Olívia foi mais uma vez retomar a dura tarefa, da qual, ao seu julgar, só um casamento havia de livrá-la para sempre, eternamente, mágoa que rala 167, Deus chefes de estado que tem tido o Brasil, o que mais amou, e muito profundamente, o Rio de Janeiro, foi sem dúvida a Dom João 6, e a população da cidade, e arredores ainda tem na memória, nos dias contemporâneos, mais de um século após a sua chegada a estas plagas, a lembrança do seu nome, nas freguesias afastadas do antigo município neutro, que conservam até hoje uma forte feição roceira, a recordação do rei bondoso Ibunachão é mais viva, e o seu nome é pronunciado pela gente mais humilde de tais lugarejos, sofrendo uma abreviatura singular, Dom Sesto, os que o precederam e nos governaram como vice-reis e governadores gerais, exportaram-se na capital da limitada colônia portuguesa, como simples funcionários, executores de ordens dos reis, ministros, conselhos, meses disto e daquilo, sem olhar sequer as árvores, o céu, as cenas que os cercavam, e muito menos a gente da terra, acredito que, com a sua empáfia de fidalgos avariados, muitos deles duvidassem da humanidade dessa última, e se aborrecessem com a natureza local, pululante e grandiosa, não se pareciam com as coisas semelhantes de Portugal, e não se podiam medir pelo estalão delas, não prestavam, portanto, a gente, para eles, um pouco mais que animais, eram os negros à toa, e a natureza, um flagelo de mosquitos e cascavéis, sem possuir uma proporcionalidade com o homem, como a de Portugal, que parecia um jardim, feito para o homem, mesmo os nossos poetas mais velhos nunca entenderam a nossa vegetação, os nossos mares, os nossos rios, não compreendiam as nossas coisas naturais, e nunca lhes pegaram a alma, o substracto, e se queriam dizer alguma coisa sobre ela, caíam no lugar comum amplificado, e no encadeamento de adjetivos grandiloquentes, quando não voltavam para sua acadiana e livresca floresta de álamos, plátanos, mirtos, com vagabundíssimas ninfas e faunos idiotas, segundo a retórica e a poética didáticas das suas cerebrinas escolas, cheias de pomposos tropos, de rapé, de latim, e regras de catecismo literário, se, nos poetas, o sentimento da natureza era esse de paisagens de poetas latinos, numa diluição já tão exaustiva que fazia que os autores do decalque se parecessem todos uns com os outros, como se poderia exigir de funcionários, fidalgos limitados, na sua própria prosápia, uma maior força original de sentimento diante dos novos quadros naturais que a luminosa Guanabara lhes dava, cercando as águas de mercúrio de suas harmoniosas enceadas, Dom João VI, em, nobre de alta linhagem e príncipe do século derouceal, mal enfreionhado na literatura palerma dos árcades, dos desembargadores e repentistas, estava mais apto para senti-los de primeira mão, diretamente, podia ele, perfeitamente, amar o passaredo alegre na plumagem e triste no canto, a gravidade ao pé estri de cenários severos, os morros cobertos de árvores de insondável verde escuro, que descem pelas encostas amarradas umas às outras, pelos cipós e trepadeiras, até o mar fosco que muja o sopé deles. O sucesso de Rousseau entre a alta fidalguia do seu tempo foi um estranho acontecimento que hoje surpreende a todos nós, tanto mais que não se passa uma geração e vem ele a ser amaldiçoado pelos filhos e netos dos que o festejaram, como sendo um dos autores do 89 e do rubro 93. Antes disso foi ele o infante gata da grande nobreza e da grande burguesia que aquela se assemelhava nos gestos, nos gostos, nos vestuários, em tudo, enfim, até no modo de assinar o nome. Depois dos seus primeiros sucessos musicais e literários, mesmo antes com a sua mãe amante, Me. De Warence, 168 Jean Jacques foi o mimo, o autor predileto da alta nobreza e da grande burguesia, que esperavam a guilhotina da grande revolução lendo as suas declamações e objurgatórias contra a civilização. Sempre li delas, sempre elas agraciado e socorrido, ambas sorveram com lágrimas nos olhos as palavras do Genebrino, cujas obras deviam inspirar e sustentar o ânimo do sumo pontífice da guilhotina, Robespierre e Rousseau, nas festanças e bailes do rico financeiro Dupin, avô coisa parecida de Georges Saint 169 que, numa edição das Confessions, prefaciada ela, se confessa fiel ao espírito do comensal de seu avô, naquele lacustre castelo de Chenon-Sou, erguido a capricho sobre as águas do Cher, M. de Epinay, 170 é Marechala de Luxembourg, é o Marquês de Girardim, 171 é o Príncipe de Conti, é Frederico II, 172 é o Marechal, governador de Neuchâtel, em nome deste último, e tantos outros magnatas do tempo. Dom João VI devia tê-lo lido e, sendo desgraçado três vezes, como filho, como marido e como rei, havia de encontrar a sua alma bem aberta para lhe receber as lições e compreender de modo mais amplo a natureza, de modo a ser solicitado para um convívio mais íntimo com as árvores, com os regatos, com as cascatas, fossem elas civilizadas, bárbaras ou selvagens, fugindo do seu reino, trazendo consigo a mãe louca, 173 que pedia, ao embarcar em Lisboa, andassem mais devagar, para não parecer que fugiam, obrigado pelo seu nascimento e as condições particulares do seu estado, a suportar uma mulher que perdera toda a conveniência, todo o pudor e todo o respeito a si própria, nos seus desregramentos sexuais, o pobre rei, gordo, glutão, tido como estúpido, desconfiado da sua paternidade oficial, só encontrava na música e nos aspectos naturais derivativos para a sua muito humana necessidade de fusões sentimentais, na sua vida de grandes mágoas e profundas dores, o seu desembarque no orio com certeza foi para a sua alma uma aleluia, a augusta beleza do cenário natural, a sua originalidade imprevista e grandiosa, sem atingir o incompreensível do desmedido e do colossal, a efusão filial de toda uma bizarra população de brancos, índios, negros e mulatos, quase toda a chorar, provocaram muito naturalmente a simpatia, fizeram-lhe logo brotar no coração uma grande afeição pelo lugar, animaram-no novamente a viver, sentir-se rei de fato, rei, o chefe aceito voluntariamente, como pai e senhor, todos aqueles súditos longínquos que o viam pela primeira vez, Dom João, diz Oliveira Lima, 174 caminha sereno, com a melancolia fundir-se ao calor da simpatia que o estava acolhendo, para bem ver a terra, então, ele se esqueceu das 15 mil pessoas que o acompanhavam desde as margens do tejo, daqueles 15 mil desembargadores e repentistas, peraltas e céssias, freiades e freieiras, monsenhores e castrados, em chame de parasitas imundos, como diz Oliveira Martins, que aportava em São Sebastião para esvair cotidianamente a uxaria real e enchê-la em troca de zumbidos de intrigas, mexericos e alcovitices, e o rei pagou bem o carinho filial com que o Rio de Janeiro o recebeu, foi grato, tratou logo de arranjar uma nobreza da terra, que ele mesmo dizia não ser nobreza mas tafetá, protegeu José Maurício 175 e autorizou que a sua desgraciosa mas sagrada figura de rei, de nobre da mais alta e pura fidelguia, apesar da filha do barbadão, fosse pintada na tela um pobre pintor mulato, José Leandro, que nunca vira a Itália, nem museus, nem academias, e talvez até nem tivesse mestres, mas, não foi só aí que mostrou a sua gratidão para os afagos recebidos ele, na sociedade da Guanabara, não foi também, unicamente, nas instituições de ensino e outras que criou, foi para a terra que o seu agradecimento se voltou, foi para a sua beleza de que se enamorou, onde quis deixar as marcas e o penhor do grande amor que ela lhe inspirara, de fato, não há lugar no Rio de Janeiro que não tenha uma lembrança do simplório rei eris e peloso e gordo, de Santa Cruz à Ilha do Governador, numa distância de vinte léguas, as a toda parte, da Ilha do Governador a Gávea, também, e no centro da cidade são inúmeras, com as más entradas daqueles tempos, talvez pouco piores que as de hoje, é incrível como esse homem, tido preguiçoso, indolente, vádio, vencesse tão grandes distâncias, andando de um lado para o outro, só para gozar os pintorescos e pitorescos recantos de sua improvisada capital ultramarina, hoje, com bondes elétricos, automóveis e o mais, os nossos grandes burgueses, alguns, dados todos os descontos, mais ricos do que o príncipe regente, só sabem amontoar-se em Botafogo, em palacetes de um gosto afetado, pedras falsas de arquitetura, com as tabuletas idiotas de vilas disto ou daquilo, e não era só o rei, a própria rainha foi-se para Botafogo, 176, hoje melindroso e encantador, mas, naquele tempo, roça perfeita, von Langsdorf, cônsul-geral da Rússia, tinha uma fazenda na raiz da serra, onde cultivava em larga escala a mandioca, chamberlain, também cônsul-geral, mas da Inglaterra, era proprietário de uma chá em Santa Tereza, para caçar borboletas e plantar café, um emigrado político, o conde de Ogendrop foi morar como simples roceiro da terra, nas águas férreas, e o pintor Taunay, membro do Instituto de Freiança, que veio com a missão artística de Le Breton, foi residir com toda a família, nas proximidades da Cascatinha da Tijuca, a nossa burguesia atual, em, é panurgiana aí, isso, banaliza tudo em que toca e onde que se utiliza, Darwin, quando passou aqui, em 1832, habitou durante os belos meses cariocas de maio e junho, em uma pequena casa de roça, nas cercanias da Baía de Botafogo, é impossível, diz ele, sonhar nada mais delicioso do que essa residência de algumas semanas em país tão admirável, hoje, se ele visse esse subúrbio do Rio de Janeiro, com as suas casas quase todas iguais em Pacholice, com os seus jardins econômicos de terra e, mais do que isso, avaros, com a sua aristocracia de melindrosas desfriutáveis e encantadoras com o espírito nas pontas dos dedos, ambos, machos e fêmeas, estetas de cinemas, com os seus verdadeiros e falsos ricos, arrogantes e ávidos, com os seus lacaios e badaldes do luxo de pacotilha que lá impera, como não se recordaria da meguice primitiva do lugar, quando ali ele caçava planárias, classificadas Cuvier 177 como vermes intestinais, mas que, sinal, não se encontram nos intestinos de qualquer animal, como lhe dariam saudades a música vesperal e dissonante iniciada pelas cigarras estridentes, e seguida pelo coaxar de rãs e sapos e pelo chiar dos grilos, com a iluminação instantânea dos pirilampos, mas a nuvem pardo azul, que nos grandes dias de luz funda ao longe as cores e as nuances, observada pelo sábio inglês, ainda se pode ver naquele célebre recanto do Rio de Janeiro, os burgueses não se erguem da terra, não escalam o céu, isso é coisa para titãs, a nossa plutocracia, como a de todos os países, perdeu a única justificação da sua existência como alta classe, mais ou menos viciosa e privilegiada, que era de educadora das massas, propulsora do seu levantamento moral, artístico e social, nada sabe fazer de acordo com o país, nem inspirar que se faça, ela copia os hábitos e opiniões uns dos outros, amontoa-se num lugar só, e deixa os lindos recantos do Rio de Janeiro abandonados aos carvoeiros ferozes que, afinal, saem dela mesma, encarando a burguesia atual de todo gênero, os recursos e privilégios de que dispõem, como sendo unicamente meios de alcançar fáceis prazeres e baixas satisfações pessoais, e não se compenetrando ela de ter, para com os outros, deveres de todas as espécies, falseia a sua missão e provoca a sua morte, não precisará de guilhotina, é bom lembrar, hein, já que falávamos em Darwin, que ele, e não podia deixar de fazê-lo, se refere também ao Jardim Botânico, e este recanto do Rio de Janeiro, tão peculiar a cidade que é até um dos seus emblemas, fala ainda de Dom João VI, até bem pouco tempo, era o lugar predileto para os passeios burgueses e familiares, era o lugar dos picanicas ou com viscotes, e, aos domingos e dias de festas, quem lá fosse, encontraria, a sombra das suas veneráveis árvores, famílias e convivas, criados de mucamas e noivos, a comer o leitão assado e o peru recheado, votivos a boa harmonia e felicidade dos lares, em dias de sacrifício doméstico do nosso culto às penates, foram proibidos, e o Jardim Botânico só ficou lembrado causa de uma casa rústica que havia defreão ante dele, espécie de hospedaria disfarçada em que, à noite, se realizavam pandegas alegres de rapazes e raparigas que não tinham o que perder, assim mesmo, entretanto, ele não se aguentou na memória dos cariocas passeadores, como Silvestre, a Tijuca e o moderno Sumaré, passou da moda, hoje é em Copacabana e adjacências que se realizam as pandegas e se pilogam tragédias ou comédias conjugais, o Jardim Botânico, em, ficou sossegado, quieto entre o mar bem próximo e a selva verde negra que cobre os contrafortes do corcovado ao fundo, polvilhada de prata após as grandes chuvas, lançando sobre os que o abandonaram o desdém de suas palmeiras altivas e titanicamente para o céu, à espera de que, para as suas alfombras, voltem as famílias em festança honesta e os amorosos e irregulares em transportes sagrados, a fim de abençoar, quer umas, quer outros, debaixo das arcaicas góticas dos seus bambus veneráveis, conquanto tenha tido a primazia de nortear, para o seu portão, a primeira linha de bondes que se construiu no Rio de Janeiro, de uns tempos esta parte o Jardim deixou de ser falado nos jornais, nas crônicas elegantes, não mais foi escolhido para festividades mundanas a estrangeiros de distinção efêmera, e a massa dos cariocas desabituando-se de lhe ouvir o nome, nem vendo a sua elameda senhorial de palmeiras nas notas do tesouro, esqueceu-se daquele pedaço da cidade, que é bem isso a ele mesmo, ele unicamente, sem semelhança com outro, um belo dia de anos passados, em, nas primeiras horas da manhã, logo após o café, abrindo os jornais, deram os cariocas com a primeira página de quase todos os cotidianos, ocupada com uma longa notícia, entremeada de gravuras macabras e fisionomias satisfeitas de policiais em diligência, cada qual das gazetas tinha mais títulos e subtítulos, e cada qual destes era mais campanudo e inexplicável, leram a notícia e, em suma, tratava-se do seguinte, tendo fechado o jardim, os guardas, conforme mandava o regulamento, passaram revista a todo ele, davam na cabada, quando um deles encontrou, na borda de um gramado, um punhal esquisito, esquinado, dizia ele, com uma inscrição na face da lâmina, era simples em espanhol, o mote, sóio, o achado intrigou, esquadrinhou melhor os arredores e veio a dar, dissimulado em uma moita, com o cadáver de uma mulher com o rosto arrucheado e congestionado, inteiramente vestida, só com o chapéu fora do lugar, mas, posto outra mão ao lado dela, parecia estrangeira, de súbito e de forma tão tétrica, foi arrancada do esquecimento a lembrança do velho jardim real, e ele surgiu a todos da cidade com uma auréola de martírio, feita da ingratidão de toda uma população a cujos pais e avós, sem nada lhes pedir, ele soubera dar tantos instantes de alegria e amor, os jornais lembraram a sua história, a sua fundação pelo rei Dom João VI, os benefícios que havia prestado com fornecimentos de sementes de plantas úteis ou mudas de variedades de cana de açúcar, lembraram a plantação de Shaquilla Oliveira, sem esquecer de louvar as ex-guias e majestosas palmeiras, uma das quais, plantada pelas próprias mãos do rei, estava morrendo de velha, o inquérito veio a correr, ou melhor, arrastar-se sem esperança de resultado, e a inscrição em espanhol, no punhal, fazia que as autoridades policiais prendessem, não só todos os súditos do rei da Espanha que encontravam a mão, como também colombianos, argentinos, chilenos, e até um filipino azeitonado foi preso, apesar de ser um simples e inofensivo malaio vagabundo e cabeludo, que vivia a catar ervas medicinais para vendê-las aos urbanários da rua Largue e os chefes de macumbas e candomblés dos subúrbios longínquos, tudo em pura perda, a vítima foi identificada, era uma criada alemã, arrumadeira de um grande hotel de luxo do Silvestre ou de Santa Tereza, que, nos seus dias de folga ou licença, gostava de passear pelos arredores da cidade e beber cerveja em toda parte, todos os freioquentadores de casas de chopas conheciam aquela pequena alemã, de badem, rechonchudinha, poupuda que nem um repolho, com os malares sempre rosados, possuidora de um perfeito aspecto de boneca alemã de carregação, que bebia mais do que os patrícios, rindo e estalando as palavras do duro e gutural alemão, cuja família diziam ser de camponeses e um lugarejo do grão ducado. Os seus papéis eram cartas dos pais, de irmãos e parentes, além de lembranças de uns e outros, como retratos, sem mais outro traço sentimental que não este da família, e sobre o seu cadáver foram encontradas as joias que a sua modesta condição permitia possuir, um anel de pouco preço, umas bichas de ouro e brilhantes mas de valor pouco considerável, um par de pulseiras, algum dinheiro e mais nada. 2. O doutor Matheus Garção era quem conduziu o inquérito, mas esse moço, feito delegado de polícia, empenhos de políticos do interior e sendo ele mesmo de São Sebastião de Passa 4, pecava em ter o desconhecimento do Rio de Janeiro, de forma que, apesar de ter alguma inteligência, andou dando paus e pedras, cego, tonto, numa descontinuidade de esforços de causar riso e ponto. Houve até uma diligência que, inspirada a ele, parecia encaminhá-lo para a descoberta do assassino da pequena Grau Ben Underbrook, mas que ele não a soube aproveitar. Tendo observado que muitos desses imigrantes espontâneos chegam ao Rio de Janeiro, com passagem em Buenos Aires, conseguiu obter da polícia argentina informações a respeito da alemãzinha assassinada. De lá, noticiaram que ela estivera naquela cidade do Prata, havia já 4 anos, quando, tendo 23 de idade, viera de Freyance, de Paris, acompanhando uma família rica argentina, como criada. Meses depois, poucos, quatro, se tanto, despedira-se bruscamente e subitamente embarcara para Guanabara. Era o que informaram as pessoas da família Avendanha, com a qual aportaram em Buenos Aires, um casal de alemães, cujo marido tinha um emprego secundário nas oficinas da cervejaria Brahma, sem ser solicitado, depois perante o delegado. O que havia de importante, no depoimento dele, era que Graben tinha na sua companhia um filho de 4 anos, a que dera a luz alguns meses após a sua chegada de Buenos Aires. O exame médico legal tinha já indicado essa maternidade que ela parecia querer ocultar. O punhal foi bem examinado, mas apesar de parecer a todos uma arma de luxo e antiga, cabo de prata lavrada, guarda de aço com arabescos talcheados e a tal inscrição sibilina, solio, na lâmina também talcheada de arabescos, nenhum dos armeiros, chamados para quesitos, se animavam a dizê-lo autêntico, hesitavam na determinação de sua procedência, uns queriam na Toledana, outros italiana das primitivas armas da Renascença e alguns mesmo chegaram a pensar em uma imitação, para engasopar os colecionadores rastros da América do Sul. A bainha não foi encontrada, a adaga estava imaculada de sangue, pois a morte se dera estrangulamento, tendo o assassino simplesmente esganado a rapariga com ambas as mãos. E assim o inquérito, cansando todos, delegado, escrivão, comissários, guardas, agentes, polícias de farda, encostados, jornalistas e o público, e já os doutor Matos, de São Sebastião de Passa IV, se resolver a fechar a Semana Espanhola e inaugurar a germânica com a detenção de muitos alemães, quando a 22 de junho, isto dias depois do assassínio, surge na delegacia um rapaz de vinte e poucos anos de idade, boa aparência, que se acuse como autor do homicídio do jardim. Chamava-se ele Lourenço da Mota Orestes e era empregado nos telégrafos, em um modesto lugar, sendo muito estimado pelos chefes, superiores e colegas, pela sua reserva, sua assiduidade e obediência. Fora, antes, empregado no comércio, onde seu pai era também muito estimado e considerado, pela sua honestidade e rigor no cumprimento das suas obrigações, tinha este um grande bazar muito apregoado, pelas bandas do Estácio de Sá, onde comerciava com toda a lisura, não tendo isso grande fortuna, empregando quase toda a renda da loja nas suas despesas de família. Lourenço, ao entardecer daquele húmedo dia de junho de, chegou à delegacia e disse precisar falar ao delegado sobre o assassino da alemãzinha. Estava já autoridade muito enfarada com o caso e demorou razoavelmente em recebê-lo. Devido à insistência do rapaz, veio a ser ouvido duas horas depois de sua chegada. Logo que se aproximou do doutor Matos, disse-lhe sem mais detença que confessava ser ele o matador de Graubem. O jovem bacharel de São Sebastião de Passa IV estremeceu na ampla cadeira, levantou-se como se fosse impelido uma mola, e, acompanhando a fala com um olhar desvairado, perguntou ao rapaz, para quem tinha a mão direita estendida, apontando dramaticamente, com o dedo indicador. — Foste tu, então? — Fui, doutor, disse o rapaz serenamente. Tocou o delegado a campainha, chamou os seus auxiliares, aos quais disse em tom de grande satisfação, está ali quem matou a alemã no jardim. Todos exclamaram a um só tempo, — Este, o delegado, de novo apontado para o rapaz, confirmou, — Sim, é este. Perguntou em seguida ao Lourenço, — Não foste tu? — Fui, doutor. — Determinou. Então, o doutor Matos Garção que o metessem no xadrez, que o vigiassem muito e não deixassem conversar com ninguém. Logo que o rapaz se encaminhou para a prisão da delegacia, onde estavam os xadrezes, ordenou ao prontidão que telegrafasse ao chefe, aos auxiliares, à associação de imprensa, a todos os jornais, convidando todos para assistir à confissão do criminoso. Com tal notícia, a cidade teve um contentamento de alívio e alguns, curiosos de ver o assassino e talvez ouvirem a confissão que a nova estampada à porta dos jornais tinha feito encaminharem-se para o posto policial longínquo. Tiveram que esperar até quase às 11 horas da noite o momento de serem satisfeitos e deles saíram nas imediações da madrugada. O chefe e os policias graúdos chegaram às 9 horas, os repórteres dos principais jornais pouco depois, mas faltava o do Arauto do Povo, um jornal ainda novo, mas de grande venda, que chegou pelas proximidades das 11 horas e foi esperado devido às ordens do chefe, pois o Arauto fazia-lhe uma oposição segue e queria-lhe provar a sua redação o quanto eram infundados os seus artigos. Tendo chegado, afinal, o repórter, seguido de fotógrafo como alguns outros, o criminoso foi introduzido. Antes, tinham jornalistas tirado aspectos da mesa, como chefe de polícia, auxiliares, delegados, escrivão, sentados, e, de pé, às costas destes, inspetores, guardas, polícias, etc. O moço entrou e puseram nenhuma cadeira próxima ao delegado distrital que esperou, para tomar termo a confissão, que os fotógrafos batessem a chapa à luz da explosão do magnésio. No começo, correu tudo em ordem e o acusado, com voz firme, articulando distintamente palavra a palavra, disse o seu nome, a sua filiação, ter 25 anos de idade, etc., etc., narrou como se dera o crime. Tendo, todos os anos, quando podia gozar férias, aí pelo mês de junho, o hábito de vir passar os 15 dias delas em casa de seu amigo Leopoldo Martins Barroca, nos arredores da Praia do Pinto, da Lagoa Rodrigo de Freieitas, vieram como de costume naquele ano. Gostava de passá-los aí, pois, com a sua família, até os 14 anos, antes de estabelecer-se seu pai, ao deixar de ser feitor do jardim, ele residira naquelas redondezas das quais guardava as mais suaves recordações. Naquele dia, 14 de junho de, o do assassínio, tendo almoçado com a mulher e os filhos do seu amigo, sem ele, pois o fazia mais cedo para não perder o seu ponto no arsenal de Marinha, onde era escrevente, saiu e foi ler o jornal do comércio na venda do seu Eduardo, que ficava justamente na praia, fazendo esquina com a rua do pau, em que estava a casa do seu hospedeiro amigo. Ler a folha vagarosamente dera-lhe vontade de ir ao jardim passear. Assim fizera e, vogando pelas alamedas, naquele dia de semana, silenciosas e desertas, encontrara com aquela alemã que, só agora, pela leitura dos jornais, soube chamar-se Graubem. Travara, a propósito não se lembra de que, conversa com ela. Ria-se muito a moça, com um riso estreito e de pouca duração, com propósito ou não, e pareceu-lhe, diversos gestos, ter-se ela apaixonado ele. Em um dado momento, quis beijá-la, ela o repeliu, mas continuou a conversar com ele como se nada tivesse havido, no seu mau português. Chegando a um lugar mais sombrio, repetiu a tentativa de abraçá-la e beijá-la, e repetiu com mais força e decisão. Ela, alemã, se enfureceu e arrancou, não sabia de que dobra do vestido, o punhal que foi encontrado, tentando feri-lo. Foi esse tempo que, desvairado pela luxúria, pelo despeito, pelo medo, tudo isso misturado e multiplicado, levou-o a agarrar a rapariga pelo pescoço, com ambas as mãos, cheio de freines, e apertou loucamente, cegamente, e, quando pôde a refletir, viu que ela estava morta. Vendo-a assim, ocultou o cadáver em uma moita e saiu muito naturalmente, aí pelas três horas da tarde, foi para a casa de que era hóspede e, ao dia seguinte, no noturno, embarcava para São Paulo, onde estivera até a véspera daquele dia 22. Essa parte principal do depoimento correu bem, mas logo que o acusado deu o fim da acusação que fazia a si mesmo, todos começaram a interrogá-lo, quase a um só tempo, chefe, delegados, comissários, jornalistas, homens do povo e até polícias. Apesar da barafunda, a todos respondia com calma e precisão, mesmo porque, em geral, as perguntas eram as mais idiotas possíveis ou não tinham relação alguma com o torpe crime do Jardim Botânico. No dia seguinte, os jornais, pejados de retratos e outras gravuras, traziam longas notícias, com os comentários do costume e alguns elogiavam o chefe, outros calavam-se a tal respeito, mas, todos eram acordes em taxar de revoltante ou criminoso, tipo verdadeiramente lombrosiano, 178 pelas feições e pela cínica calma dos delinquentes natos. A não ser a calma, não havia nada de verdade nisso. O rapaz era bem parecido e conformado de corpo e rosto, mais alto que baixo, branco sem jaça, robusto mais do que a média, e tinha um olhar agudo, vezes agudíssimo, mas sempre meigo e triste, onde havia muito de vago e de melancolia. No dia seguinte, começaram a interrogar as pessoas aludidas na confissão pelo criminoso. Dois guardas do Jardim reconheceram-no, um, em, dizia que o vira entrar na véspera do crime, no dia de Santo Antônio, entretanto, o outro jurava que ele estivera no Jardim, a 14, sinal que o avistara, nas proximidades do chafariz, quando o visitante dobrara a lameda esquerda e perpendicular à principal da entrada. Este depoimento, se bem que fosse confirmado, mais tarde em a careação com o protagonista da tragédia, estava em contradição com muitos outros. Dona Zilda, a mulher do amigo em cuja casa Lourenço estivera hospedado, depois dizendo que, no dia do crime, o seu hóspede lhe chegar à casa, aí pelas três horas e pelos fundos, pois era seu hábito, depois de ler o jornal na venda, de ser a praia, embrenhar-se na restinga, chupar cambuim, pitangas, freutas de cardo, mexerica, qualquer freuta silvestre, e voltar para casa pelos fundos que davam para a restinga do Leblon. Perguntado se era costume dele ir ao jardim, disse que sim, parecendo-lhe até que, no dia de Santo Antônio, lá fora, o proprietário da venda, o senhor Eduardo Silveira, mais ou menos confirmou o depoimento de Dona Zilda. Disse que, deixando o senhor Lourenço de ler o comércio pelas duas horas, o vira descer à praia, como era do seu hábito, procurar um atalho que levava a restinga, e não acreditava que tivesse ido ao jardim, naquele dia, aquelas horas, pois estava sem colarinho nem gravata, não se entrando, como é sabido, naquele logradouro público sem esses complementos do vestuário. O marido de Dona Zilda, o amigo de Lourenço, pouco sabia, mas asseverava que ele fora ao jardim, a treze, dia de Santo Antônio, pois, tendo ficado em casa para remendar uma cerca e consertar o galinheiro, o vira sair completamente vestido, convidando-o, a ele, depoente, acompanhá-lo, o que não fez, e com isso desculpou-se, ter de executar aqueles servicinhos caseiros. Reinquirido, à vista do depoimento do vendeiro, a respeito de como tinha podido entrar no jardim sem colarinho, nem gravata, explicou Lourenço que obtivera esses dois objetos no caminho de Jorge e Turco, nas três vendas, e os colocara no pescoço, nos fundos do botequim do canto da estrada de Dona Castorina. Jorge e Turco, convidado a depor, afirmou nunca ter vendido um alfinete ao rapaz, que conhecia, entretanto, lhe passar pela porta do negócio em companhia do seu Leopoldo da Rua do Pau, um dos seus bons freiegueses e a mulher também. O dono do botequim dissera que, de fato, um dia das tis da semana passada, tinha consentido que ele fosse aos fundos do seu negócio, mas não sabia o certo de ir e não podia garantir que, para lá entrasse sem colarinho e gravata. Com eles, saiu, disso, tinha memória. Apesar de toda essa confusão de depoimentos, que resultava em mostrar não ter-lhe coparticipação, nem ser autor do crime, Lourenço continuava a afirmar com a mais convincente das firmezas, que era autor do assassínio, que fora só ele quem matara a alemã, que merecia castigo e ajuntava detalhes elucidativos da sua luta com a alemã que dizia ter morto, nas condições do seu primitivo depoimento. Vindo a saber-se que nos dias que mediaram entre o do crime e o da confissão não estiveram-lhe em São Paulo, mas na Barra da Guaratiba, em casa de uns antigos serviçais de seu pai, muitos chegados à família, sendo ele até a padrinho de um dos filhos deles, vindo a saber-se disso, explicava a falsidade do seu primeiro depoimento nessa parte, como tendo fito não querer comprometer aqueles pobres pretos aos quais muito estimava e amava, toda sua confissão e assim se desmoronando com as informações que traziam as pessoas conceituadas no seu meio peculiar, e indicadas tacitou explicitamente nos depoimentos do acusado, as quais, procuradas para elucidar os passos dados ele naqueles sinistro posmerídeo de 14 de junho de, vinham todas elas mostrar a inverossimilhança de suas afirmações, fazendo-o claramente inocente. Não se sabia o que pensar de tão esquisito caso. O pai, como informante, depôs longamente sobre o caráter e os hábitos do filho. O seu depoimento foi tocante e longo. Era um velho português forte e firme, com um olhar ladino, mas bondoso, inspirando toda a sua pessoa retidão e freionqueza. Contou ele que desde uns 5 ou 6 anos para cá o gênero do seu filho se transformara. Até os 20 anos, era alegre, até folgazão, gostava de regatas, de festas, de vestuário e atavios. Logo, aos 16 anos, pedira-lhe que o empregasse, porque não tinha propensão para os estudos. Ele, pois, se entristecera, porquanto julgava, como todos os seus mestres, inteligente e aplicado, fazendo-lhe a vontade, apesar de isso desgostá-lo e também a mulher, empregar-o em uma casa comercial, atacado, onde fez carreira, sendo de ano para ano aumentado de vencimentos. Deu em morar fora da casa paterna, sob o pretexto de ficar mais perto do clube de regatas de que era sócio, e não precisar acordar-se tão cedo para comparecer aos ensaios. Não se opôs, já julgá-lo ajuizado, já apreciar o seu desenvolvimento físico e o ar de saúde que ia ganhando. Aos 19 anos para os 20, sem explicação alguma, soube que o seu filho tinha abandonado o emprego e fugir a não sabia para onde. Fora o patrão, pagou-lhe uns pequenos adiantamentos que fizera a casa ao rapaz e, quase dois anos depois, veio a saber que o filho estava na maior miséria em São Paulo, exercendo os duros e humildes ofícios de varredor e carregador de uma venda de arrabaúde. A instâncias de sua mulher, partiu para aquela capital, trouxe-o e, um ano inteiro, Lourenço lhe ficou em casa, trocando raras palavras com ele e os irmãos, só se expandindo mais longamente com a mãe. Não atinava com a mágoa do filho e temia que se matasse. Vivia a ler livros de religião e espíritas, cujos títulos ele, o pai, não sabia repetir. Não queria ver jornais, nem revistas. Seus cuidados com a integridade mental do filho eram grandes, tanto mais que, várias vezes, lhe dissera a mulher que, quase sempre, quando ia ao quarto, o encontrava a chorar ou com a fisionomia de quem tinha acabado de fazer isso. Intermédio dela, sempre lhe fornecia dinheiro, para suas pequenas necessidades. E, longe de empregá-lo consigo, seu filho dava a maior parte aos criados da casa, as crianças da vizinha, só reservando uma pequena e diminuta quantia para a compra de cigarros ordinaríssimos e fósforos. Quiseram mandar para a Europa, e ele não aceitara, dizendo à mãe que tinha medo do oceano. Preferia que lhe arranjassem um pequeno emprego público modesto, com as suas relações, conseguir a ele, o pai, obter, e, desde que o exercia, como o que tinha melhorado de estado de espírito. Quanto ao crime, não sabia nada, mas não julgava seu filho capaz de tanta maldade, antes o supune a louco, com a mania do martírio e, em tempo, havia requerido o competente exame de sanidade mental. A parte do depoimento do pai que aludia a fuga do filho para São Paulo impressionou o repórter do Arauto, que, daqui e dali, veio a saber e publicou o motivo dela. Ele abalara para lá, devido a ter dado um desfalque na casa em que era empregado, no valor de dois ou três contos, que foram pagos pelo pai. A polícia que já estava disposta a não acreditar na sua confissão, à vista de tal precedente, voltou à carga, encerrou o inquérito e remeteu ao juiz competente. As contradições e incongruências entre a confissão do réu e os depoimentos de testemunhas informantes continuaram a encher de mistério o caso. O juiz sumariante ficou completamente atrapalhado, doido até, com tal crime e tal criminoso. Não havia uma hipótese a fazer. Quase todos os depoimentos levavam à convicção de que a confissão de Lourenço era falsa. Ele, hein, confessava com tal firmeza, que havia de pensar. Quem sabe se ele não queria despistar a polícia, mas com que interesse? Os seus amigos do peito eram poucos e todos eles podiam dar numerosos testemunhas de como tinham passado todo dia 14, quase todo, nas suas repartições. Dinheiro? Era absurdo. O advogado, chamado pelo pai, disse-lhe logo, aceito, mas o meu maior adversário é seu filho. Não cessa de confessar que foi ele justificar mais ou menos bem os desmentidos às suas afirmações. Olhe como se saiu daquela potoca de São Paulo. Perfeitamente aceitável. É o diabo. Mas, aceito. O advogado, em desespero de causa, pediu exame de sanidade mental para o seu cliente. O juiz com muito contentamento deferiu o pedido. Lourenço foi para o hospício, onde esteve internado dois meses. Da comissão, fazia parte o doutor Juliano Moreira, que empregou todo o seu saber e toda a sua quente simpatia para decifrear aquele angustioso enigma psicológico. Observado cuidadosamente, virado o seu espírito pelo avesso, interrogado da sair daquela forma, escrevendo e falando não revelou qualquer perturbação nas suas faculdades mentais. Era o homem comum, o médio, sem nenhuma degenerescência ou psicose, inferior ou superior, acentuada. Foi pronunciado, mas, antes que entrasse em júri, uma pequena revista lembrou um caso muito semelhante acontecido na Alemanha, em Isen, e contado em um livro do Sr. Hugo Freidlinder e resumido, no Litemps, TH, de Wiesel. 179 tratava-se de um tal Alfred Elande que, tendo praticado uma pequena falcatrua, um furto doméstico, se sentiu tão angustiado, tão cheio de mágoa, derralação íntima a lhe pedir expiação da falta, que não trepidou em acusar-se como autor de um assassino misterioso, o qual ele estava materialmente impossibilitado de executar. Citando o Iseua, o autor do artigo dizia que, em Lourenço, a consciência de ter desonrado o seu nome, de ter cometido um crime vil e covarde, de ter injuriado, maculado a honra dos pais e da família, era o que roia interiormente, o desassossegava, o ralava dia e noite, silenciosamente, sem que ele avaliasse bem a tensão desse estado da alma, até o dia em que a notícia do assassino da pequena Alemã, num recanto afastado do Jardim Botânico, sugeriu-lhe a ideia de resgatar o seu erro de rapazola com uma condenação assassínio. Levava-o a juro uma espécie de necessidade de resgatar a sua falta de um modo heroico, romanesco e místico da honestidade, uma premente determinação de expiação do seu crime de furto, determinação que invadir aos poucos, insidiosamente, a sua vontade, no silêncio de suas meditações e nas horas angustiosas do remorso e do arrependimento. Ninguém aqui, como aquele juiz de instrução do crime e castigo, se abalança ler as pequenas revistas de rapazes, para estar a par da psicologia mórbida dos criminosos cerebrais inexplicáveis. É, isso, muito naturalmente, não houve quem interpretasse de modo plausível a atitude daquele rapaz que parecia desejar convolupia uma condenação crime de hondo e execrado. Foi a júri e não foi difícil absolvê-lo. Ninguém acreditava na sua criminalidade, nem o promotor, nem jurados, nem juiz, ninguém. Quando, em, juiz, à vista das respostas do júri, mandou-o por em liberdade, se ali não estivesse preso, conforme a linguagem forense, Lourenço se levantou, pediu vênia ao juiz, e, perante estes jurados, protestou contra a sua absolvição, nos seguintes termos. Senhor juiz e senhores jurados, eu protesto contra a minha absolvição que é iníqua e injusta, em face da minha consciência. Sou um criminoso, ninguém melhor do que eu pode afirmá-lo. Quero sofrer, para resgatar-me e poder, então, viver outra vez com alegria e satisfação, no convívio dos meus semelhantes. Nenhuma justiça, nenhum homem tem o direito de se opor a esse meu sincero desejo. protesto, portanto, sentou-se, mas, o promotor não apelou o ponto claro a dos anjos, 180 Andrade Muricy, 181, o carteiro Joaquim dos Anjos, não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não sendo tanto atualmente como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprender a artinha musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado, mas não saía daí. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso, sempre quiser obter um modesto emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e ao Montepil, para a mulher e a filha. Conseguir aquele de carteiro, havia 15 para 20 anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser trabalhoso e ordenado ser exíguo. Logo que foi nomeado, tratou de vender as terras que tinha no local de seu nascimento e adquirir aquela casita de subúrbio, preço módico. Mas, mesmo assim, o dinheiro não chegara e o resto pagou ele em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava de plena posse dela. Era simples a casa. Tinha dois quartos, um que dava para a sala de visitas e outro, para de jantar, correspondendo a um terço da largura total da casa. Havia nos fundos um puxidito que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão para banheiro, tanque etc. E o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e um grande tamarineiro copado. A rua desenvolvia-se no plano e, quando chovia, encharcava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-la de todos os lados, embora a grande distância. Tinha boas casas à rua. Havia até uma grande chá de outros tempos com aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, de teto a caçapado, forrada de azulejos até a metade do pé direito. Um tanto feia, é fato, se engarredisse, mas casando-se perfeitamente com as anosas mangueiras, com as robustas jaqueiras e com todas aquelas grandes e velhas árvores que, talvez, os que as plantaram, não tivessem visto freitificar. Aqueles tempos, nessa chá, se haviam estabelecido as Bíblias. Os seus cânticos, aos sábados, quase de hora em hora, enchiam a redondeza. O povo não os via com hostilidade, mesmo alguns humildes homens e pobres raparigas simpatizavam com eles, porque, justificavam, não eram como os padres que, para tudo, querem dinheiro. O ponto chefiava os protestantes um americano, M.E.R. Sharp, homem tenaz e cheio de uma eloquência bíblica que devia ser magnífica em inglês, mas que, no seu duvidoso português, se fazia simplesmente pitoresca. Era Sharp daquela raça curiosa de Anquês que, de quando em quando, à luz da interpretação de um ou mais versículos da Bíblia, fundam seitas cristãs, propagam-nas, encontram adeptos logo, os quais não sabem bem que foram para novo e qual a diferença que é entre esta e a de que vieram. Fazia prosélitos e, quando se tratava de iniciar uma turma, os novícios dormiam em barracas de campanha, erguidas no erado da chá ou entre as suas velhas árvores maltratadas e desprezadas. As cerimônias preparatórias duravam uma semana, cheia de cânticos divinos, e a velha propriedade, com as suas barracas e salmodias, adquiria um aspecto esquisito de convento ao ar livre de mistura com um certo ar de acampamento militar. Da redondeza, poucos eram os adeptos ortodoxos, entretanto, muitos lá iam era curiosidade ou para deliciar-se com a oratória de M.E.R. Sharp, e um sem nenhuma repugnância, pois é próprio do nosso pequeno povo fazer um extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte, e socorrer-se desta ou daquela, conforme os transes de sua existência. Se se trata de afastar atrasos de vida, apela para a feitiçaria. Se se trata de curar uma moléstia tenaz e resistente, procuro espírita. Mas não falem a nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo sacerdote católico, porque não há quem não se zangue. Meu filho ficar pagão. Deus me defenda. Joaquim não fazia exceção desta regra e sua mulher, a Ingrácia, ainda menos. Eram casados há quase vinte anos, mas só tinham uma filha, a Clara. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, em, apesar de mais escura, tinha um cabelo liso. Na tês, a filha puxava o pai, e no cabelo, a mãe. Na estatura, ficará entre os dois. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados. A mãe, não sendo muito baixa, não alcançava a média, possuindo uma fisionomia miúda, mas regular. O que não acontecia com o marido que tinha o nariz grosso, quase chato. A filha, a Clara, tinha ficado em tudo entre os dois. Média deles, era bem a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai, crescerá cheia de vapores das modinhas e enfumaçar a sua pequena alma de rapariga pobre com os dengues e a melancolia dos descantes e cantarulas. Com dezessete anos, tanto o pai como a mãe tinham ela grandes desvelos e cuidados. Mais depressa e em graça a venda de seu nascimento, buscar isto, ou aquilo, do que ela. Não que a venda de seu nascimento fosse lugar de badernas. Ao contrário, as pessoas que lá faziam ponto eram de todo o respeito. O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz, que, conquanto pobre, não deixava de ser respeitador e bem comportado. Tinha um aspecto de galho de briga. Entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malaios de apostas. Não possuindo, é preciso saber, nenhuma. Um outro que aparecia sempre lá era um inglês, M.E.R. Persons, desenhista de uma grande oficina mecânica das imediações. Quando saía do trabalho, passava na venda, lá se sentava naqueles característicos tamboretes de abrir e fechar, e deixava-se ficar até ao anoitecer bebericando ou lendo os jornais do Sr. Nascimento. Silencioso, quase taciturno, pouco conversava e implicava muito com quem o tratava seu mister. Havia lá também o filósofo Menezes, um velho hidrópico, que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino, e dizia tolices sobre todas as coisas. Era um velho branco, simpático, com todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes. Aparecia, às vezes, o J. Amarante, um poeta, verdadeiramente poeta, que tiver o seu momento de celebridade em todo o Brasil, se ainda não a tem, mas que, naquela é, devido ao alcool e a desgostos íntimos, era uma triste ruína de homem, apesar dos seus dez volumes diversos, dez sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro menos ele. Anésico, semi-imbecilizado, não seguia uma conversa contínua e falava desconizamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era, chamavam muito simplesmente, o poeta. Um outro freioquentador da venda era o velho Valentim, um português dos seus sessenta anos e pouco, que tinha um corpo curvado para diante, devido ao hábito contraído no seu ofício de chacareiro que já devia exercer há mais de quarenta. Contava casos e anedotas de sua terra, pontilhando tudo de rifões portugueses do mais saboroso pitoresco. Apesar de ser assim decente, Clara não ia à venda, mas o pai, em alguns domingos, permitia que fosse com as amigas ao cinema do méro engenho de dentro. 182 Enquanto ali alguns amigos ficavam em casa tocando violão, cantando mudinhas e bebericando para ti. Pela manhã, logo nas primeiras horas, os companheiros apareciam, tomavam café, iam em seguida para o quintal, para debaixo do tamarineiro, jogar a pisca, com um litro de cachaça ao lado, e aí, sem dar uma vista a dole sobre as montanhas circundantes, nuas, empedroçadas, deixavam-se ficar até a hora do jantarado que a mulher e a filha preparavam. Só depois deste é que as cantorias começavam. Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim pediu-lhe licença para trazer, no dia do aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas. Acedeu. Veio o dia da festa e o famoso trovador apareceu. Branco, sardento, insignificante, de rosto e de corpo, não tinha as tais melenas denunciadoras, nem outro qualquer traço de capa dócil. Vestia-se seriamente com um apuro muito suburbano, sob a tesoura de alfaiate de quarta ordem. A única pelintragem adequada ao seu mister que apresentava consistia em trazer o cabelo repartido no alto da cabeça, dividido muito exatamente pelo meio. Acompanhava o violão. A sua entrada foi um sucesso. Todas as moças das mais diferentes cores que, aí, a pobreza harmonizava e esbatia. Logo o admiraram. Nem César Borja, entrando mascarado, num baile a fantasia dado seu pai, no Vaticano, causaria tanta emoção. Afirmavam umas para as outras, é ele, é ele, sim. Os rapazes, hein, não ficaram muito contentes com isto, e, entre eles, puseram-se a contar histórias escabrosas da vida galante do cantor de modinhas. Apresentado aos donos da casa e a filha, ninguém notou o olhar guloso que deitou para os seios empinados de Clara. O baile começou com a música de um terno de flauta, cavaquinho e violão. A pouca era a dança preferida e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. No intervalo Joaquim convidou, que não canta, seu Júlio. Estou sem voz, respondeu ele. Até ali, ele tinha tomado parte no remo, e, repinicando as cordas, não deixava de devorar com os olhos os bamboleios de quadris de clarinha, quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, animou-se a fazê-lo também, que não canta, seu Júlio. Dizem que o senhor canta tão bem. Esse tão bem foi alongado maciamente. O cantador acudiu logo, qual, minha senhora, são bondades dos camaradas. Consertou a pastinha com as duas mãos, enquanto Clara dizia, cante, vá, já que a senhora manda, disse ele, vou cantar. Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou, amor e sonho. E começou com uma voz muito alta, quase berrando, a mudinha, para depois arrastá-la num tom mais baixo, cheio de mago alangor, cibilando os SS, carregando os RR das metáforas horrendas de que estava cheia o cantoria. A coisa era, em, sincera, e mesmo as comparações estrambóticas levantavam nos singelos cérebros das ouvintes largas perspectivas de sonhos, erguiam desejos, despertavam anseios e visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos e só Clarinha não aplaudiu, porque, tendo sonhado durante toda a mudinha, ficar ainda embevecida quando ela acabou. Dias depois, vindo à janela a caso, era de tarde, sem grande surpresa, como se já o esperasse, Clara recebeu o cumprimento do cantor magoado. Não pós malícia na coisa, tanto assim que disse candidamente a mãe, mamãe, sabe quem passou aí? Quem? Seu Júlio. Que Júlio? Aquele que cantou nos anos de papai, a vida da casa, após a festância de aniversário do Joaquim, continuou a ser a mesma. Nos domingos, aquelas partidas de bisca com o Eleutério, servente da biblioteca, e com Augusto, guarda municipal, acompanhadas de copitos de cachaça, e o violão, à tarde. Não tardou que se viesse agregar um novo comensal, era o Júlio Costa, o famoso mudinheiro suburbano, amigo íntimo do Augusto e seu professor de trovas. Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os quatro pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de parcerada, e pouco bebia. Apesar de não demorar-se pela tarde adentro, podia ir cercando a rapariga, a Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável. Em começo foram só olhares que a moça, com os seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a furto e com medo. Depois, foram pequenas freazes, galanteios, trocados às escondidas, para, afinal, vir a fatídica carta. Ela recebeu, meteu-a no seu e, ao deitar-se, leu-a, sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica, no que diz respeito à ortografia-sintaxe, que se pode imaginar, tinha, em, uma virtude, não era copiada do secretário dos amantes, era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara que, com a sua leitura, sentiu haver nela surgido alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver. Viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, hein, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dono. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida lhe veio. Ele era branco, ela, mulata. Mas que tinha isso? Tinham-se visto tantos casos. Lembrou-se de alguns, que não havia de ser. Ele falava com toda paixão. Ofegava, suspirava, chorava, e os seus seios duros estouravam de virgindade e de ansiedade de amar. Responderia, e assim fez. No dia seguinte, as visitas de costa tornaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe desconfiou e perguntou à filha, você está namorando o seu Júlio? Clarinha. Eu, mamãe, nem penso nisso. Está, sim. Então não vejo. A menina posse a chorar. A mãe não falou mais nisso. E Clara, logo que pôde, mandou pelo Aristides, um molecute da vizinhança, uma carta ao modinheiro, relatando o fato. Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à da sua namorada. O seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era, em tudo, diferente do filho. Cisudo, grave, sério, e até a imponência grotesca do bom funcionário, e não seria capaz de admitir que a namorada do filho dançasse na sua sala. Sua mulher não tinha o ar solene do marido, era, em, relaxada de moldos e hábitos. Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e novidades da vizinhança, mas tinha, apesar disso, uma pretensão íntima de ser grande coisa, de uma grande família. Além do Júlio, tinha três filhas, uma das quais já era adjunta municipal, e, das outras duas, uma estava na escola normal e a mais moça cursava o Instituto de Música. Tiravam muito ao pai, no gênio sobranceiro, no orgulho fofo da família, e tinham ambição de casamentos doutorais. Mercedes, Adelaide e Maria Eugênia, eram esses os nomes. Não suportariam de nenhuma forma Clara como cunhada, embora desprezassem soberbamente o irmão pelos seus maus costumes, pelo seu violão, pelos seus plebeus galos de briga e pela sua ignorância crassa. Pequeno burguesas, sem nenhuma fortuna, mas, devido à situação do pai e a terem frequentado escolas de certa importância, elas não admitiriam, para Clara, senão um destino, o de criada de servir. Entretanto, Clara era doce e meiga, inocente e boa. Podia-se dizer que era muito superior ao irmão delas pelo sentimento, ficando talvez acima dele pela instrução. Conquanto fosse rudimentar, como não podia deixar de ser, dada a sua condição de rapariga pobríssima. Júlio era quase analfabeto e não tinha poder de atenção suficiente para ler o entrecho de uma fita de cinematógrafo. Muito estúpido, a sua vida mental se cifreava na composição de mudinhas delambidas, recheadas das mais estranhas imagens que a sua imaginação erótica, sufocada pelas conveniências, criava, tendo sempre perante seus olhos o ato sexual. Mais de uma vez, ele se vira a braços com a polícia à causa de defloramento e seduções de menores. O pai, desde a segunda, recusara intervir, mas a mãe, dona Inês, a custo de roubos, de choro, de apelo, para a pureza de sangue da família Traço, conseguira que o marido, o capitão Bandeira, procurasse influenciar, a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de 16 anos, a quem o Júlio tinha feito mal. Apesar de não ser totalmente má, os seus preconceitos junto à estreiteza da sua inteligência não permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-o aí, à toa, pelo mundo. O pai, desgostoso com o filho, largaram-o de mão, e quase não se viam. Júlio a Vivianuão da casa ou nos fundos da chá onde tinha gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Era a sua indústria e o seu comércio, esse negócio de galos e as suas brigas em rinhadeiros. Barganhava-os, vendia-os, chocava as galinhas, apostava nas rinhas, e com o resultado disso e com alguns cubres que a mãe lhe dava, Vivianuão tinha dinheiro para vestir-se. Era o tipo completo do vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros bairros do Rio de Janeiro. A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se sempre estar ao corrente dos seus amores. Veio a saber do seu último com clara e repreendeu nos termos mais desabridos. Ouviu-a o filho respeitosamente, sem dizer uma palavra, mas julgou da boa política relatar, a seu modo, carta, tudo à namorada. Assim escreveu, Queridinha, confesso-te que ontem quando recebi a tua carta a minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo à mamãe que lhe amava muito e fazia você as maiores violências. Ficaram todos contra a minha razão porque previnou-te que não ligues ao que lhe disserem. Isso peço-te que prese bem o meu sofreimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio. Clara já estava habituada com a redação e ortografia do seu namorado. Mas, apesar de escrever muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar um galanteador tão analfabeto. Ainda acima, a sua fascinação pelo mudinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiravam toda a capacidade crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado Júlio. Choro, palpitações, anseios vagos, esperanças nevoentas, vislumbres de seus desconhecidos encantados. Tudo isso aquela carta lhe trouxe, além do alho de dedicação e amor ela com que Clara fez resplandecer, na imaginação, as pastinhas do violeiro. Daí a dias, fez o prometido, isto é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. Nos domingos, aparecia, cantava e semelhava ao que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara sentiu alguma coisa de estranho no ventre. Comunicou ao namorado. Qual? Não era nada, disse ele. Era, sim, era o filho. Ela chorou, ele acalmou-a, prometendo o casamento. O ventre crescia, crescia. O cantador de mudinhas foi fugindo, deixou de aparecer a miúdo, e Clara chorava. Ainda não lhe tinham percebido a gravidez. A mãe, em, com o auxílio de certas intimidades próprias de mãe para a filha, desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder, disse tudo. E aquelas duas humildes mulheres choraram abraçadas diante do irremediável. A filha teve uma ideia. Mamãe, antes da senhora dizer a papai, deixa-me ir até a casa dele, para falar com a sua mãe. A velha meditou e aceitou ao vitre. Vai! Clara vestiu-se rapidamente e foi, recebida com a autaneria e uma das filhas, disse que queria falar à mãe de Júlio. Recebeu a esta rispidamente, mas a rapariga, com toda coragem e com sangue freio difícil de crer, confessou-lhe tudo, o seu erro e a sua desdita. Mas o que é que você quer que eu faça? Que ele se case comigo? Fez Clara num só áusto. Ora, esta, você não se enxerga. Você não vê mesmo que meu filho não é para se casar com gente da laia de você. Ele não amarrou você. Ele não amordaçou você. Vá-se embora, rapariga. Ora já se viu. Vá. Clara saiu sem dizer nada, reprimindo as lágrimas, para que na rua não lhe descobrissem a vergonha. Então, ela, então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma qualidade superior. Que, viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente, sem poder aspirar a coisa mais simples a que todas as moças aspiram, para que seriam aqueles cuidados todos de seus pais. Foram inúteis e contraproducentes, pois evitaram que ela conhecesse bem justamente a sua condição e os limites das suas aspirações sentimentais. Voltou para a casa depressa. Chegou. O pai ainda não viera. Foi ao encontro da mãe. Não lhe disse nada. Abraçou-a chorando. A mãe também chorou e, quando Clara parou de chorar, entre soluços, disse, Mamãe, eu não sou nada nesta vida. Uma vagabunda 183 é um caso bem curioso que te vou contar e que me parece digno de registro. Para muitos parecerá fantástico. Mas, como tu sabes, já houve quem dissesse que a realidade é mais fantástica do que imaginamos. Dostoiévski, sim, creio que foi ele, embora não afiance que fosse com estas palavras. Sabes bem como são as palavras dele? Não, mas estou certo que não lhe traz o pensamento. Enfim, isso não vem ao caso. Conta-lá a história. Conto-a-te com todos os detalhes, para que possas tirar dela todo o profundo sentido que tem. Se tratasse de outro, havia de abreviá-la, transformá-la em anedota. Mas, tratando-se de ti, não há nada que seja prolixo para a compreensão de semelhante fato. Eles estavam no campo de Santana e aquelas cutias sempre ariscas e aquelas saracuras de galinheiro, apesar de tudo, não deixavam de dar um toque selvagem naquele jardim educado. O narrador continuou, foi isto há alguns anos passados. Bebiam muito nesse tempo, muito mesmo porque tinha divisa ou tudo ou nada. Além disso, adotam uma freiaz e não sei de que autor, como complemento da divisa. Qual é? Perguntou o outro. O burguês bebe champanhe, o herói bebe aguardente. Essas duas sentenças cobiçadas deviam dar resultados surpreendentes. Deram, como tu sabes, mas eu te quero contar uma que tu não sabes. Duvido, pois vais ver. Não acredito, pois sei todas as tuas proezas desse tempo. Essa proeza, hein, não é minha, é de outro ou de outra. Que outra? Conheceste Elzira? Sim. Aquela vagabunda aqui é a casa do Guaco, na Rua do Carmo. É isso mesmo. Aquela vagabunda aqui é a casa do Guaco, na Rua do Carmo. É isso. Homem. Pelo modo que falas, parece que tiveste paixão ela. Não tive paixão, mas sou-lhe grato. Que? Lembras-te bem que ela bebia conosco calistos de Guaco? Lembro-me bem. E que ela tiver um passado de lustre, de opulência, no alto mundanismo. Perfeitamente. Contudo, Freio Derico, eu penso que ela exagerava um pouco. É verdade. Aquele caso que ela nos contou de ter perdido uma noite, não sei em que jogo, em São Paulo, 80 contos, não me parece verossímil. Entretanto, não é só isso. Todas as sumidades da República haviam sido seus amantes. Ora, isso não é possível, porquanto muitas delas, quando começaram, eram pobretões que não podiam aspirar a semelhante objeto de luxo. Tens razão. Mas, uma coisa, quando me recordo Delzira, só me vem à mente o seu famoso chapéu de chuva de alpaca, com que, às vezes, quando embriagada, desancava um qualquer e ia parar no xadrez. Eu, quando me vem ela à lembrança, com a sua fisionomia triste, fanada, é com seu orgulho de ter tido muito dinheiro, meios tão baixos. A observação é boa. Ela não parecia ter dor em recordar os belos dias passados. Parecia antes ter prazer. Afinal, que tem ela com a tua história? Estavas fora, lá, para Alagoas. Continuei a freia quentar o guaco, onde ia todas as tardes encontrar os companheiros. Ocasionalmente topava com Alzira e pagava-lhe um cálice. As nossas relações eram as mais amistosas possíveis. Ela me contava as histórias de aventuras passadas, quer as de jogo, quer as de amor, e eu as ouvia para aprender a vida com aquela mulher batida pela sorte, pelo infortúnio e pela maldade dos homens. Gostava até da emoção que ela sentia, narrando o seu triunfo, quando, trepada no alto dos carros de carnaval, era aclamada pelas famílias, nas ruas apinhadas onde passava. Pelo modo que ela me contava esses episódios, julguei que Alzira nesses dias se supunha resgatada. Talvez tivesse razão. Coitada. Fez o outro. Bem, como te contava, ia sempre ao guaco e, em certo dia do pagamento, lá fui. Tinha os vencimentos quase intactos na algibeira. Encontrei-a. Sentei-me e pedi cerveja. Ela não quis. Ficou no seu cálice habitual. Em dado momento, ao passar o proprietário, o Martins, tu te lembras dele? Pois não. Disse-lhe, Martins, vê quanto te devo. Ele respondeu e, logo que ele se afastou, Alzira perguntou-me, Frederico, tens dinheiro? Disse-lhe que sim. E ela me pediu, podes passar cinco mil réis? Não me fiz esperar e dei-lhe uma nota de cinco mil réis que tinha na algibeira do colete. Ela aguardou e continuou a conversa. Veio a hora de sair e de pagar a despesa atual e as passadas. Martins fez a soma e tirei da algibeira da calça o grosso do dinheiro, dando-lhe uma nota que satisfizesse a conta. Logo que o Martins se dirigiu ao balcão, ela me disse ao ouvido, tu não podes dar mais cinco mil réis? Disse-lhe peremptoriamente não. Não teve um momento de hesitação. Levantou-se e atirou-me a nota na ponto. Foi saindo e descompondo-me baixamente. Era muito mal criada. Pensei isso e o Martins aconselhou-me a evitá-la. Isso, um acontecimento posterior, em, fez-me julgá-la melhor. É daí que, vais ouvir, passaram-se meses e, para publicar um livro, meti-me em complicações. Se o livro deu dinheiro eu não sei, porque só perdi com ele. Entretanto, fez um sucessozinho, mas, caí de roupas etc. Uma noite estava sentado entre desanimados, como eu, num banco do Largo da Carioca, considerando aqueles automóveis vazios, que lhe levam algum encanto. Apesar disso, não pude deixar de comparar aquele rodar de automóveis, rodar em torno da praça, como que para dar ilusão de movimento, aos figurantes de teatro que entram um lado e saem pelo outro, para fingir multidão. E como que me pareceu que aquilo era um truque do Rio de Janeiro, para se dar áreas de grande capital movimentada. Estava assim, quando me bateram ao ombro. Oh! Freideriquinho! Quem era? Era Alzira. Queria ela alguma coisa? Queria dar-me? Nada mais. O quê? A passagem do bonde. Tu não a tinhas? Tinha. Disse-lhe isso até, mas o meu aspecto era da mais completa miséria. Minha roupa estava cebosa, meu chapéu de palha muito sujo, cabeludo, barba velha, e, além de tudo, sobreviera-me uma frequeza de pálpebras, que me obrigava a usar os sinistros óculos escuros de mendigo semicego. Apesar da minha recusa, ela insistiu de tal modo, de forma tão cheia de piedade e ternura, que me pareceu uma cruel desfeita não lhe aceitar o cruzado. Aceitaste? Aceitei. Curioso. Está aí a vagabunda do guaco, meu caro Chaves. Levantaram-se. Saíram do jardim rio a de vento da noite, misteriosa e profunda. Era anunciado pelo ascender dos lampiões de gás e o piscar dos globos de luz elétrica. Naquele magnífico fim de crepúsculo. A barganha 184 e o turco, desde muito cedo, andava pelos subúrbios a mercar aqueles coloridos registros de santos. Havia um São João Batista, com a sua tanga, o seu bordão de pastor e o seu inocente carneiro que olhava doce tudo o que via fora da estampa. Havia um Cristo com o coração muito rubro à mostra, coroado de espinhos, e os olhos revirados para o céu que naquele dia estava lindo. De um profundo azul cobalto, havia uma ceia em que Jesus presidia, mansueto e resignado, apesar de se saber traído. E havia muitos outros santos e santas que o turco levava, alguns enrolados, mas outros diante do seu peito arquejante das suas caminhadas de humilde bufarinheiro, daquelas modestas paragens da cidade. E ele ia, compra, senhor, muita bonita, das casas, às vezes, lá saía uma mulher ou outra, de cores as mais variadas, e indagava com desprezo, olá, o que é que você leva aí? Miguel José parava, aproximava-se da porteira e respondia, santa, senhora, muita bonita, que santos tem? Muitas, senhora, tudo é bonita. Desenrolava os registros e a rapariga começava a examinar. De repente, à vista de uma daquelas oleografuras, ela gritava, Leocádia, Leocádia. Lá do interior da casa respondiam, que é. A outra codia, vem cá, vem ver uma coisa. Vinha uma outra rapariga e aqui estava, recomendava, mostrando um dos quadros do turco, vê só como é lindo este menino Jesus. A outra examinava e concordava. O turco se animava e perguntava, não quer compra ele? Uma delas e ao encontro da pergunta do bufarinheiro, quanto é? Barata, senhora. Quanto? Dois mil réis. Xiii, meu Deus. É caro, muito mesmo. O pobre ambulante não fazia negócio algum, e continuava com a sua carga sagrada para humilhar aquelas ruas que são mais propriamente veredas. Ainda se houvesse árvores, sombra que amaciasse aquela manhã quente, embora linda e cristalina, o seu ofício seria suportável, mas não as havia. Tudo era descampado e as ruas eram batidas pelo sol em chapa. Lá ia ele. As calças ficavam-lhe pelos tornozelos. O chapéu era de feltro, mas não se sabia se era preto, azul, cinzento. Tinha todas as cores próprias a chapéus dessa espécie. Em um pé calçava uma botina amarela. Em outro, um sapato preto. Cumpra, senhor, coisa bonita de Deus. Cumpra. Foi dizendo isto a um petulante crioulo, muito preto, de um preto fosco e desagradável, cabeleira grande, gordurosa, repartida ao alto, e o chapéu a dançar-lhe em cima dela. Foi dizendo isto a ele que lhe ia acontecendo uma grande desgraça naquela manhã. O negro, ao ouvi-lo, chegou-se muito junto ao turco e indagou com um ar autoritário. Que é que você está dizendo? O humilde armênio pensou logo que tratava com um soldado de polícia paisana. Pois lhe parecia que, na terra em que estava, todos os pretos são soldados e podem prender todos os armênios. Com essa convicção, Miguel José respondeu cheio de respeito e acatamento. Dizia, senhor, cumpra santo muita bonita. O negro perfilou-se todo, tomou uns ares judiciais ou policiais. Chegou o chapéu de palha para a testa e disse, você parece que não é civilizado. Como, senhor? Sim, você é herege, inimigo de nosso senhor. Não, senhor. O preto desarmou-se um pouco de seus ares judiciais ou policiais. Tornou-se mais suave. Quis fazer de penetrante sagaz. Perguntou, você come carne de porco? E Miguel José olhou as montanhas pedregosas que ele via lá, longe, esbatidas no azul profundo da manhã. Ressaltando quase inteiramente na ambiência translúcida do dia. E lembrou-se da sua aldeia armênia, das suas cabras, das suas ovelhas, dos seus porcos. A sua fisionomia dura contraiu-se um pouco e os seus olhos de carneiro quiseram chorar de recordação, de sofrimento, de mágoa. Ele se encheu todo de uma pesada tristeza. Mas pôde responder, sim, senhor, eu coma. Então você é cristã? Insistiu o preto. Sim, senhor. Diga, senhor, sou cristão. Admira. Que, senhor, porque você diz vender, comprar santos, como se diz então? Troca-se. Aprenda. Está ouvindo. É falta de respeito. É sacrilégio dizer comprar ou vender santos. Aprendeu? Sim, senhor. Obrigada, senhor. E o crioulo se foi, deixando o pobre armênio arrasado mais aquele déspota que passava sobre a sua pobre raça. Mas mesmo assim, continuou na sua mercância. Lá se foi ele aquelas ruas de tão caprichoso nivelamento que permite as carroças que lá se arriscam andarem no ar com burros e tudo. Lá ia ele. Cumpra, senhor. Muita bonita. Subia, descia ladeiras, parava nas portas, mas não fazia negócio algum. Num pequeno campo, encontrou uma ação de crianças a empinar papagaios. Parou um pouco para ver aquele divertimento interessante que as crianças da sua terra não conheciam. Veio um pequenote. Oh, Zé. O que é que você leva aí? Santo, menina. Pede mamãe. Compra uma. Ora, esta. Lá em casa tem tanto santo. Para que mais um? Vende ali. Aos bíblias. Miguel José percebeu bem a malícia da criança, pois de uma feita caíra na tolice de oferecer um registro a essa espécie de religiosos e se vira atrapalhado. Não que o tivessem maltratado, mas um deles, baixinho, com pinça e nês muito puro de vidros cristalinos, o levara para o interior da casa, lera-lhe uma ação de coisas de um livro e depois quisera que ele se ajoelhasse e abandonasse os registros. Noutra não cairia ele. Continuou o caminho, mas estava cansado. Ansiava uma sombra, onde repousasse um pouco. Havia muitas árvores, mas todas no interior das casas, nas chacaras, nos quintais ou nos jardins. Uma assim pública, na margem da rua, em terreno abandonado que o abrigasse aí, uns dez minutos, ele não encontrava. E seria tão bom descansar assim fazendo seu minguado almoço, para continuar até a tarde a sua faina, vendo se ganhava pelo menos uns dez ou cinco tostões de comissão com a venda daquelas coisas sagradas. E continuou o seu caminho, tendo sempre exposta diante do peito a imagem de Cristo, coroado de espinhos, a mostrar o coração muito rubro, com os seus misericordiosos olhos a procurar o céu, naquela manhã muito linda, de um profundo azul cobalto. Afinal, achou uma mangueira, maltratada, cheia de ervas parasitas, a crescer na borda do caminho, num terreno desocupado. Sentou-se, tirou da algebeira um naco de pão dormido, uma cebola e pôs-se a comer, olhando as montanhas pedrocentas que as somavam ao longe e lhe faziam lembrar a terra natal. Ele não tinha nenhum nítido pensamento sobre a vida, a natureza e a sociedade. Não tardou que se lhe viesse juntar um companheiro. Era também um volante como ele, mas a sua mercância era outra, menos espiritual. Vendia sardinhas, de que trazia um cesto cheio. Era um português, cheio de saúde, de força, de audácia. Vinha suado, mais do que o armênio. Entretanto, não dava amostras de ter ressentimentos nem do som nem da dureza do seu ofício. O armênio olhou-o com inveja e pensou de si para si. Como é que esse homem pode ser alegre? Pode ter esperanças? O português, sem auxílio, arreou o grande cesto na sombra e sentou-se também cheio de confiança e desembaraço. Foi logo dizendo, bons dias, Patrício. Miguel José fez uma voz sumida. Bom dia, senhor. O português, sem mais aquela, observou. Qual senhor? Qual nada? Cá entre nós, é você para baixo. Estude senhor é lá para os doutores. Não é para nós que andamos aqui os tombos. E amendo o comunicativo. Que diabo? Ó Patrício, que tu comes pra aí? O turco disse-lhe e o Manuel da Silva considerou. Lá na minha terra. Há quem goste disto. Mas eu nunca me acostumei. Cebola para mim. Só na comida. Numa beacalhoada. Ah! Miguel José continuava a mastigar sua cebola com pão. Enquanto o Manuel da Silva contava a férias. Contada que ela foi. Disse bem alto. Pela hora que é. As coisas não vão mal. Até o meio dia vendo tudo. Guardou o dinheiro na bolsa que tinha tiracolo e perguntou subitamente ao companheiro de acaso. Você já vendeu muito hoje? Patrício. Nada. Senhor. Está você a dar com o tal de senhor. Pergunto se você já vendeu alguma coisa hoje? Homem. Nada. O que é que você vende? Santo. Senhor. Santo. Sim. Santo. Deixa ver isto. Como é? Fez o português curioso. O armênio passou-lhe os registros coloridos e o vendedor de sardinhas pôs-se a olhá-los com espanto e deslumbramento artístico de aldeão simplório. Achou tudo aquilo bonito. Aquele Jesus. Mostrando o coração. São João. Com carneirinho. O menino Jesus. Tudo muito lindo aos seus olhos maravilhados de camponés cândido e enfeitiçado pelas coisas do senhor vigário. Refletiu de si para si. Coisas tão bonitas. Se não as vendeu, é porque este turco é mesmo burro. Comigo, já as tinha vendido, ganhado dinheiro e ficado com algumas, pra por lá no quarto. Veio-lhe uma ideia. Patrício. Você quer fazer um negócio? Os olhos de carneiro do armênio luziram mais forte e com mais esperança. Qual é? Perguntou ele. Tenho ali na cesta cerca de vinte mil réis de sardinhas, vendidas a duas um vintém. Se você vendê-las a vinte, ganha o dobro. Quer você trocar estes santos pelo cesto de sardinhas? Miguel José rapidamente pesou os prós e contras da operação comercial. Sabia bem, experiência própria, que a população, até as crianças, se mostrava refreatária a mercadoria espiritual de que ele era portador, e, pelo que lhe vira ainda agora nas mãos, a do seu companheiro não se portava da mesma forma. Em se tratando de sardinhas, as coisas não corriam da mesma maneira como no tocante a santos. Considerou bem e logo respondeu, tá feita, senhor. Os dois se despediram e trocaram de carga. Miguel José voltou a passar pelos mesmos lugares em que oferecer aos registros, sem nenhum resultado. Mas, quando pregou as sardinhas, não teve mãos a medir. Vendeu-as a vintém, então fez escambos de compensação e, de tal forma correram-lhe as coisas que, dentro de três horas, tinha vendido tudo. Podia pagar os registros à loja e lucrava cinco mil e tanto. Manuel da Silva, o alegre português das sardinhas, saiu muito ancho com seus registros, mas não foi logo vendê-los. A freugalidade do turco tinha lhe dado uma fome extraordinária. Procurou uma casa de pasto e comeu a fartar, acompanhado de um bom martelo de verdasco. Bem alimentado, satisfeito, dispôs-se a trocar o São João Batista. Menino Jesus, correndo a sua freiguesia de peixes e crustáceos, batia as portas. Mamãe, dizia uma criança, está aí o seu Manuel. A mãe perguntava lá de dentro, ele traz camarão? Não, mamãe, quer vender santos? Para que dê-o agora, seu Manuel? Ora, vejam só. Vender santos? Diga a ele que não quero. Decidiu outra maneira. Ele foi percorrendo em vão sua freiguesia das sardinhas, sem mercar uma única estampa religiosa. A sua alegria matinal se ia e todo o seu desgosto se voltava terrível contra ele mesmo. Não fora o turco que o embrulhara, fora ele mesmo que propusera aquele negócio. Era castigo. Ia tão bem com as sardinhas, para que fizera aquela barganha. Andou até quase a noitinha e nada vendeu. Ao recolher-se, ainda quis ver as oleografuras que o haviam deslumbrado. Mirou uma, mirou outra e, olhando-as firmemente, refletiu. Se não fosse faltar respeito devido a nosso Senhor Jesus Cristo, que aí está, eu havia de dizer que tudo isso são coisas do diabo que aquele turco me impingiu. Nunca mais. A irremediável falta do meu antigo colega, continuava a frequentar a casa do velho Florencio, cujas conversas muito apreciava. A sua residência era fora da cidade, em um sítio lá pelas bandas de Campo Grande. Bem tratado, com muita laranja, capados, galinhas, perus, e a casa de moradia era vasta e tinha muitos cômodos. Ele morava com a filha, mando meu antigo colega, uma mocetona, irmã deste, e um seu irmão, que poderia ter aí os seus cinquenta e poucos anos, um tipo acabado de pequeno proprietário rural das nossas terras. Este irmão, o mais moço dos quatro, sendo que dois já eram mortos, tinha tido uma mocidade acidentada, e, aos quarenta e poucos anos, sossegara, fazendo-se o mais plácido roceiro que se pode imaginar. Aposentando-se Florencio no lugar de Escrivão do Almoxarifado da Marinha, viera ele morar com o irmão ali, acompanhado da filha, viúva com dois filhos, um dos quais, o homem, como já disse, fora meu colega no internato secundário. Quando cismava, sem mesmo me anunciar, ia aos sábados para lá, dormia e todo domingo, fosse a cavalo pelos arredores, fosse jogando o solo, nós três, ele, o irmão e o traço, passava o eu na maior satisfação. Não era lugar bonito, mas era ação, e toda a gente do velho Florencio era de uma meguice para mim de me encher de saudades quando saía de manhã, segunda-feira, para vir para a morrinha da repartição. Calhou aquelas segunda-feiras caírem dia que era do recebimento da sua aposentadoria no tesouro. Florencio disse-me logo, pela manhã, na segunda-feira, você, bandeira, acompanha-me até o tesouro, que quero ir com você até o pão de açúcar, no tal bonde aéreo, sendo os primeiros dias do mês e eu não tendo faltado até ali, podia bem acompanhá-lo no passeio que premeditava. Florencio contava perto de setenta anos, mas ainda era forte, pisava com a liberdade e segurança e a sua conversa tinha o pitoresco e o encanto singular de ser como as memórias vivas do Rio de Janeiro. Muito observador, com uma memória muito fiel para data e fisionomias, tendo vivido em certas rodas de algum destaque, podia-se, conversando com ele, saber a vida anedótica do Rio de Janeiro, quase desde a coroação e sagração de Pedro II, em 1841, até nossos dias. Apreciava muito isso, e, sem precisar provocá-lo, bastava um incidente qualquer, uma velha casa avistada, em qualquer parte, um encontro, um sobrenome, para ele me contar histórias pitorescas da vida social, política, sentimental ou escandalosa do segundo reinado. Saímos do tesouro logo que recebeu o seu dinheiro, e fomos em demanda do Largo de São Francisco. Notei que ele olhava para um lado e outro, como procurando alguém, quase no meio da praça, quando atravessamos, em direitura à rua do ouvidor, veio ao seu encontro um homem, não muito velho, orçando-o aí pelos quarenta e poucos, mas avelhantado, sujo mesmo, barba a fazer. Era mulato claro, de feições regulares. Logo que se apertaram as mãos, Florencio disse ao outro, você não foi ao tesouro. Atrasei-me, e gaguejou, sem encontrar desculpa. O velho meu amigo não esperou que ele a encontrasse e foi dizendo, você não toma juízo, onde você está morando. No mesmo quarto, seu Florencio, que não vai para casa descansar um pouco. Seu Florencio, é longe. Aqui sempre faço os meus biscates. Bem, tome lá, Ernesto. E puxou uma nota de dez mil réis e deu-lhe, sentindo o olhar do Ernesto uma doida vontade de ir-se, logo que sentiu o dinheiro na algebeira. Afinal, deixamos o rapaz e reinsetamos o caminho da rua do ouvidor. Eram quase duas horas da tarde e o largo de São Francisco, se bem que decaído do antigo movimento, quando todas as linhas de bondes de São Cristóvão e Tijuca nele paravam, tinha alguma agitação. Emparelhávamos com a estátua, quando o velho Florencio me disse, você conhece esse homem? Não. É filho do Visconde de Castanhal. Como? O capitalista. Sim, o capitalista. Não se acredita. Vou contar a você como ele o é. Quando Castanhal chegou aqui era simplesmente José da Silva. Homem tenaz, abriu. Onde hoje é a luxuosa rua Gonçalves Dias, antiga dos atoeiros. Uma casa para vender leite em copos, em garrafas e laticínios. Não havia dessas casas na cidade e logo foi a delícia freguesando. Silva tendia a freguesia na sala e no interior, para encher as garrafas, lavar os copos, cozinhar para ele e tratar da sua roupa. Tinha uma preta com quem vivia amasiado. Na rua Gonçalves Dias, canto de do ouvidor, naquela é, vinham parar os bondes do Jardim Botânico, cujo título era então inglês. José da Silva lembrou-se de gelar o leite, isto é, por certo número de garrafas mergulhadas no gelo, que vinha da América do Norte, nos ois dos navios, pois ainda não se havia descoberto o processo de fabricá-lo artificialmente. O leite gelado pegou, como se diz, e sendo o lugar freio e aquentado, em breve José da Silva viu-se obrigado a aumentar a casa que até aí só tinha duas portas. Um outro Silpatrício invejou-lhe a sorte e Silva, finório que era, tratou logo de passar o estabelecimento adiante com um grande lucro. Mas, eu não contei a você uma coisa. Qual é? O Silva e a crioula tiveram um filho e o mulatinho cresceu até os cinco ou seis anos, na leiteria de Silva, conhecido dos fregueses como filho dele. Assim o conheci. Passaram-se cinco ou seis anos sem que o soubesse do Silva, criou-lhe filho. Quando, indo a Catumbi e passando na porta de uma estalagem, vejo aproximar-se de mim uma crioula que me tratava pelo nome. Disse-me que era rapariga de José da Silva, em cuja casa de laticínios me conheceu. Há três anos, ela falar, ele, o Silva, a abandonara, para casar-se convenientemente. Nada dera a ela nem ao filho, e a sua vida, com o pequeno Ernesto, havia sido até aquele dia um tormento de angústia e de misérias. Mandei que me procurasse em casa. Morava esse tempo com minha mãe e irmãos na rua do Senado, numa casa de altos e baixos, com uma chá que dava para o morro já desaparecido. Falei à minha mãe que a admitisse em casa o que ela cedeu. E, minha vez eu, que já estava na marinha, consegui colocar o molecote no arsenal como aprendiz. Minha mãe morreu etc. etc. O pequeno prosperou, aprendeu a ler, fez-se em breve oficial, e, quando acabamos com a casa paterna, ele pôde armar a sua e sustentar a mãe. Parecia marchar muito bem e Ernesto nunca me deixou de procurar. Gostei sempre dele, pois era bom filho, honesto, zeloso e digno de toda a proteção. Ah, não sei que desgosto recalcado nessa gente. Não sei que ponto freaco, que rachadura, que eles acabam sempre arrebentando de alguma forma. Este Ernesto depois da morte da mãe deu em beber. Perdeu o emprego e vive agora como você vê. Tenho muita dele. Dou-lhe dinheiro, sabendo mesmo que é para beber. Mas não sei que coisa me diz que tenho alguma culpa nas carraspanas que transformaram esse rapaz ou na razão da transformação que o levou a bebedeiras contínuas. Que me apiedo dele, do seu vício e lhe dou dinheiro. Que pai! Não há muito que censurá-lo. Hoje, não sei, mas, naquele tempo, essas ligações preliminares, introito e prefácio do venerável casamento com bênção sacerdotal e sacramental da igreja, eram admitidas, e as suas rupturas simples, inflexíveis, assim como a do Silva com a mãe do Ernesto, não vexavam ninguém. Os futuros sogros, para dar o sim aos futuros genros, só admitiam uma coisa, e que elas, as rupturas, se realizassem e os seus genros futuros nunca mais procurassem. Não só as raparigas, o que era justo, mas o filho ou filhos também. Nós tínhamos chegado à avenida central. A moderna via pública tinha o movimento do costume. Os mesmos mirones, os mesmos estafermos com as mesmas caras idiotas para as mulheres e moças que passavam. Subitamente, Florencio pega-me pelo braço e, apontando, diz, Você sabe quem é aquela moça que vai ali? Onde? Com aquelas duas senhoras? Quem é? E a filha mais moça do Castanhal? É irmã do Ernesto que acabamos de deixar. Ainda me demorei olhando pelas costas a moçoila que seguia em direitura a rua do ouvidor, E considerei bem o seu vestuário caro, na moda, de cujo corpete surgiu o pescoço bem modelado de uma linda tinta e moreno claro. Sua Excelência 187 O ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde duas horas estiver a sonhar com aquele momento. Ansiava estar só, só com o seu pensamento. Pesando bem as palavras que proferira, relembrando as atitudes e os pasmos olhares dos circunstantes. Isso entrara no colpé depressa, sofrerego, sem mesmo reparar se, de fato, era o seu. Vinha cegamente, tangidos sentimentos complexos, orgulho, força, valor, vaidade. Todo ele era um poço de certeza. Estava certo do seu valor intrínseco. Estava certo das suas qualidades extraordinárias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava eram nada mais, nada menos, que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viram os douridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. As obscuras determinações das coisas, acertadamente, haviam emerguido até ali, e mais alto o levaluíam, visto que só ele, ele só e unicamente, seria capaz de fazer o país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham. E ele sorriu, quando essa freiaz lhe passou pelos olhos, totalmente escrita em caracteres de imprensa, em um livro ou em um jornal qualquer. Lembrou-se do seu discurso de ainda agora, na vida das sociedades comunas dos indivíduos. Que maravilha! Tinha algo de filosófico, de transcendente, e o sucesso daquele trecho, recordou-se dele inteiro. Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinoz e Spencer, como Solon, Justiniano, Portaliz e Eiringue, todos os filósofos, todos os juristas afirmam que as leis devem se basear nos costumes. O olhar, muito brilhante, cheio de admiração, o olhar do leader da oposição, foi o mais seguro penhor do efeito da freiaz. E quando terminou, ó Senhor, o nosso tempo é de grandes reformas, estejamos com ele, reformemos. A cerimônia mal conteve, nos circunstantes, o entusiasmo com que esse final foi recebido. O auditório delirou. As palmas estrogiram. E, dentro do grande salão iluminado, pareceu-lhe que recebia as palmas da terra toda. O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa pareciam como um só traço de fogo. Depois, sumiram-se. O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos olhos se abriam desmedidamente. Não havia contornos, formas, onde eles pousassem. Consultou o relógio. Estava parado? Não, mas marcava a mesma hora e o mesmo minuto da saída da festa. Cocheiro, onde vamos? Quis arriar as vidraças. Não pôde, queimavam. Redobrou os esforços, conseguindo arriar as da frente. Gritou ao cocheiro. Onde vamos? Miserável, onde me levas? Apesar de ter o carro algumas vidraças arriadas, no seu interior fazia um calor de forja. Quando lhe veio esta imagem, apalpou-o bem, no peito, as grãs cruzes magníficas. Graças a Deus, ainda não se haviam derretido. O leão da Birmânia, o dragão da China, o lingão da Índia estavam ali, entre todas as outras, intactas. Cocheiro, onde me levas? Não era o mesmo cocheiro. Não era o seu. Aquele homem de nariz adunco, queixo longo com uma babicha. Não era o seu fiel Manuel. Canalha, para. Para. Se não caro me pagarás. O carro voava e o ministro continuava a vociferar. Miserável, traidor. Para. Para. Em uma dessas vezes voltou-se o cocheiro. Mas a escuridão que se ia, aos poucos, fazendo quase perfeita, só lhe permitiu ver os olhos do guia da carruagem, a brilhar de um brilho brejeiro, metálico e cortante. Pareceu-lhe que estava a rir-se. O calor aumentava. Pelos cantos o carro chispava. Não podendo suportar o calor, despiu-se. Tirou a galoada casaca, depois o espadinho, o colete, as calças. Sufocado, estonteado, parecia-lhe que continuava com vida. Mas que suas pernas e seus braços, seu tronco e sua cabeça dançavam, separados. Desmaiou. E, ao recuperar os sentidos, viu-se vestido com uma relis libre e uma grotesca cartola. Cochilando a porta do palácio em que estivera ainda pouco e de onde saíra triunfalmente, não havia minutos. Nas proximidades um copé estacionava. Quis verificar bem as coisas circundantes. Mas não houve tempo. Pelas escadas de mármore, gravemente, solenemente, um homem. Descia os degraus envolvido no fardão que despira, tendo no peito as mesmas magníficas grã-cruzes. Logo que o personagem pisou na soleira, de um só impeto aproximou-se e, abjectamente, como se até ali não tivesse feito outra coisa. Indagou. 5. Ex. A quero carro. A matemática não falha a 188. Embora ainda não esteja aposentado de todo, já me julgo completamente desligado do emprego público que exerci, na Secretaria da Guerra, durante 15 anos. A vida de cada um de nós, que é feita e guiada mais pelos outros do que nós mesmos, mais pelos acontecimentos fortuitos do que qualquer plano traçado de antemão, arrasta-nos, às vezes, nos seus pontapés e repelões, até onde nunca julgaríamos chegar. Jamais imaginei, em dia algum da minha vida, ter de ir parar naquele casarão do campo de Santana e testemunhar as sábias e pressurosas medidas que os presidentes da República e seus ministros da guerra põem-me em prática para eficaz defesa armada do Brasil. Mas sucessos imprevistos da minha vida com dolorosas desgraças domésticas, num instante de necessidade e angústia, levaram-me até ali, fizeram-me ver bem profundamente, de excelente lugar na plateia. Uma das partes mais curiosas da administração republicana. Não me despedi ainda do lugar, mas, de qualquer modo, hei de fazê-lo. E, quando de todo o fizer, penso bem que o farei sem saudades. E não é propriamente ser ele, fosse outro. Creio que se daria o mesmo. Neste como naquele, nesta ou naquela profissão, tenham-se as melhores ou piores aptidões. O que se nos pede nessa sociedade burguesa e burocrática é muita abdicação de nós mesmos. É um apagamento da nossa individualidade particular. É um enriquecimento de ideias e sentimentos comuns e vulgares. É um falso respeito pelos chamados superiores e uma ausência de escrúpulos próprios. De modo a fazer os tímidos e delicados de consciência não suportar sem os mais atrozes sofreimentos morais a dura obrigação de viver. Respirar a atmosfera deletéria de covardia moral, de panurgismo, de bajulação, de pusilanimidade, de falsidade, que é a que envolve este ou aquele grupo social e traz o sossego dos seus fariseus e saduceus. Um sossego de morte da consciência. Os delicados de alma, nos nossos dias, mais do que em outros quaisquer, estão fatalmente condenados a errar toda parte. A grosseria dos processos, a embrumação mútua, a hipocrisia e a bajulação, a dependência canina, é o que pede a nossa é para dar felicidade a um jeito burguês. E é dos registros e dos tabelhões. Mas é o tempo das maiores falsificações, e é dos códigos, sendo também o tempo das mais vivas ladroeiras, e é das polícias aperfeiçoadas, apesar de que é o tempo dos fiadores, endossantes, etc. Verificando-se nele os maiores calotes, e é dos diplomas e das cartas. Entretanto, sobretudo, entre nós, é o tempo da mediocridade triunfante, da ignorância arrogante escondida atrás de diplomas de saber, etc., etc. Quem fez nas primeiras idades uma representação da vida cheia de justiça, de respeito religioso pelos direitos dos outros, de deveres morais, de supremacia do saber, de independência de pensar e agir, tudo isto de acordo com as lições dos mestres e dos livros, e choca-se com a brutalidade do nosso viver atual. Não pode deixar de sofrer até o mais profundo do seu ser e ficar abalado com esse traumatismo para toda a vida, desconjuntado, desarticulado, vivendo aos trombolhões, sem norte, sem rumo e sem esperança. Um espírito que criou para si um ideal de vida muito diferente do que a nossa atual de fato apresenta, conclui que tanto vale ter isto ou aquilo, que os homens são insuportáveis, tolos, injustos e que devemos vê-los, ricaços ou generais, doutores ou curandeiros, carvoeiros ou almirantes, ministros e os seus sábios secretários, na sua hipocrisia de tartufos, na sua miséria moral, na sua abjeção necessária, como atores de uma comédia que nos deve fazer rir, sem esquecer de ter deles, pois os seus esgares, as suas pinturas, as suas roupagens brilhantes de reis, de príncipes, de papas ou os trapos de mendigos que os vestem, a sua caracterização, enfim, tem destino ganhar dinheiro, a fim de que não morram de fome, sem que me atribua qualidades excepcionais, detesto a hipocrisia e isso digo que deixo o emprego sem saudades, nunca o amei, jamais o prezei, no começo, se tivessem respeitado justamente a dignidade do meu juramento, o meu trabalho e as qualidades de burocrata que eu tinha como todos os outros, talvez mudasse de sentimento, e, mesmo, como tantos outros, me tivesse deixado anular comodamente no ramerrão burocrático, não quiseram assim, revoltei-me, e, desde essa revolta, sei que os meus desastres são devidos muito a mim e um pouco aos outros, daí para cá, todo o meu esforço tem sido livrar-me de tal lugar, que é para minha consciência um foco de apreensões, transformando-se ele em um inquisitorial aparelho de torturas espirituais que me impede de pensar tão somente no esplendor do mistério e rir-me à vontade desses bonecos sarapintados de títulos e distinções que, não sem vírgula me fazem gargalhar interiormente para mais perfeitamente gozar a bronca estultícia deles, a minha sociedade agora não será mais a dos simuladores do talento, do trabalho, da honestidade, da temperança, será dos defreioquias, dos toquias, dos ratés de todas as profissões e situações, mas que sabem perfeitamente que falta é confessada e a meia falta, e também que Sardana Palo 189 poderoso mandou pôr como seu epitáfio às seguintes e eloquentes palavras fundei Tarsu e um Kali, entretanto, aqui estou morto, antes, em, de esquecer totalmente os episódios desses meus quinze anos de vida que deviam ser os melhores dela, mas que me foram os de maiores angústias, quero registrar algumas passagens curiosas que observei, e também curiosas figuras que conheci, durante eles, todo mundo está disposto a acusar os burocratas desta ou daquela coisa feia, mas poucos lembram das partes de certa espécie que são de pôr um cristão doido, há algumas que são verdadeiramente importunas, insuportáveis e de desafiar a paciência de Jó, no meu tempo de secretaria, havia lá muitos, e, de tão renitente espécie, eu me lembro de um preto de quase setenta anos, forte ainda, que, em um mês, fez entrar mais de dez requerimentos, pedindo a mesma coisa, chamava-se Agostinho Petra de Bittencourt e tinha sido músico de um batalhão de voluntários da pátria, que estivera no Paraguai. 190 dizia-se filho de um padre Petra que morrera há mais de cinquenta anos, deixando uma incalculável fortuna, em barras de ouro e pedras preciosas, em moedas de ouro e prata, que se achava depositada no tesouro, era seu herdeiro, como seu filho, e, quando bem interrogado, Agostinho dizia que o padre era branco. Entretanto, não seriam precisos grandes conhecimentos antropológicos para dizer-se, à primeira vista, que o herdeiro de fortuna tão grande não tinha nem uma gota de sangue caucásico. Um jornal daqui chegou a tratar do caso, mas anos se passaram e só ele não deixou de falar na famosa herança. A sua demanda com o Ministério da Guerra, em, era de outra natureza e muito mais prosaica, tendo vindo a lei que dava vitaliciamente aos voluntários da pátria, sobreviventes, o soldo dos postos e graduações com que foram dispensados. Ao terminar a guerra, Agostinho requereu-lhe fosse concedida a semelhante pensão como mestre de música. A contabilidade da guerra, consultando os documentos originais da E, as folhas de pagamento, denominadas na linguagem militar relações de mostra, só encontrou o nome de Petra como músico de primeira classe. O velho não se conformou e, daqui e dali, arranjou uma biblioteca de ordens do dia da guerra contra Lopes, que ele sobraçava dia e noite, onde o seu nome figurava como mestre de banda. Armado contra elas, Agostinho foi a ministros, a secretários de sua excelência, a ajudantes de ordens de sua excelência, a todo pessoal majestoso que recebe luz de sua excelência, queixar-se da imaginária injustiça de que vinha sendo vítima. Não havia nenhuma, mas Petra atribuía aos empregados da contabilidade má-fé, dolo, falsidade administrativa, quando eles tinham cumprido o seu dever. Como, em geral, todos os requerentes, o pobre músico de batalhão só se queixava dos pequenos, e os grandes, ao receberem as suas queixas, aconselhavam que requeresse. E ele requeria sem dó nem piedade. Anos e anos levou ele pelos corredores do quartel-general, sobraçando a sua biblioteca belicosa, requerendo, resmungando, reclamando e um mês até deu entrada a mais de dez requerimentos no sentido da sua modesta pretensão. À vista desse exemplo e de outros mais significativos, talvez, mas pouco pitorescos, é de crer que o império e a literatura patriótica da ocasião tenham posto no espírito dos voluntários do Paraguai grandiosa as esperanças de toda a ordem. É mesmo vez o de todos os governos, quando precisam de soldados para suas guerras, isso fazerem. O nosso não podia fugir da regra e, ao se ver a braços com o El Supremo do Paraguai, se não disse freioncamente aos voluntários, se voltassem, não teria mais que trabalhar para viver, prometeu com certeza grandes coisas, pois todos com o que tratei estavam possuídos de uma forte convicção dos deveres do Estado para com eles. Foi, naturalmente, esse sentimento multiplicado, quadruplicado, decuplicado, centuplicado e também deformado no espírito simples, primitivo e vaidoso de um ingênuo e ignorante preto que levou o major honorário do exército, voluntário da pátria, José Carlos Vital, ao mais completo dos desastres que se pode imaginar. Vital foi há anos uma figura popular do Rio de Janeiro. Todos devem lembrar-se de um pretinho muito baixo, miúdo, feio, com feições de pequeno símio, malares salientes, lábios moles, sempre úmidos de saliva, babados mesmo, que era visto passar pelas ruas principais, fardado de major honorário, com uma banda obsoleta na cintura, um espadagão antediluviano, de colarinho extremamente justo e botas cambaias, onde se lembrar, força, pois essa figura pouco marcial era o major José Carlos Vital. Para obedecer à justiça, diga-se que todos olhavam com respeito. Aos poucos, envaideceu-se com isto e não perdoava continência, brados d'armes e outras cerimônias militares devidas a seu posto. Ficou irritante e cavava assim a sua ruína. A vaidade matou-o, como veremos. Nos seus tempos áureos de major, era vital um simples servente do arsenal de guerra. E, quando deixava suas humildes funções, lá, no cafofo, nas proximidades do atual mercado, envergando solenemente a farda e sobraçando com o braço esquerdo o espadagão, não era raro que, na primeira tasca, aceitasse o copo de Paraty e contasse, encostado ao balcão da venda, a gente humilde e tresmalhada daquelas paragens às suas proezas guerreiras. O arsenal era naquele tempo local escolhido quase sempre, para embarque ou desembarque de figurões de toda a ordem e nacionalidade. E, quando isso se dava, o major julgava-se obrigado a comparecer com seu fardão, o seu espadagão, o seu colarinho sujo, as suas botas cambaias e o seu charuto de Tostão. Às vezes mesmo, com tal toilete, apresentava-se no Palácio do Catete, para cumprimentar o Presidente da República, em dias festivos. É fácil de imaginar como a presença de semelhante herói quebraria a harmonia de tão solenes e graves cerimônias demais obedientes ao protocolo e às regras de precedência. Mas o major, voluntário da pátria, que era, nunca quis convencer-se de que o seu heroísmo ficava mal em tais lugares e devia somente brilhar no Largo da Sé, no Dumoura e em outras molduras dessa natureza que lhe eram adequadas e próprias. Um belo dia parece um branco, e modestamente vivendo em Pernambuco, recebendo também a tapa de exilado lá, como seu homônimo preto recebia aqui. Abre-se inquérito, cada um dos José Carlos Vitais apresenta as suas provas de identidade. A indagação da verdade é feita com o máximo critério e imparcialidade, acabando-se concluir que o de Pernambuco é o autêntico, embora o daqui não tenha procedido de má fé. O festejado herói do Largo do Moura, do Beco da Batalha, 191 o orgulho das últimas pretas minas que conheceram o princípio ao barro, 192 perde as zonas, o emprego, a etapa de asilado, em viúva do fardão, para assumir-se dentro de um velho freaque de paisano vulgar, e aquela satisfação de ser major, com as suas honras, privilégios, garantias e isenções, esvai-se, some-se, foge da sua triste vida de filho sem pai e que da mãe não tenha mais vaga lembrança. Essa satisfação infantil que lhe resgatava os padecimentos de criança desvalida e levada em tenra idade, como se verificou, para os campos de batalha, essa satisfação se aniquila completamente como se o destino não lhe quisesse dar, nos seus últimos dias de vida e savan e poeril consolação, como se não lhe quisesse dar a mínima ilusão de felicidade, a ele que passara toda a existência esmagado, humilhado, sem prazeres, sem alegrias, talvez, mesmo as mais vulgares. Ah! A vaidade! Chamei de van e poeril a consolação que podem dar as honras e que invadessem o major. Será verdade? Seis tanta gente disputá-las, seis tantos homens, de condições de riqueza e instrução mais variadas, requestá-las que estou disposto a crer que errei quando assim as qualifiquei. Não poderei citar muitos casos de pedidos delas, porque quase todos, comuns de argumentação e motivos, me escaparam da memória. Mas um ser sobremodo grotesco, viveu-me sempre na minha lembrança e, ainda hoje, quando dele me recordo, causa-me riso. Conto! Um voluntário da pátria chamou em seu auxílio, ou tentou chamar, aritmética para obter o justo honorário a que se julgava com direito. O senhor José Pédias de Oliveira, porteiro adido do extinto hospital do Andaraí, vivo ainda, como são também os outros dois seus colegas. Aquele o de, era um velho pesadão, curto de membros e de corpo, com umas abundantes e longas barbas mosaicas, ventre proeminente acentuado na sua redondeza. Voscava, que, de quando em quando, aparecia na secretaria, a fim de procurar com seu amigo, funcionário dela, o livro dos voluntários da pátria. Só ele conhecia esse livro e ele o pedia com a máxima insistência. A sua voz cava não permitia grandes gritos, mas, assim mesmo, nos dias de reclamação, conseguia encher os corredores e as salas com o seu rouco vozeiro. Quem o visse, nesse transe, poderia apreciar o gesticular desenfreado com que acompanhava a sua abafada gritaria e o cuidado constante que tinha, para não lhe caírem as calças perna abaixo. Movia todas as partes do corpo que permitiam o movimento, os braços, as pernas, a cabeça, o pescoço, e falava, falava, se migritando. Queria o tal livro para resolver ou justificar os seus direitos, que tinham o apoio da matemática. Era, argumentava, tenente honorário e fora tenente da polícia do Paraná. Ora, dois mais dois são quatro. Logo, ele possuía quatro galões, o que equivale a dizer que era major e, como tal, tinha direito à patente desse posto. De alguma forma, pense-o agora, o senhor José Dias de Oliveira tem razão. Se o esoterismo positivista da geometria e do cálculo tanto concorreu para o 15 de novembro, não é demais que a cabala da tabuada de somar auxiliasse a pretensão do porteiro adido do antigo hospital do Andaraí. Dois mais dois igual quatro. Ele é, portanto, major. A matemática não falha.